Lucas Forjarim, de número 4, é o Angelito, de número 5, é o João Pedro Xexê. A de número 6, é o Romulon Fernandes, de número 7, é o Felipe Dalsim, de número 8, o Wagner da Silva. Aí preparando a de número 9, o Simon Cavalli, de número 10, o Alisson Sandro. A de número 11, eu tenho o seu Adacir Carlota, de número 12, o Jefferson Lopes, de número 13, é o Thiago Suá, de número 14, o João Manuel. A de número 15, o Gabriel Santim Machado, de número 16, é o surfista Rodrigo Alexandre. A de número 17, o Augusto Rickman, de número 18, virei no Nicolas Ribas. A de número 19, vai preparando a boca do Brett para mim, o Alex Schmidt, e a de número 20, o Thiago Vieira. A 21, é o Gilson Santo. A 22, eu tenho o Alain Coutinho, a 23, é o Thiago Bergamo. A de número 24, eu tenho Israel Frey, de número 25, o Igor Fagundes. A de número 26, eu tenho o Jorge Fontanella. A de número 27, o Jerônimo Oliveira, a 28, o Rodrigo Rodrigues. A de número 29, o Roda dos Passos, de número 30, o Joel Sandrade. A de número 31, o Felipe Jardim. A de número 32, é o Kleber Krizia. A de número 33, eu tenho o Laçador William Dias. A de número 34, o Eduardo Cruz. E a 35, o Yuri Teixina. Virando a página, a de número 36, eu tenho o Darlan Nunes. A de número 37, o Luiz Pedro. A de número 38, o Felipe Valga. A de número 39, venho com o Paranaense, Natan Pepe. A de número 40, o Caçapava. A de número 41, Matheus Dabla. A de número 42, João Vítor Manade. A 43, é do Zinho Biazon. A 44, o Pedro Luiz. A 45, eu tenho o Laçador Pérgues Molina. A 46, é Luanda Silva. A 47, o Silvio Neto. A 48, o Nereu Borgi. E as 49, eu tenho ele. E a Andrade. A de número 50, o Paulo Roberto. A 51, o Herkes Souza. A 52, o Pedro Guaranha. A de número 53, o Menino Caminhão. Ica do Lima. A 54, eu tenho ele. O Cauã Bueno. A 55, o Rafael Castro. A 56, é o Frutinha. A 57, eu venho com o Josué de Souza. A 58, é o Cristian Tune. A 59, o Wagner De Cali. A de número 60. Fechando os 60 sonhos em busca de uma só realidade, eu tenho o Marcos Leandro. Aí, preparando o portão do Brecht. A comissão jogadora está lá por baixo. Assim que me liberar, nós vamos atracar, então. Vamos atracar, então. Olha aí, que show, que prazer, que alegria estar trabalhando pela vez primeira com essa máquina da sonoplastia. Esse menino que vem para brilhantar ainda mais o nosso trabalho. E a gente que é narrador realmente sabe que uma narração jamais será a mesma sem o trabalho desse pessoal, sem o trabalho de um DJ, sem o trabalho de um sonoplasta, seja assim, conforme você gosta de chamar, conforme você gosta de dizer. Estará trabalhando ao nosso lado, DJ Quatizinho, ele que vem representando o estado do Mato Grosso do Sul. Que prazer, que alegria estar conhecendo pela vez primeira e trabalhando ao lado dessa máquina da sonoplastia brasileira. Vai preparando pra nós, então. Vai preparando a comissão jogadora já nos seus postos. Alô, Laurimar, canal do LASC, show de trabalho mais uma vez, hein. Sem sombra de dúvida, é fácil de trabalhar quando a gente tem qualidade, hein. E aqui nós encontramos o número 1, Tayhane Diável e o Elkerson, a Fazenda TE. E o terceiro duelo do Tayhane Diável, a trouxe o que tinha de bom, o que tinha de melhor. Pra essa edição, mais uma vez, pra ser um show. É 250 mil, é 210, é nada. E tem 60 nomes em busca de um sonho. Olha aí, você que gosta de um jogo, você que gosta de fazer a sua aposta, gosta de fazer a sua fezinha. Estamos junto com a Bete Rodeio. A Bete Rodeio que veio pra você, que gosta do jogo, hein, irmão. Olha aí, nós vamos anunciando pra você que gosta de apostar. Que o link está no chat e o QR Code na tela também, hein. Acessa lá, acessa lá o chat da Bete Rodeio e entra pra dentro do jogo, hein. Aposta no seu ídolo. Aposta naquele que você acha que faz as 210. E chega chegando. Junto conosco nesse jogo, falamos em nome da Bete Rodeio. Em nome também da Instância Mime. Em nome da VFR Seriais. Olha o nosso patrão Vitinho. Em nome também da MPB Laço Ceras e Tintas. Nós falamos em nome também da Comercial 21. Em nome da Supremo Rets. Esses são alguns dos nossos apoiadores. O pessoal que acredita no nosso trabalho. Vamos embora. Vai preparando a porteira do Brecht Maicon, Delphys, Alain Soares e Forjanini. É os três primeiros que nós levamos. Atenção, comissão, jogadora. Vai falando com nós pra nós ver se nós estamos copiando aí a pedido do pessoal da Master. Isso. Que show. Acho que tá bom, irmão. Tá bom. Estamos só pelo ok do Tayami, diz a comissão. Da Barra do 100, do Tayami, do Elker, nos dando o ok. Nós vamos iniciar a vigésima primeira volta do Duelos das 210 Armadas. Nesse momento, cada laçador já vai chegando. Nós temos aqui 60 nomes, senhoras e senhores. 60 nomes e 60 sobrenomes. 60 histórias que cada um que está aqui, é claro que tem em sua memória, em seu subconsciente. É claro que cada um não deixou os seus lares sem a ideia, sem a vontade de alcançar o objetivo de 210 Armadas. Nesse momento, quando o relógio marca exatamente 15 horas e mais 9 minutinhos, nós estamos só pelo ok da comissão organizadora pra nós iniciar, na minha humilde forma de pensar. Isso. Somente o trator passar, nós vamos liberar. Isso. Na minha humilde forma de pensar, nós estamos numa das maiores laçadas do Brasil. Nos dos maiores desafios do Brasil. E cada laçador que está aqui, sem sombra de dúvida, não está aqui em vão. Cada um acreditando no seu sonho. Cada um acreditando na tua história. Cada um acreditando naquilo que realmente te fez chegar até aqui. E se você veio até aqui, senhor cavaleiro, você pode chegar até lá onde a grama é verde, a água é cristalina. Uma boa sorte a cada laçador. E desta forma também, eu não desejo só uma boa sorte. Eu desejo também pra você, Maicon Delphi, autorizado, que você jamais esqueça o gigante laçador que há dentro de cada um de vocês. E desta forma eu digo pros outros 59, o laçador que segue vivo dentro de cada você. Abriu a Porteiro. É linda demais. É linda demais. Aí vai, fabuloso. O F200 viajou. Eu quero ver Forjanene. Eu quero ver chegando. Começou de novo o jogo. Eu quero ver trabalhando pra nós. É boa e boa. É boa e boa. Tá no portão do Bret. Já vai chamando pra nós. Eu quero ver Forjanene. Quero ver Angelina da 4. Eu quero ver o João Pedro chegando. Da de número 5. Homem, bota no portão. Homem, bota no portão do Bret. Já vai abrindo. Já vai jogando. Botando mais uma. É boa, Armada. É boa, Armada. É boa, Armada. Isso tem que gostar do jogo, viu, irmão? Homem, bota. Tem que gostar do jogo, viu, João Pedro? Eu quero ver chamando. Bora, bora, bora. Pra fora do Bret. Tem boi gavetado. Vamos viajar. Vamos embora, vamos embora. 21ª volta. Eu quero ver. Tá no portão do Bret. São 60 nomes. 60 sobrenome. Eu quero ver Romulão, Fernando. Eu quero ver a 6. Eu quero ver a 7 do Felipe Dalsinha. É de número 8. Eu tenho o Wagner da Silva. Vamos embora. Chegou a hora de nós provar pra aqueles. Chegou a hora de nós provar pra aqueles que duvidaram um dia da tua história, meu irmão. É boa, Armada. Aí vem chamando pra nós. Agora já vai João Pedro. Agora passou de boa. Já vai o Romulão. Eu quero ver Romulão chegando pra mim. Tá no portão. Eu quero ver Felipe Dalsinha. Já prepara pra mim. O Wagner da Silva. Aí prepara de número 9. Ele é o Simon Garfield. De número 10. O Alis do Santo. Vamos embora. Tem que crescer pra cima deles. E pula nela, irmão. Vamos embora. Pula nela. É boa, Armada. É boa, Armada. Já liberou o Romulão. O Felipe Dalsinha. Eu quero ver Wagner Silva. Aí vai pulando. Aí vai pulando pra dentro da rinha. Vamos embora. Vai caindo o pulinho. Porque nós vamos saber. Vamos embora. De quarta a domingo. Nós vamos. E nós estamos atrás. Vamos embora. Vamos de 210 armada. Eu quero ver. Tá no portão do Bret. Já vai abrindo. Já vai jogando mais uma. Eu quero ver. Chegando pra mim. Agora já vai levando o Wagner da Silva. Tá por serrar. Tá por serrar. Aí vai o missioneiro. Eu quero ver. Saimão Cavale. Saimão Cavale no portão. É Branca Armada que passou. É Branca Armada que passou. Vamos embora. É Branca Armada que passou. Realmente. Realmente. Eu achei que ia demorar. Pra aparecer a primeira Branca. Mas todo mundo foi pro descanso. Almoçou muito bem. Almoçado. Almoçado. Mas daí na primeira volta. Que nós iniciamos. Almoçado. Almoçada. Oh meu Deus querido. Não deu pra ele. Vem saindo agora. Botada ali a corda. É boa do missioneiro. É boa do missioneiro. E daí irmão. Almoçado. Quero ver de número 11. Eu quero ver o Sol da Sir Carlota. Eu quero ver a 12. Eu quero ver a 12. Eu quero ver a 3. Eu quero ver o Thiago Soares. Almoçado. Eu confesso pra vocês. Que faz tempo. Que acabou aquela conversinha de irmão. Almoçado. Já vai chamando. Almoçado. É bom. Chega disso. Almoçado. Aqui tá ficando. Eu quero ver Jefferson Lopes chegando. Almoçado. Abriendo a porteira. É boa do Sol da Sir. Agora levantada a corda. Eu quero ver a 13. Tiago Soares. Quero ver a 14. João Manuel. O Gabriel Santin. Chegando de número 15. A 16. É Rodrigo Alexandre. A 17. O Augusto Rickman. A verdade é essa. Tem que chamar o jogo pro teu lado, irmão. Almoçado. Porque Xoxo ninguém. Almoçado. 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 Agora Tiago Soares. É o nome da fera brasileira. Almoçado. Vai liberando pra mim. Tiago Soares. Quero ver João Manuel. Chegando a 14. Aí já libera pra mim. É de número 15. O Gabriel Santin. Machado. A 16. É o surfiz da Rodrigo Alexandre. A 17. É Augusto Rickman. É Castor da Radori. DJ Quartezinho. Almoçado. Nós vamos até. Até as 16 horas com vocês. Almoçado. Está no portão do Brand. Já vai abrindo a porteira. Almoçado. Vai abrindo a porteira. João Manuel. Se foi. Eu vou dizer pra vocês. Isso aqui não é uma corrida. Almoçado. Mas isso aqui nunca foi uma corrida. Almoçado. Porque a cadeira que Deus escreve. É o teu nome irmão. Outro pode até chegar na frente. Mas não senta. Eu quero ver chamando pra nós. Agora é abrindo a vida. É abrindo a vida. Está no portão do Brand. Já vai chamando pra mim. Eu quero ver. Aí vai Rodrigo Alexandre. Eu quero ver Augusto Rickman. Chegando aí. Prepara pra mim. A 18. Eu quero ver. O Nicolás Riba. A 19. Alex Smith. A 21. Tio Tiago Vilda. A 21. Tio Sou Santo. Vamos embora. Nós estamos em busca de saber. Vamos embora. Quem vai vencer. O seu próprio limite. De quarta a domingo. Vamos embora. Pra saber se temos um homem de 210. Ou não. Vamos embora. Passou pra ali. A boa armada. Já virei ali. A 18. Chegando o Liga. Eu quero ver Alex Smith. Eu quero ver a 19. Chegando a 20. Eu Tio Tiago Vilda. A 21. É Gilson Santos. A 22. O Alan Coutinho. Vamos embora. Vamos embora. Mas vou dizer outra coisa pra vocês. Um homem pra fazer 210. Armada. Vamos embora. Ele tem que ter um diferencial. Um algo a mais. É dentro do seu coração. Eu quero ver. Tá valendo agora. A botada da cor. O meu lá. Chegando pra mim. A boa armada. Eu quero ver. A 20. É Tiago Vilda. A 21. Tem o Gilson Santos. Chegando. Vamos embora. Pantera. Vamos embora. Pantera. Tá na hora de abrir a porta da jaula. E botar de novo a fera que vive dentro de você. Pra ronhar. Viu Pantera. Eu quero ver. Chamando pra mim. No portão do Brett. A botada da cor. A Tiago Vilda. A 21. Chegando o Gilson. Eu quero ver. A 22. Alan Coutinho. A 23. É o Tiago. O meu lá. Tá no portão do Brett. É a boa armada. É a boa armada do Tiago Vilda. Já passou pra ali. O Pantera abriu pra fora. Rasgou. O meu lá. Abriu pra fora. Rasgou. O meu lá. Passou pra ali. É a boa armada. É a boa armada. É a boa armada. É a boa armada. Carregou pra mim. Tá no portão do Brett. Já vai chamando. Eu quero ver. Já vai chamando pra mim. Agora mais uma. O meu lá. Alan Coutinho. Chegando. Eu quero ver Alan Coutinho. Chegando no portão. E preparou pra mim. A 23. É o Tiago. A 24. O que é o Rafael Freita. A 25. Eu tenho o Igor Fagundi. A 26. É o Jorge Fontanella. Alan Coutinho. O meu lá. Tá no portão do Brett. São 60 nomes. Alan Coutinho. São 60 laçadores que deixaram os seus lares. Os seus afazeres pra vir até aqui. Eu quero ver chamando pra nós saber se realmente. Alan Coutinho. Se nós quebramos o feito de 200 armadas da vez passada. Alan Coutinho. Bora botar ali. Agora mais uma. Chegando pra mim. A 24. O Rafael Freita. A 25. Igor Fagundi. A 26. Eu tenho o Jorge Fontanella. Alan Coutinho. Bota no portão. Vem irmão. Vem irmão. Vem irmão. Porque é longe do Brett. Alan Coutinho. Alan Coutinho. Eu não vi até hoje ninguém ficar conhecido e ficar famoso. Alan Coutinho. Alan Coutinho. Chega chegando Israel. Você foi o Igor Fagundi chamando. Eu quero ver. A 26. É Jorge. Aí prepara pra mim. É no portão do Brett. A 27. O Jerônimo. Ele virou a 28. Eu tenho o Rodrigo Alexandre. Alan Coutinho. Alan Coutinho. Alan Coutinho. Alan Coutinho. Feito um serviço pra minha boa armada. Aí já liberou o Igor Fagundi. Quero ver Jorge. Eu quero ver Jorge. Ele tá no portão. É boa armada o Igor Fagundi. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu copiar de novo. Irmão. Vamos embora. 26. Chega do Jorge. Aí já libera pra mim. Jerônimo Oliveira. Eu quero ver 27. Eu quero ver 28. É Rodrigo Le Rodrigues. A 29. O rodado dos passos. A de número 30. O João Alcandrade. A 31. Felipe Jardim. Repete pra mim. Bola. É branca armada. Vamos embora. É branca armada. O Jorge. Vem que tem. Vem que cabe. Vamos embora. Vem que pra ficar famoso é só dentro da raia. Vamos embora. Só dentro da raia. Já liberou pra mim. Eu quero ver mais uma. Eu quero ver mais uma. Tá na pegada. Agora já vai chamando. Vamos embora. Tá na pegada. Agora já vai chamando. Agora já liberou. Vamos embora. Já liberou. Já vai trazendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, verdade. Vamos embora. Já liberou pra mim. Tá na pegada. Agora já vai chamando mais uma. Vamos embora. Já vai chamando mais uma. Agora já vai trazendo pra mim. Eu quero ver Rodrigo. Rodrigo levando. Eu quero ver. passou pra ali a Bormada, é Bormada o Rodrigo Rodrigo já foi pra mim ali o rodazinho chegando aí já libera, tá no portão, aí já libera tá no portão, quero ver, tá navegando, já vai trazendo agora mais uma, homem embora, passou Joel o senhor Andrade chegando, 31 Felipe Jardim eu quero ver 31 Felipe Jardim, tá na porteira, agora passou pra ali a Bormada, é Bormada, é Bormada é ponto brasileiro, passou pra ali, já vai Joel, se aguarda, aí já abriu a porteira 31 Felipe Jardim, a 32 é Cleber Crescia eu quero ver 32 é Cleber Crescia, chegando na porteira do Brecht, é boa, é Bormada já liberou o seu livro Jardim, eu quero ver 32 é Cleber Crescia a 33, William Dinha, é a 34 Eduardo Cruz, é a 35, Yuri Teixeira vamos que o gado é bom, vamos que o gado é bom vamos que o gado é bom, vamos que o gado paga 250 mil, é Bormada, é Bormada já vai Cleber Crescia chegando eu quero ver, tá no portão aceitando Cleber Crescia, a fera embretada pra ti o boi do sonho embretado pra ti, vamos embora Cleber Crescia, eu quero ver 33 chegando, William Dinha, já prepara pra mim a 34 Eduardo Cruz, é a 35 William Teixeira, vamos embora eu juro pra vocês que eu tô sonhando com 210 armadas, vamos embora aguardemos então, a comissão me diz o pessoal da Souta me diz pra dar uma seguradinha, o pessoal ajeitando uma lida, o gado chegando e aí nós atraquemos alocotezinho, tem moda boa não tem, deixa a viajar olha aí, informando vocês que está trabalhando na parte da fotografia na parte da filmagem esse grande parceiro, o João Leal aí do Cautry MS e também a Ana Oliveira é por conta deles, registrando cada armada, cada armada um flash cada armada um vídeo eu tenho certeza que é os melhores do Brasil nosso parceiro João Leal também a Ana Oliveira estão registrando e junto conosco também esses meninos que fazem a cobertura por todo o Brasil está junto conosco o Foco no Laço está junto conosco o Mocheiro Oficial e também o Falando de Laço é eles que vão levar até o povo do Brasil inteiro tudo o que acontece no terceiro duelo do Tayan de Ávila o que acontece é é é é é é é é Olha aí, aproveitando que o pessoal está dando uma lida aqui no brete número 1, mais uma vez nós vamos informando para vocês que gostam do jogo, hein? Para vocês que gostam de fazer uma fezinha, de fazer uma aposta, é Bete Rodeio. Você que ainda não segue, entra lá no Instagram da Bete Rodeio, entra lá no aplicativo e faça a sua aposta, irmão. Está na hora de apostar nos melhores do Brasil, que sem sombra e dúvida, esses 60 nomes que estão junto conosco, vale a pena, irmão. Vale a pena fazer o seu joguinho e quem sabe se for um homem de sorte apostar no cara certo, levaram a bolada desse final de semana do terceiro duelo do Tayan. Obrigado. 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 Olha aí, vai liberando então Seguimos o jogo, seguimos a batida Seguimos a tocada, 32 é o Clube de Cris Eu quero ver a 33, William Dias A 34, Eduardo Cruz A 35, Willi Teixeira chamando Vamos embora, vamos embora, 250 mil, 210 Armada, é o terceiro duelo do Tainha Vamos embora, vamos embora, se quiser adquirir Os produtos da Fazenda tem O soft, as camisetas e as camisas Vamos embora, é lá, é lá, é lá O lado da Copa, é lá que tá sendo vendido Vamos embora, a marca da Fazenda tem a marca do Tainha Eu quero ver chegando pra mim Botar ali a corda, é boa e boa É boa e botar no portão do Brando, já vai O William Dias, já passou pra ali o Eduardo Cruz Agora o Willi Teixeira chegando Aí prepara a 36, eu tenho o Dorlano, hoje eu tenho a 37 Luiz Pedro, é boa armada É boa armada, é ponto brasileiro, já liberou pra mim Eu quero ver o Willi Teixeira chegando Eu quero ver, tá na pegada do portão aí Já liberou o Willi Teixeira, eu quero ver Eu quero ver mais uma, tá no portão aí Vem pra mim, Darlan Nunes, eu quero ver 37, Luiz Pedro, 38, Felipe Valga Eu quero ver 39, Natapé, eu vou botar no mais um É feito o serviço, é boa armada É boa armada, passou o Willi, já foi Darlan Agora vê, chegando o Luiz Pedro, agora Ó, me bota 38 Oh, meu Deus querido, é a Branca Armada É Branca Armada pra um homem que vinha de 100% de aproveitamento Agora passei Agora passei, Luiz Pedro, já vai chamando Agora mais uma pra mim, agora já liberou o Luiz Aí o Felipe Valga Eu quero ver Felipe Valga chegando pra mim A 39, eu tenho Natapé, a 40, é o Caçabamba A 41, Matheus Ávila, a 42, o João Vitor Mainardi Eu quero ver, tá no portão do Branca Já vai abrindo o porteiro, é botada mais uma É botada mais uma, é feito o serviço Eu quero ver Felipinho Valga chegando pra mim A terra de Tubarão, Catarinense, mandada lá, acorda Aí vem Natapé, vai Paraná Aí vai Paraná, aí vai Paraná, no portão do Branca Eu quero ver mais uma Eu quero ver mais uma, é feito o serviço pra ele É bormada, é bormada, é bormada, é bormada Aí já liberou pra mim O Natapé chegando, aí já vem o Caçapava Eu quero ver Caçapava chegando Tá na pegada agora, já liberada Homem bota na pegada Agora já liberou pra mim Agora já vai chamando Agora quero ver mais uma Homem bota, quero ver mais uma Chegando pra mim, é bormada É bormada do Pepinho, é boa do Pep Legal, já vai abrindo o porteiro Caçapava em 41, Matheus Ávila, a 42, João Vitor Mainardi A 42, o Biazão 44, é Pedro Luiz Homem bota na pegada Prepara pra mim, a 45, é pera que esmolindo Homem bota no bordão Já passou pra ele O Caçapava é boa do Caçapava rosto É boa do Gancho, passou pra ele Eu quero ver chamando Matheus Ávila, foi ele Homem bota, já foi ele Já vai trazendo agora mais uma Homem bota, já vai trazendo mais uma Já feito o serviço pra ele Eu quero ver chamando Matheus Ávila Eu quero ver João Vitor Mainardi agora Aí vai Matheus Ávila na frente da comissão Jogadora vai abrindo pra fora Botado ele a corda Alô, você que tá ligado com a gente Pelas lentes mágicas do Canal do Laço Um beijo, um abraço no coração De cada um de vocês, é formada Eu quero ver João Vitor Mainardi chegando Aí já libera, aí já libera, aí já libera Eu quero ver, já vai liberando Eu quero ver Duzinho, Biazão chegando Eu quero ver S1, S1, já vai liberar o Piavé Homem bota, já vai liberar o Piavé Eu quero ver Pedro Luiz chegando Eu quero ver Pedro Luiz chegando Aí vem pra nós, amém O Pereguês Molina, 45, 46 Eu quero ver, tá no portão do Brett É boa, segura, segura Passou Duzinho, seguremos Passamos Duzinho, seguremos A pedido da comissão jogadora Ok, é boa do Duzinho E aí nós seguremos O Brett De número um Fora Homem bota, se liberou Então seguimos ali Eu quero ver Eu quero ver Pedro Luiz chegando 44, tá no portão do Brett Aí já vem viajando Eu quero ver Paulista Rojado Já vem pra mim a 45 Eu quero ver Piavé Que esmolinda Homem bota na pegada Já liberou Pedro Luiz Já vai São Paulo da Garu Eu quero ver Piavé Que esmolinda Alô, nosso parceiro Márcio Teixeira Alô, do Coragem Alô, Fabinho Lopes Essas máquinas do São Paulo Da narração brasileira Eu quero ver, tá no portão do Brett Agora passou Pia Que esmolinda É bormada É bormada Eu quero ver Luan da Silva chegando Aí vem 46 Tá no portão do Brett Aí já prepara pra mim o Silvio Neto Aí prepara pra mim a 48 Nereu Banjo Eu quero ver 49 O Irian de Andrade A de número 50 O Paulo Roberto 51 É bormada 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 Aí vai pra mim o Luan Eu quero ver Silvio Eu quero ver 47 chegando Homem bota 60 nomes 60 sobrenomes Homem bora É uma só realidade Homem bora Onde é que tá morando O homem de 210 armada Ou Os homens de 210 armada Homem bora É só o cara lá de cima que sabe Homem bora É somente Deus que sabe O que vai acontecer no domingo E nós estamos aqui Pra contar a grande história Homem bora Passou o ali Adói Boa Do Luan da Silva Agora passou o Silvio Neto Eu quero ver chegando Aí prepara 48 Eu tenho Nereu 49 Preparando 50 51 52 53 Homem bota no portão O gato da condição A pista da condição Homem bora Então não vejo o motivo De não chegar um atrás do outro Homem bora Um atrás do outro Igual o Sogrigo E o outro é a Bormada É a Bormada É a Bormada É a Liberoneira Eu quero ver chegando Pra mim 49 no portão Homem bora É a Fazenda até aí Homem bora Vamos embora Final do ano Tem o primeiro reality do laço Homem bora O primeiro reality do laço Vai ser aqui irmão Homem bora Homem bora Tá na pegada Vão ficar confinado Estilo BBB É estilo Big Brother Brasil É o primeiro reality do laço É Gaúcha Amarela É Tayan Elker É a Fazenda até aí Homem bora Tá na pegada Passou pro Leonel Eu chegando E essa realmente É a música oficial Do reality do laço Eu quero ver Tá no portão A seguida é uma brechinha Nós vamos Nós vamos largando Pro Brasil Eu quero ver É a Bormada É a Bormada Já vai Paulo Roberto Já vai chamando o Elker 51 Eu quero ver 51 Tá no porteiro do Brecht Homem bora Tá na pegada Já liberou pra mim Já vai o Elker Agora a Fazenda até aí Já liberou pra mim Agora mais uma Aí vai chamando o Elker Souza Eu quero ver 52 É Pedro Guaranha É a Branca do Elker Era um homem Que vinha de 100% Homem bora Tá na pegada Já liberou 52 Eu quero ver o Pedro Guaranha Chegando aí com o 53 Eu quero ver também O Ícaro Lima Aí vai o menino Vai forte Vai forte Vai firme E nos arreio Eu quero ver o Piavenha Pequeno no tamanho gigante Com o laço na mão Já liberou o Ícaro Lima Eu quero ver o menino caminhão Homem bora Vamos embora Eu digo pra você Menino caminhão Homem bora Talvez seria uma laçada Como essa Homem bora Que nós tiramos Aquele bitrem Que tá andando conosco Homem bora Que nós tiramos Aquele peso das costas Homem bora Passou pra ali É bom armado O Pedro aí Passou o Pequeno Lima Chegando com a 1 Eu quero ver 54, 55 O Rafael Casta 56 é o Frutinha É a 57 É o Josué Dessou 58 é o Cristão Antônio A 59 É o Wagner Decaira 60 é o Marco Leandro E aí viremos a monta E aí viremos a monta É bom armado Aí passou pra ali Eu quero ver Tá no portão Eu quero ver Tá no portão Já vai abrindo jogando Eu quero ver Já vai abrindo jogando Já vai chamando mais uma Agora já passou pra ali Aí vai Fruta Maldito Como é conhecido No laço brasileiro Eu quero ver Josué Eu quero ver Josué O Josué do Internacional Da Vacaria Eu quero ver 58 O domador Cristão Antônio Chegando pra mim É bom armado É bom armado É boa do Frutinha Passou o Josué Agora botado Ele acorda na frente Da comissão jogadora Homem bora A verdade é essa O que tinha de melhor no Brasil A Fazenda até Trouxe pra trabalhar No terceiro duelo É do Tayan de Ávila Eu quero ver Tá no portão Do Bret É bom armado Aí passou o Cristão Eu quero ver o Wagner Decaira Prepara pra mim O 60 do Marco Leandro E aí já prepara Maicon Delves Agora pra abrir Da volteada nova Aí prepara pra mim É Master Sonorização É branca armada 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 De um homem De 100% Que judiaria Eu quero ver Tá no portão Do Bret É branca do Cristão Doña 58 59 Larguei o Wagner Eu quero ver Tá no portão Já libera pra mim O Marcos Leandro Chegando Eu quero ver Tá na pegada Eu quero ver Tá na pegada Do portão do Bret Agora passou Pra linha É boa armada É boa armada Marcos Leandro Chegando aí Já libera Já libera Já libera De número 1 Eu quero ver Maicon Delves A volta nova A cada volta Uma nova história A cada volta Um novo sentimento Viu Maicon Delves Vamos embora Como foi na edição passada Viu fabuloso A cada volta Um jeito A cada volta Um sentimento A cada volta Uma respiração Viu fabuloso Vamos embora E por que não sonhar Em aumentar mais 10 E mais uma vez E mais uma vez Ter o seu nome consagrado Nos anais O laço cumprido É boa armada É boa armada Eu virei a planilha Então chamei Homem bota na pegada E vai chamando Para nós Agora mais uma Eu quero ver Doceiro chegando Homem bota Te pinta doceiro Te pinta doceiro Homem bora E vem pra guerra Homem bora A guerra é essa Se nós estamos fardados Nós temos que defender A cor do nosso país A cor da nossa bandeira Abriu pra fora Se enrolou no manto Botou a cor Eu quero ver Angelito chegando Eu quero ver Angelito chegando Para nós Agora vai o Castelino É boa armada É boa armada Vai for Janine Passou de boa Vai o Angelito Agora prepara para mim A cinco do João Pedro Eu quero ver a seis Do Romulão Fernanda A sete O Felipe Dalsinha A oito O Wagner Silva Homem bota no portão Do Brecht É boa armada Prepare o seu coração Homem bora A verdade é essa Que laçada como essa É teste pra Carico Homem bora Laçada como essa Homem bora Pra realizar Tem que ter coragem Pra se inscrever ainda mais Homem bota no portão Do Brecht É boa armada É boa armada Última que passou Quer ver chamando pra mim Já foi João Pedro Quer ver Romulão Fernanda A sete Passou pra ali É boa armada É boa armada É boa armada Passou pra ali A fila meu de Multimarcas É boa também Eu quero ver levando pra mim Felipe Dalsinha Chegando o Wagner Silva A humanidade É boa armada É boa armada E vai Wagner Silva Chegando pra mim Prepara nove Eu quero ver Sem mão cavalo Eu quero ver a dez Alisa do Santos A de número onze O Adacir Carlotto Eu quero ver a doze O Jefferson O nove da treze É Tiago Suani A quatorze O João Manuel De número quinze É o Gabriel Sante Homem bora Caprice irmão Você cuida irmão Homem bora Caprice irmão Homem bora Porque quem era favorito Virou alvo E quem era alvo Tá virando favorito Homem bora Tá na pegada Eu quero ver chamando Eu quero ver chamando Agora é boa mais uma É boa mais uma É boa mais uma Virei a página então Homem bora É boa do Simon Cavale Virando agora Eu quero ver chamando A lista do Santos Eu quero ver Seu Adacir Carlotto Chegando Aí vem a experiência De um grande laçador Eu quero ver Tá no portão do Brett A onze chegando Aí já prepara doze Vem pra mim A Jefferson Lope da treze É Tiago Suani A quatorze É João Manuel A de número quinze Eu tenho o Gabriel Sante Chegando A dezesseis É Rodrigo Alexandre A dezessete É o Augusto Rickman Eu quero ver Tá na pegada Agora já libera Agora já libera Passou por ali A experiência de um grande Laçador é boa Do seu Adacir Eu quero ver Jefferson Lope Botada da quarta Treze Chegando o Tiago Suani A quatorze É João Manuel A quinze É Gabriel Sante A dezesseis É Rodrigo Alexandre A dezessete É o Augusto Rickman Vamos embora Vamos embora Não tem muito Grego Gurizada Vamos embora Não tem muito Disque-disque Vamos embora Tá na pegada É só chegar Chegando e fazer Vamos embora E fazer o que você Treinou há meses e meses Vamos embora Prepararam-se há meses e meses E a hora chegou E o momento chegou Vamos embora Então pra cima do boi Agora a gente trabalha Eu quero ver Tá no portão do bret É boa mais uma Aí vai João Manuel Eu quero ver Chegando a quinze Pra mim É o Gabriel Sante Vamos embora Dezessete É Rodrigo Alexandre Vamos embora A verdade é que faz muito tempo Que acabou aquele negocinho Vamos embora E aí irmão Vamos embora Faz tempo que acabou Vamos embora Faz tempo que acabou Aquelas conversinhas Do WhatsApp Chegou a hora De surpreender aqueles Que talvez um dia Duvidaram de ti Vamos embora Passou pra ali Eu quero ver Passando a linha boa É boa Chegando o Rodrigo Alexandre Vai viajando É boa Do Gabriel Sante Chegando o Rodrigo Alexandre Eu quero ver Dezessete Agosto Riquemann Chegando A dezoito Nicolas Riba Dezenove Alex Smith A vinte O Thiago Vida Vamos embora Vamos embora A maior resposta Que um lançador Pode dar pra massa Vamos embora É dentro da arena É dentro das quatro linhas Dentro do tabuleiro É boa armada É boa armada É boa armada Passei pra ali Eu quero ver mais uma Eu quero ver chegando Pra mim Agora botada Ele acorda Vai Augusto Agora passou de boa Já vai chamando ali Pra mim O Nicolas Riba Eu quero ver Dezenove Alex Smith A vinte É o Thiago Vida A vinte É o Gilson Santos A vinte Dois Alan Coutinho A vinte Três É o Thiago Bergamon Aí prepara pra mim No portão A vinte Quarta Israel Freita Eu quero ver Tá no portão Do Brecht É boa armada É boa armada É boa armada É boa armada Tiago Vida Você foi Foi chamando Am embora Aqueles que estão De fivela Aperta mais um pouco A fivela Am embora E vem pra cima Do boy Am embora É boa armada É vai parte Am embora Adô Tiago Vida spicy A vinte A vinte É esses Jesus Estou chegando Eu quero ver Vinte e dois Alan Coutinho A vinte e três Ao Thiago Eu quero ver Vinte e quatro Chegando Israel Freita É vinte e cinco Igor Fagundes À vinte e seis Eu vou jogar É boa armada É boa armada Am embora Vamos embora Do MS Pra todo Brasil Eu quero ver Estar no duelo No terceiro duelo do Tayan, é 250 mil 210 armada, eu quero ver, tá no portão do Brett, é bormada, é bormada é boa, mais uma, quero ver, Tiago, se foi, aí, Alfredo chegando, 24, 25, Igor Fagundi a 26 é o Jorge homem bora, homem bora, tá no portão do Brett, aí já liberou, aí já liberou pra nós agora mais uma, chegando, Israel, já foi, eu quero ver 25 é o Igor Fagundi, a 26 é o seu Jorge Fontanella com sua licença, Castor aqueles dois cidadãos eletricistas, por favor, a gente vai pedir mais uma vez, e quando vocês subirem a estrada, que vocês tomem o mais direita possível por favor, tá, educadamente a gente pede em prol aos laçadores pra que a gente não precise parar aqui e que vocês façam o trabalho de vocês também, isso, e a gente entra no comum acordo, obrigado, Castor valeu Gaúcho, vamos embora, vamos embora seguimos a boa armada, aí já liberou, viramos a página então, vamos embora, viramos a página agora, girou o número de vida, quero ver, 28 é Rodrigo Alexandre 29, rodada, os passos a de número 30 é o João Sondrade, de número 31 tem o Felipe Jardim, eu quero ver, tá no portão do Brett abriu pra fora, botada, ele acorda, Rodrigo, Rodrigo chegando homem, bota no portão, aí vem o Rames aí vem o Rames, aí vem o Rames aí vem o Rames, Rodrigo chegando pra mim, eu quero ver, tá na pegada é bormada, é bormada, é bormada Rodrigo Alexandre se foi, agora chama ali homem, bota, chama aí pra cá, já vem chegando, agora mais uma homem, bota, já vem chegando, mais uma, tá no portão do Brett agora já liberou, agora já liberou Rodrigo, Rodrigo, quero ver, 29, rodada, os passos a de número 30 é o João Sondrade, é 31 Felipe Jardim, é 33, 32, olha a frente olha a frente, trocou, homem, bora, não quis trocar o apito, só ele mandou a corda no olho do boi homem, bora, é no brilho do olho é no brilho do olho do arreio, é ali que mora, 250 mil é ali que mora, 210 armada, homem, bora, é como se fosse degrau pro degrau, homem, bota, tijolinho por tijolinho, nós vamos, segura pra nós vamos lá, segura, Joel, se nós vamos engavetar aqueles dois boi no fundo da pista e aí sim, nós liberamos, agora sim, atraca, irmão, venho homem, bota, atraca, irmão, venho homem, bora, como nós fizemos na vacaria homem, bora, vamo, bora, com sangue no olho eu quero ver com sangue no olho, agora chegando pra mim agora botaram a corda do Rudan, é boa é bormada, é bormada, é ponto brasileiro é mais uma, já liberou pra mim, eu quero ver Joel Sondrade você foi, eu quero ver Felipe Jardim, é 31 eu quero ver, tá no portão do Brett isso, homem, bota, no portão do Brett aí seguimos, aí seguimos, seguimos troca, 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 trocou ô, meu Deus querido homem, bora, seguimos lá então trocou pra mim o Joel Sondrade, eu recupero você depois da 44, a próxima planilha do Pedro Luiz vamos seguindo o baile vamos seguindo o baile, Felipe Jardim, o nome da fera brasileira eu quero ver, tá na pegada, aí já vai abrindo o porteiro então aí já vai abrindo o porteiro, agora mais uma já liberou pra mim, Felipe Jardim, eu quero ver é 32, é 33, é William Dias é 34, Eduardo Cruz é 35, William Teixeira homem, bota na pegada, vai abrindo o porteiro vamos, 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 em busca vamos embora em busca de quebrar talvez um feito vamos embora, vamos embora e se transformar talvez em um novo recordista vamos embora, mas não vai ser fácil, gurizada vamos embora, mas não vai ser fácil, gurizada vamos embora, uma laçada pesada vamos embora, uma laçada pesada pra nós saber quem somos de verdade é boa, armada, é boa, do William Dias chegando pra mim aí chegando pra nós, a 34, Eduardo Cruz eu quero ver, 35, William Teixeira aí já libera pra mim a 36, eu tenho da lanra eu quero ver, 37, Luiz Pedro, 38, Felipe Volga, 39, Natabeb, 40, Caçapava vamos embora, uma laçada tocada uma laçada tocada do início ao fim é boa, mano, já liberou pra mim eu quero ver, tá no portão, Hildo Teixeira chegando aí já libera pra mim a 36, o Darlan Nune vamos embora, 37, Luiz Pedro, 38, Felipe Volga, 39, Natabeb, 40, Caçapava vamos embora, vamos embora, vamos embora pra alcançar esse feito vamos embora, a gente tem que fazer o que muitos não fizeram vamos embora, o que muitos, às vezes, não estão dispostos a pagar o preço que, às vezes, a gente tem que pagar vamos embora, pra alcançar um objetivo como esse é boa, mano, é boa, mano, o Cavaleiro aí já vai chamando vamos embora, às vezes, dias e dias longe de casa às vezes, meses longe de casa de rodeio em rodeio vamos embora, talvez, esse o preço que um laçador tem que pagar vamos embora, pra alcançar feitos que muitos não alcançam eu quero ver, tá no portão do Brate, agora passou pra mim já foi, Darlan, eu quero ver Luiz Pedro eu quero ver, 38, passando pra mim, é boa, mano, do Darlan, passei Luiz Pedro agora, 38, é Felipe Volga, é 39, Natabeb, é 40, Caçapava vamos embora, vamos embora, o processo da vida vamos embora, eu convido a vocês a lembrar de uma vida que tem cheia de obstáculo vamos embora, cheia de processos que a gente tem que suportar vamos embora, cada processo, viu Felipe Volga é cada processo te iguala vamos embora, te iguala ao que muitos já alcançaram respeitosamente eu falo assim, vamos embora, passou pra ali eu quero ver, trabalha pra mim é boa, manda, é boa, manda, já liberou Felipe Volga já vai na tapeb, agora 40, é o Caçapava vamos embora, vamos embora, é só quem, quem suporta o peso do processo vamos embora, a escalada da montanha, viu Caçapava vamos embora, a gente tá em busca de escalar a montanha chega lá em cima e bota a nossa bandeira eu quero ver a chamada, é boa, não, na tapeb passei 40, Caçapava, 41, Matheus Nabla a 42, João Vitor, Manáida, a 43, Zinho Biazão a 44, é Pedro Luiz vamos embora, vamos embora, só não chega de salto alto, porque na areia ele afunda vamos embora, vamos embora vamos embora, chega com humildade e com respeito respeitando a história, respeitando o legado de cada um que vai do teu lado irmão, vamos embora, mas nesse momento é cada um por si, Deus por tudo vamos embora, uma laçada que desafia cada um de vocês, vamos embora buscar razões que estão escondidas dentro de cada coração é boa, Armada, é boa, Armada já liberou o João Vitor, Manáida, Zinho Biazão, Pedro Luiz e aí recupera o cavaleiro que voltou pra mim aí recupera a inscrição de número 30 o Joel Sondrade vamos embora, tá por serrado o João Vitor, Manáida vamos embora, tá por serrado o João Vitor, Manáida é boa é boa, Armada é boa, Armada, é boa, Armada já liberou pra mim, tá no portão do brejo eu quero ver chamando eu quero ver chamando, tá na pegar agora Pedro Luiz se for, eu quero ver Pedro Luiz se for chamando pra mim o Pereguis Molina depois que eu virar ali e recuperar o Joel Sondrade eu quero ver Joel Sondrade chegando pra mim eu recupero ele vou com o grande Pereguis Molina e vou com o Paraná vou com o Fazenda R.V. homem embora, passou por ali botar ele a cora por ali homem embora, botar ele a cora é boa, é boa é boa do Biazão, é boa também do Pedro Luiz, é boa dos paulistas homem embora, 43, boa, 44 boa, recuperando a de número 30 homem embora, recuperando a de número 30 do cavaleiro, já vai chamando homem embora, já vai chamando passou por ali, já vai o Pereguis Molina chegando a 46 é o título, é 47 é o Silvio Neto, 48 eu quero ver, tá no portão do Brett arremessado a corda dele é boa, é boa, é boa, é boa é boa, tá aqui me devida de número 30, passou por ali de boa também, o Pereguis Molina eu quero ver, tá no portão do Brett é 46, se foi 47 é Silvio Neto homem embora, lá vai Silvio Neto chegando homem embora, é laçador, irmão é laçador, irmão homem embora, é mais um forte a chegar homem embora, e aí, irmão homem embora, e aí, irmão homem embora, vai chamando homem embora, vai chamando eu quero ver chegando, agora tá na pegada já liberou homem embora, chegando pra cá agora já liberou o Silvio Neto é boa lá em cima é boa lá em cima, é boa lá em cima é boa lá em cima, é boa lá em cima é boa lá em cima homem embora, realmente uma laçada não tem aquela dita homem embora, não tem aquele negocinho de aí, irmão homem embora, homem embora quem puder mais, chora menos eu quero ver, tá no portão do Brett aí, vai chamando o Silvio aí, prepara pra mim o Nereu e aí, irmão homem embora homem embora, o Chito gosta a Master Sonorização gosta vamos embora, primeiro final de semana do mês de julho é 200, é mais de 280 mil olha lá, olha lá a botada da corda do Nereu é boa a do Nereu é boa passou pra mim a 49 vem pra mim a 50 é Paulo Roberto 51 é o quê? a 52 homem embora, oi? isso mais uma vez nós pedimos nós pedimos educadamente para os senhores que estão nos ouvindo os senhores que estão conosco na Fazenda até é a presença de vocês é claro que é muito importante mas ao perfilar ao precisar tanto descer aqui pela estrada ou subir nós pedimos mais uma vez pra vocês que tentem não subir pela estrada pra gente não assustar nenhum boi e não vir a prejudicar nenhum lançador é isso mais uma vez que nós pedimos em nome da comissão organizadora e julgadora pra cada um de vocês vamos seguindo 52 então eu quero ver 53 o Ícaro Lima 54 é Calamboino 55 é Rafael Castro 56 é o Frotinha 57 é o Josué Anderson aonde é que está o homem das 210 aonde é que está morando aonde é que está o homem ou os homens aonde é que está um ponto de interrogação do tamanho do oceano aonde é que está começa a tomar conta dessa arena aonde é que está sobrando e abormada eu vou dizer pra vocês uma laçada que ninguém alivia ninguém ninguém tem dó de ninguém a verdade é que a amizade nós deixamos no acampamento pode falar bola perfeito então ok ok irmão está certo então a comissão falou atendemos então a comissão já atualizamos aqui a planilha então seguimos é boa e boa eu quero ver estar no portão do Bratia é boa do Cauã boa também do Rafael Cassei vai o Fruta aí vai o Frutinha viu bola já vai chamando para mim a 57 é o Josué a 58 o Cristian Tune a 59 o Wagner de Cala de número 60 o Marcos Leandro chegando eu quero ver estar no portão do Bratia liberou é master sonorização essa potência essa potência sonora vamos embora o nosso lado também trabalhando dos melhores do Brasil DJ 4 é ele é ele que faz a diferença vamos embora é quarta domingo botando pressão agora nos Piau eu quero ver chamando o Cristian eu quero ver estar no portão do Bratia botando agora pelo Josué 57 levei a 58 o Cristian Tune é bormada é bormada é bormada é bormada é bormada é momento momento que a palma da mão começa a zoar é o momento que a camisa começa a colar no corpo vamos embora é o momento que a saliva a boca começa a secar vamos embora é verdade irmão se tu estiver sentindo alguma dessas coisas que eu disse realmente o senhor está vivendo essa final de corpo e alma vamos embora vamos embora passei por ali eu quero ver chamando é bormada aí já liberou o Marcos Leandro chegando aí já vira a volta pra nós aí já vira a volta pra nós eu quero ver chegando o Michael Delph é ele que abre a volta em seguida dele eu chamo o grande Alain Soares fabuloso depois eu chamo esse grande laçador esse grande amigo esse grande parceiro o Lucas Forjanini em seguida levei o último o Carlos Leandro chegando aí já libera pra mim a volta nova aí já libera aí já libera falamos sempre em nome de Bete Rodeio alô você que gosta de fazer um joguinho alô você que gosta do jogo é a Bete Rodeio é o site de aposta homem bota no portão do Brett é bormada já libera vamos embora libera a volta nova chegando o Fabulo olha a frente olha a frente Michael olha a frente Michael tem cabeça levantada olha a frente irmão olha a frente irmão olha a frente irmão olha a frente Michael Delph agora chegando homem bota aí segurou pra mim o Fabulo só pra nós render homem bota só pra nós render realmente pra nós rastelar a pista que nós vamos embora e nós jamais estaremos aqui pra prejudicar nenhum lançador pra prejudicar jamais um profissional e jamais também um patrocinador que acreditou vamos embora é bobo armado então é bobo armado aí vem Fabuloso aí vem Fabuloso o F200 chegando homem bora abram alas que lá vem o homem eu quero ver a 3 é Forjanine a de número 4 é o Angelito homem bora Fabuloso é o F200 eu quero ver chegando aí vai Forjanine eu quero ver Forjanine chegando pra nós tá no forção do Brent aí já liberou pra mim é bobo armado é bobo armado aí vai o Forjanine esse aí realmente entrou dentro do grafite homem bora esse aí realmente entrou dentro do grafite homem bota na pegada esse aí esse aí na final ele muda até a cor do rosto homem bota na pegada é bobo armado já liberou pra mim eu quero ver o Angel eu quero ver 5 o João Pedro agora já libera 6 é o Romulo 1 a 7 é o Felipe Dalsing a de número 8 o Wagner Silva ou você que tá ligado conosco é pelas lentes as máscaras do canal do Laço um beijo um abraço no coração de cada um de vocês a garganta que vai falando a garganta que vai soprando é a garganta do Paraná do interior é castor e narrador e você que tem tudo a ver já libera pra mim no portão homem bora já vai tocando agora mais uma é bobo armado é bobo armado é bobo armado é bobo armado já foi João Pedro já foi Romulo 1 a 6 a 7 é Felipe Dalsinha a de número 8 é Wagner Silva eu quero ver da pegada eu quero ver na pegada é Branca Armada é Branca Armada ô Romulo 1 a 5 Romulo 1 a 6 que vem com 100% de aproveitamento passou pra ali o Felipe Dalsinha eu quero ver Wagner Silva eu vou do Dalsinha agora já libera homem bora agora já libera Wagner Silva eu vou virando ali o Simão Cavale chegando a 10 o Alessio Sando homem bora de 25 de abril a 5 de maio eu rodeio eu rodeio eu rodeio do Jatay eu rodeio do Alma Farrap e a final da liga homem bora são mais de 10 dias de evento irmão e mais de 2 milhões de premiação é duas doses uma no profissional e uma no amador o bicho vai pegar o chicote e vai estralar é uma formada é boa do Simão Cavale passou pra mim tá no portão do Brett eu quero ver o Alice eu quero ver o Alice chegando aí já libera pra mim o seu Andacir homem bora vem chegando a experiência de um grande laçador homem bora tá no portão do Brett já liberou agora mais um já foi o Alice agora já foi também um grande laçador eu quero ver já liberou ali o experiente agora botaram ele agora foi feito mais um quero ver a 2 chegando eu quero ver a 2 chegando tá no portão do Brett já liberou Jefferson Lopes chegando a 3 é Tiago Soale a 14 é João Manuel de número 15 o Gabriel Santos de número 16 o Rodrigo Alexandre a 17 o Augusto Rickman vamos embora vamos embora vamos embora nós não estamos falando de uma simples laçada irmão não estamos falando de um simples rodeio é claro que não que não menosprezando segurou 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 pediu pra segurar seguremos vamos embora mas nós estamos falando de um dos maiores duelos nós estamos falando de uma laçada que pode mudar a vida de um laçador nós estamos falando de uma laçada nada que pode mudar é claro a história de um laçador a história de um patrocinador e de uma escuderia e eu quero que realmente cada um de vocês botem isso na sua cabeça cada um de vocês que independente se tem um erro ou não está preparado pra essa final vamos embora liberando se você veio até aqui você pode ir até lá irmão vamos embora mas basta cada um de vocês acreditar na nossa vida é assim pra alcançarmos feitos jamais alcançado vamos embora vamos embora tem que começar de nós vamos embora é nós que temos que fazer os demais acreditar que nós somos capazes de ser campeão eu quero ver se a mano para nós vamos embora porque se você não acreditar irmão porque se não começar de você irmão aí fica difícil vamos embora agora é boa armada é boa armada acredita no teu sonho irmão é como diz o prefixo musical é hora de vencer eu quero ver se a mano essa força vem de dentro de você irmão essa força vive dentro de cada coração eu quero ver se a mano aí surfista agora vai o gosto é claro que você pode é claro que você pode com o seu laço até tocar o céu irmão eu quero ver se a mano agora botada mais uma eu quero ver feito o serviço pra ele agora passou porque não o gosto se foi já vai nicolás agora virei planilha eu quero ver 19 eu quero ver a 20 chegando o tiago vira a 21 é o justo santo vem que tem irmão surpa na onda do laço comprido surpa na onda do laço comprido eu quero ver Alex Smith vem eu quero ver o tiago vira 21 é o Gilson santo 22 é o Coutinho vem o mestre do QM vamos embora o homem do laço técnico por onde passa arrasta uma multidão de fãs eu quero ver o Gilson agora passou o Pantera agora botaram ele acordou o Tiago é boa eu quero ver o Alan Coutinho chegando alô professor aquele abraço e que prazer é sempre quando a gente encontra esse grande amigo e pode apertar a sua mão e realmente ter uma boa prosa um homem sábio de grande de grande palavra de grande conhecimento homem embora manda passou joel joel senão joel senhora ame embora profissionais nós estamos aqui pra junto com vocês fazer da história ame embora a verdade que o narrador ele sobe aqui ame embora pra através das suas palavras ele poder embalar seu sonho ame como a gente embala um presente amigo é como a gente quando vai embalar um presente ame embora é colocado sobre a mesa aquele presente o papel daquele presente é colocado com amor e carinho e a gente finaliza com aquele laço e talvez aquela dedicatória nós estamos aqui pra embalar o seu sonho profissional é boa armada é boa eu quero ver estar no portão vamos Jorge vamos Jorge que nós estamos aqui pra ser junto com vocês vamos embora pra sonhar junto com vocês e talvez ao domingo poder dizer vamos embora que tem sim um homem de 210 ou mais de um vamos embora somente o cara lá de cima que vai abençoar é nome esse sobrenome eu quero ver estar no portão do Brett agora mais uma vamos embora é branca armada do Jorge é branca armada do Jorge virei a planilha vai girando eu quero ver Rodrigo Rodrigues chegando vamos embora rodar dos passagona eu quero ver 29 vamos embora vamos embora vamos embora fácil não seria rodar a gente sabia viu Joelcio que não seria fácil vamos embora mas se fosse fácil viu Joelcio jamais teria o sabor de mel viu Joelcio aí se fosse fácil viu Joelcio aí se fosse fácil viu Felipe Jardim é claro que não teria o mesmo sabor é boa armada lá em cima é boa armada lá em cima do Rodrigo Rodrigues passei pra ali eu rodar vamos embora o que faz ter o sabor de mel vamos embora é dificuldade ao longo do caminho eu quero ver tá no portão do Brett é boa rodar vamos embora é isso que deixa mais emocionante viu Joelcio é isso que deixa mais emocionante viu Felipe Jardim aí se eletrizante que é branquinha vamos embora o sangue começa a ferver na veia do cautre vamos embora vai chamando vamos embora já livrou pra mim agora é bom armada eu quero ver Felipe Jardim passou pra ali agora bota ele acorda pra ele vamos embora vamos embora tá por serrado ele olha lá no Brett 2 no Brett 2 no Brett 2 vamos embora a serra e me tira dessa agonia vamos embora a do Felipe da 31 é branca e boa do Kleber isso eu quero ver passando a doina Dias é boa também Eduardo Cruz da 34 eu quero ver 35 o Yuri Teixeira vamos embora tá no portão do Brett vamos embora vamos embora vão dizer talvez que você nasceu pra vencer vamos embora é sempre assim alguns ao longo do caminho diz que foi sorte né irmão vamos embora mas ninguém se lembra vamos embora de quando as roupas eram dobradas vamos embora mais ninguém se lembra vamos embora quando a saudade da família aí ninguém vai se lembrar de as vezes um, dois, três meses longe de casa vamos embora e tem uns faladores ainda que vão dizer que foi sorte vamos embora tá no portão do Brett agora mais uma vamos embora botar na cor eu quero ver chamando pra mim tá no portão vamos embora tá no portão já liberou quero ver mais uma aí já liberou mas nós é boa é boa mas é boa mas aí já liberou Felipe Valga chegando vamos embora vamos embora mas nós não estamos nem aí pros falador vamos embora a verdade é que cada um de vocês não tem que provar vamos embora não tem que provar pra mais ninguém vamos embora eu só queria que vocês provassem pra vocês mesmo eu só queria pedir não é pedir muito dizer pra cada um de vocês provar nesse final de semana pra cada um de vocês provar pra aquela voz que as vezes vem te desafiando no corredor na salura vamos embora eu queria que vocês provassem pro seu próprio pro seu próprio ideal que você é capaz de alcançar um feito histórico é boa armada é boa armada é boa armada do Felipe Valga é boa da 39 na tapepe agora vamos embora caçapava passando 41 mas Deus anda a 42 é João Vitor a 43 é do Zinho a 44 vamos embora é Pedro Luiz vamos embora mil cairão a tua direita e 10 mil talvez vamos embora e você jamais será atingido irmão vamos embora a palavra do Senhor diz assim senhores profissionais vamos embora é só você acreditar é só você acreditar no que está escrito vamos embora vamos embora nessa escritura sagrada eu quero ver estar no portão do Bnet vamos embora podemos até caminhar ao longo da nossa vida viu João Vitor Mainardi é boa da 41 do Matheus Návila do Zinho Biazão Pedro Luiz é claro que às vezes ao longo do caminho vamos embora a gente pensa que está caminhando pelo vale sombrio da morte vamos embora mas às vezes irmão vamos embora às vezes a gente está sendo testado às vezes a gente está sendo preparado para um bem ainda muito maior que está logo à frente a vida é assim primeiro você aprende a caminhar depois você aprende a correr cavaleiro vamos embora está no portão do Bnet é boa armada é boa da 42 de João Vitor é boa também do Zinho aí vai 44 é Pedro Luiz vamos embora vamos embora mesmo que às vezes a gente pelo deserto da vida vamos embora mesmo às vezes a gente pelo deserto da vida só enxerga duas pegadas na areia vamos embora e nesse momento que a gente se pergunta é nesse momento que a gente questiona e pensa que está sozinho profissional eu quero ver Lua Titão quero ver Silvio Neto a 48 Nereu vamos embora mas se engana você que pensa que aquelas duas pegadas são suas mas se engana você que às vezes de cara a cara com o deserto acha que está sozinho irmão aquelas duas pegadas sabe meu parceiro aquelas duas pegadas viu Silvio Neto jamais foram sua aquelas duas pegadas são as pegadas de Deus quando a gente pensa que não tem mais força para caminhar eles vêm ele vem e nos bota no colo e aquelas duas pegadas na areia são as pegadas dele quando a gente não tem mais força Nereu quando a gente não tem mais força seria quando às vezes a gente o cansaço viu Paulo Roberto o cansaço viu Pedro Guaranha o cansaço viu Ícaro Lima que acontece na minha que acontece na sua vida é normal isso aí na vida de um ser humano que é de carne e osso ele vem e te bota no colo ao passar ao caminhar no deserto da vida aquelas duas pegadas é do astro maior vamos embora vai chamando eu quero ver está no portão do Bret é boa armada é boa armada do Silvio Neto agora passou dentro eu também eu quero ver é isso que se torna esse jogo é isso que se torna um laço cumprido um dos esportes mais emocionantes do planeta terra eu quero ver está no portão do Bret é boa mais uma aí vem Paulo Roberto e foi chamando o Pedro Guaranha agora vamos embora ao me botar na pegada agora vem liberando para mim aí vai o menino vamos embora enquanto eu ver um menino pequeno por cima do Zarreio enquanto eu ver um sonho ainda muito novo bolhando uma armada eu seguirei acreditando vamos embora que dias melhores estão por vir eu quero ver está na pegada do Bret agora já libera para nós eu quero ver chegando agora vai Pedro Guaranha já vai Icaro Lima vamos embora Icaro Lima vamos embora Icaro Lima porque eu nunca desacreditei de ti viu Icaro Lima vamos embora quando muitos diziam que era só o caminhão eu seguia contando a tua história pelo Brasil Icaro Lima eu quero ver que é o Ambuena eu quero ver 55 Rafael Castro é 56 eu frutinha vamos embora que jamais vamos embora jamais nós estemos aqui para criticar alguém ou muito mais ou muito menos a história de um profissional que batalhou tempo e tempo anos e anos janeiros por janeiro vamos embora para alcançar o currículo de cada um vamos embora é boa armada é boa armada já liberou para mim já vai chamando agora mais uma frutinha se foi vamos embora menino novo vamos embora menino novo mas que tem sede no olhar mas que tem vontade de ganhar vamos embora e é isso que te faz ser um grande campeão viu frutinha vamos embora passou por ali agora vem Josué de Souza e o que falar de Josué de Souza e o que falar de um homem que não precisa provar para mais ninguém é só provar para você mesmo nessa laçada de 210 armadas eu quero ver 58 ao Cristian Tundin eu quero ver na pegada do Brett vamos embora as duas últimas que eu levo é as duas últimas que eu levo e trocando aproveitando que falta apenas um minuto chegará com vocês a garganta desse irmão que a vida nos deu chegará a terra de Nova Londrina o nosso parceiro João Neto vamos embora para eletrizar para botar ainda mais fogo nesse jogo eu quero ver Josué chegando para mim aí prepara 58 o Cristian Tundin é a 59 o Wagner de Calha de número 60 o Marcos Leandro vamos embora mesmo que o mundo às vezes quer duvidar de nós é isso que o mundo diz que nós vamos chegar se nós viemos até aqui nós iremos até lá só dá uma seguradinha respeitosamente para que a gente possa trocar a garganta passando então com o laçador Marcos Leandro que é o último chegando com vocês a garganta de Nova Londrina o nosso parceiro João Neto uma boa sorte uma boa tarde um bom trabalho vai dali meu irmão valeu 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 apresentado por essa verdadeira máquina vamos embora que liberou vamos embora que liberou lá embaixo é 250 mil é 210 armada a partir de agora aí vai descer não vai com o Léo vamos embora tesudo vamos lá embaixo vai chamando vamos lá agora é o lado dessa lenda brasileira também é o lado do quartizinho direto e reto do Mato Grosso do Sul só que o trepado viajou pegando vamos embora vai chamando liberou vamos embora rodou 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 agora para mais uma lá embaixo capricha menino vamos embora capricha garoto é no olho do boi lá embaixo vai carregando abre e manda é mais uma de bandeira vai descer no F200 agora bora Alain Alain do título só esse é o nome do cavaleiro minha comissão jogadora eu estou contigo nessa alô lugar já dá para descer já dá para descer já dá para ver já vai embora garoto Angelito Angelito Hernandes alô João Pedro Xexê também já vai carregando é mais uma de bandeira bora 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 vai chamando por Jaline é peito aberto é peito aberto é faca do dente é sangue do olho a partir de agora senhores profissionais a partir de agora senhores profissionais esquecendo completamente por fora das quatro linhas é mais uma de bandeira bora em março vai chamando João Pedro Xexê é o nome dele alô vamos embora uma armada uma armada uma armada pode ser o decreto para muita gente uma armada pode ser o decreto para muita gente descendo o final abre e manda ali embaixo a cada armada viu vamos lá a cada armada tem que ser estilo de final vamos embora pegando no olho do boi vamos embora vai descendo agora capricho menino cadê o magnésio vôlei embaixo liberou abre na forneira descendo o rodá agora capricho menino é no olho dela no olho dela no olho dela vamos embora busca o tempo do vôlei embaixo vai o gordinho mais tênis do Brasil agora não sim agora não sim vamos lá não facilita não facilita que o rodeio do taiã engole não facilita que o rodeio do taiã engole a verdade é essa viu meu parceiro vamos lá aqui dentro das quatro linhas do rodeio do taiã aqui dentro do duelo vôlei embaixo é você contra 59 é você contra 59 a verdade é essa meu parceiro cavale aí vai sair o santo dos cavaleiros do cavaleiro a lista do santo também já prepara pra mim vamos embora agora trabalha viaja vai embora garoto a da cerca norte também já prepara no portão vamos lá contos e contas ainda continua sonhando 10% das 210 armada eu tenho certeza viu meu parceiro eu tenho certeza que a gente sonhava encostava o cabeça no travesseiro e almejava laçando o cavale almejava pegando as 210 mas tem 209 chega mais é negativo lá embaixo não deu a da cela vai chamando cadê o Jefferson Lopes vai descendo eu quero ver o Thiaguinho alô mano ali embaixo vai chamando o João Manuel liberou 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 bota pra baixo vai subindo e vai descendo a ladeira eu vou trabalhando com ele embaixo vai chamando o Jefferson Lopes cadê o Thiaguinho aparece irmão aparece irmão a verdade é essa é corpo homem e coração dentro das 4 linhas agora é dos 210 é dos 210 das 10 armada João Manuel vamos dar 200 das 10 mais perfeita que tu tem que atirar a partir de agora João Manuel talvez a gente tem que lembrar desde a primeira armada que a gente atirava em cima de uma vaquinha parada aí vai descendo em marcha mais uma de bandeira vou ver chegou João Manuel agora é Gabriel Santo de Márcia no nome do Cavaleiro vamos dar cada nome cada nome cada nome vamos dar cada nome dentro desses 60 realmente tem a oportunidade de chegar vamos dar Rodrigo ele é sendo liberou vamos dar surfista vamos dar pra ele vamos dar pra ele nas areias claras na terra desceu libera Catarina ele apareceu vamos dar Rodrigão é mais uma de bandeira boa em marcha vai descendo na mangueira Augusto Rickman também já vai descendo na mangueira vamos dar nomes quitados vamos dar nomes contados como dentre dos melhores do Brasil aqui dentro desse 60 é complicada é a situação é mais uma de bandeira vai chamando eu quero ver o Nicolas chegando vai descendo o Nicolas cadê o Alex Smith alô Tiaguinho Vieira é se o São Deus também já prepara pra mim conhecido nacionalmente vamos dar conhecido nacionalmente vamos lá dentro do mundo do cavalo quarto de mira dentro do mundo do cavalo crioulo ele já fez história minha gente vamos lá dentro do mundo do cavalo dentro das quatro patas é quatro patas dá pra mover uma bola em marcha bora 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 pandeira vamos lá pra mover o coração a partir agora valendo 250 mil é só 210 armada pandeira aí vai descendo o monstro brasileiro vamos dar esturra esturra vamos lá esturra pandeira seu pegando em marcha que não vê trabalhou vamos lá vai descendo Alain Coutinho Alain Coutinho vamos lá com as quantas Alain a gente atirava por nós a gente atirava no intuito de ser o campeão vamos lá mas agora é por todas aquelas pessoas que ajudaram é por todas aquelas pessoas que realmente gostam do nosso laço vamos lá embaixo eu quero ver Tiaguinho chegando alô Israel Israel vai até sem armada eu te confesso que esse chega vamos lá até sem errar eu te confesso que esse tal de Israel chega eu quero saber dar cento em diante viu Israel eu quero saber dar cento e dez que sobra vamos lá até onde a gente consegue até onde a gente encontrou realmente o nosso próprio limite aí vai descendo eu quero ver o fogo chegando Alain Coutinho número 26 vai chegar ao Jajão vamos embora liberou 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 ao abrir essa porteira ao abrir essa porteira abra também a porteira do seu coração ao abrir essa porteira viasse também navegue dentro desse oceano que é o seu coração cavaleiro vamos debaixo e busque dentro dele rações escondidas para não fraquezar aí vai descer em baixo cadê o Jajão vamos embora pediu a porteira que arregou agora vamos embora o senhor Jorge vamos dar cadê o gerônimo do leveira Rodrigo Rodrigues é o nome do cavaleiro vamos embora vai descer é de volta é de volta é de volta é de volta em volta a 210 vamos embora 210 coloque bem esse número dentro do seu subconsciente é 210 das mais importantes da sua vida Rodrigo Rodrigues aí vai descer ele lá vai chegando o garoto aí vai o homem da banha de mais de um milhão de armada vamos embora vai descer agora capricho é menino é no olho do boi busca o tempo dele agora aí subiu ele vai descer na lenda bruna marquenista profissional abriu abriu um dos estilos próprios mais perfeitos do Brasil abriu rodados passando pegando vai dormindo na mira é mais uma de bandeira boa minha comissão jogadora eu vou levando agora já vai conduzir no verso vai embora profissional Joelse Andrade vamos embora Joelse Andrade um dos estilos Joelse um dos estilos que você ainda não tem vamos embora um dos estilos que você ainda não tem vamos embora a partir de agora esse Joelse ia sempre ter completa a nossa prateleira a partir de agora esse Joelse ia sempre ter completa a prateleira abriu um motor lá embaixo o cinturão o cinturão senhoras e senhores o cinturão do tanhar o cinturão do duelo mais famado do Brasil a partir de agora é só na prateleira de um William Dias a verdade é essa Eduardo é na prateleira de um só que vai ser o bora que vai ser exposto aí vai descendo agora vai chamando cadê o Yuri o Yuri vai descendo ali embaixo eu viajei com o Eduardo abriu 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 a ponteira para ele carregou no vinho da cola levantada na cabeça gacha com a rixeira do chão ali embaixo trabalhou o coração vai na ponta da mana mirou remirou engatilhou apontou atirou manda no laço do cavaleiro ali embaixo o Eduardo minha comissão jogador é mais uma de bandeira boa Yuri 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 terceiro no mineiro 36º é chegando aí vem o Darlan Nunes lá embaixo também já tem a pista liberada Amora montando um animal uma verdadeira um contêiner de dinheiro uma máquina turbiana Amora vai chamando lá embaixo soltou soltou trepado avião pega não linhado não homem mora linhado não Alô Luiz Pedro também já vai girando o bracão quero ver eu girando Luiz Março também Felipe Valgas também já prepara para mim aí vai descer na terra do tuba não a verdade é essa senhoras e senhores a verdade é essa senhoras e senhores quem paga não gosta de perder quem paga não gosta que erra vai chamando agora Felipe Valgas é o nome dele aí vem Amorim Montimarcas com grata da peso de ouro com grata da peso de diamante para não perder a cabeça do boi vai descer o braço de couro o braço de ouro aí vem o Natan também Natan meu nome dele aí vem o bom Maranense minha comissão jogadora há poucos dias atrás o Marraio quiseram o quilômetro foi encarregado Amorá foi colocado dentro do currículo desse menino alouquece agora agora Guaxuba Amorá Guaxuba aí vem a capital morena aí vem o bicho do mato Amorá cadê você Amorá Matheus São João Amorá São João de Itaperiú Amorá São João de Itaperiú aí vai descendo embaixo as praias lindas da Catarina vai mandando as suas melhores pontarias agora se liberou Amorá Mateuzinho Amorá é isso que tu quer né Mateus Amorá é esse o título que tu quer né Mateuzinho Amorá vai liberando aguardem segura pra mim atenção a senhora e a criança que tá bem na estrada por gentileza se vocês puderem fazer o favor de puxar pro lado isso muito obrigado viu senhora é bom falar com gente educada Amorá que liberou vai chamando Mateus vai chamando o nome do cavaleiro é João Vitor Mainad também já prepara pra mim lá embaixo eu quero ver o dozinho Amorá descendo é descendo que é somente as melhores do Brasil do Mato Grosso no sul da terra de Campo Grande pro Brasil e pro mundo Alô dos e o meu zão deixa cair parou é mais uma de bandeira boa Amorá um verdadeiro fenômeno brasileiro vai chamando João Vitor Mainad é o nome dele Amorá que liberou crescendo e aparecendo agora vamos dozinho Amorá dozinho muita gente apostava no seu laço Amorá muita gente ameaçava o seu laço dozinho Amorá que otava como favorito Amorá vai descendo é mais uma de bandeira minha comissão jogadora Pedro Luiz chegando aí vai o estado de São Paulo aí vai a terra da garoa Amorá 25 de março da selva de pedra vai carregando agora a viagem vai morar profissional Amorá uma armada Amorá você sabe muito bem o peso de uma armada né Pedrinho Amorá você sabe muito bem o peso de uma armada né Pedrinho Amorá não erra Amorá não erra lá embaixo vai ter Bruno Mira Amorá Amorá de novo pra não perder Amorá uma armada poder você vai tá chamando Pedro Luiz agora botando o laço do profissional é mais uma de bandeira bola em março vai chegando ele agora é periclis morindo lua na cima também já prepara seu e Duarte Neto Amorá um verdadeiro pelotão de elite juntar um que tinha de melhor dentro do Brasil pra chegar até a terra para o ver é mais uma grande lição do duelo é duelo é duelo com cara de duelo é duelo com jeito de duelo é mais uma de bandeira bola em março vai chegando é duelo com gosto de duelo Sniper é verdade é essa se vacilar se vacilar se ramira Amorá se ramira Amorá se ramira o duelo engorde Amorá do lei marcha é a pão da linha do garoto é mais uma vamos lá vai descendo agora cadê o apareceu para cair Elian Elian Andrade Elian Andrade nomes conceituados como de Silvio Duarte Neto Amorá se destacando e nomes não tão conhecidos a nível nacional como de Elian Andrade Amorá já vai descendo agora Amorá vai chegando lá em março esse também é problema esse também é carrasco Amorá vai descendo cadê o Roberto Liberu Alô Paulão Alô Paulão apesar da pouca idade Ô meu Deus querido um erro abraçar abriu 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 mais uma delas sucedendo é essa é essa laçada que nos faltava viu moleque caminhão é essa laçada que nos faltava viu você gosta vambora ele gosta de duelo grande ele gosta de duelo grande aí vai descendo querido marcar e você liberou vamos lá para ele eu quero ver que eu vou morrendo é mais uma de maneira boa é um verdadeiro fenômeno brasileiro aí foi o Zé de Turo aí foi o Zé de Turo Rafael Castro chegando Alô Brutinha aparece aparece Brutinha vamos lá começa a mostrar seu talento para o Brasil Fruta vamos lá começa a mostrar seu talento para o Brasil Fruta vamos lá quer por lugar quer sem massagem vamos lá não viemos aqui para aliviar ninguém vamos lá não viemos aqui para passar a mão na cabeça de seu ninguém vamos lá vai descendo aí vai descendo o Brutinha marca na baia dele mas parece que conversa com ele é 250 mil é uma armada é uma vacilada e vai tudo embora é uma vacilada e vai tudo embora abre o modo do Brutinha maneira boa aí vem o Josué vamos lá Josué já vai descendo agora na banheira Alô Crício vamos lá vai descendo o Cristi agora vai descendo no banheiro aparece aparece senhoras e senhores vamos lá quando se derem conta vamos lá quando realmente se derem conta que é dentro das quatro linhas vamos lá quando realmente se derem conta de si mesmo que é dentro dos quatro linhas que a gente vai ser realmente coroado aí vocês não vão querer sair de dentro dela vamos lá Marcão é Marco Leandro chegando minha comissão jogadora vamos lá vai pedindo a ponteira mandou vamos lá acredita Marcão acredita Marcão vamos lá a vitória começa a partir do momento que a gente acredita em nós mesmo vamos lá a vitória começa a partir do momento que a gente começa a acreditar no nosso próprio talento vamos lá se a gente não acreditar quem vai confiar no nosso nosso laço Marcão vamos lá vai comer chegando agora liberou é mais volta nova é volta nova vai descendo vigésima vamos lá vigésima quarta vamos lá vigésima quarta já vai levando agora vai conduzindo quero ver a mão do título José Leymar prepara pra mim também vai chegar o fabuloso vamos lá nessa ele não erra ele não é uma pasta do boi vamos lá abre e mandou abre e mandou Maicon Delvis é o nome dele vamos lá Maicon Delvis é o nome dele é mais uma demanda boa Alan Suarez vai chegando agora cadê você bora bora Janine olha a frente olha a frente troca troca pra mim troca pra mim vai após Augusto Rickman vai após Augusto Rickman Leymar bora Lucas Janine vai descendo a máquina vai descendo o rei da enguíra a partir agora lá vai ele Brasil lá vai ele Leymar Leymar vai escarapé pediu a porteira Leymar vai conduzindo agora quero ver vamos lá serei do pior dos meus pesadilos imagino perdendo a mulher vem em busca de mais uma armada positiva é só é só essa é só essa é só essa é só essa é só é só vai batendo na marca é mais uma é mais uma de bandeira lá embaixo o carregou Angeli Fernandes seguindo cadê você João Pedro João Pedro vai se amando começa a acreditar o suíto tá mais perto do que nunca é xixi o sonho tá mais perto do que nunca é xixi abrindo a porteira segurando vamos lá cada passada a cada passada da égua a partir de agora o peso começa a mudar a partir de agora Catarina o peso do laço que pesava mais ou menos 500 gramas a partir de agora é pra mais de 50 quilos armada é decisiva uma armada é um erro uma armada é um erro pode ser vai chegando agora eu quero ver é João Pedro esse é o nome do cavaleiro ergueu o laço ergueu o braço pediu recebeu recebeu graça de Deus aí vai saltando o Leymar chuguei a regra menino vamos embora todos 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 os nossos vamos embora todos os nossos os nossos profissionais que a gente acredita todos os patrocinadores vamos lá acreditando sonhando com 250 mil aqui é pra um só abre o mando o Leymar tem mais uma demanda na minha comissão jogador é boadeiro é boadeiro é bom é Felipidão o sonho ainda não acabou o sonho ainda não acabou ainda está mais perto do que nunca essa não é mais nenhuma vai agredir a senhora já vai levando agora vai conduzindo alô Simon sempre nos cavale bora cavale vamos embora cavale vamos lá se a gente deve continuar sem cavale vamos lá não vai sexta-feira e a gente deve estar em casa cavale vamos embora vai pedindo a poder do Leymar se liberando vamos embora vai rodando e mandando agora trabalha menino carrega garoto alisa alisa do Simon chegando vamos embora libera o Leymar se é tinhoso é tinhoso é tinhoso esse não deu cavale é negativa não deu é negativa não deu Leymar a do Alice tem que fechar dele muito obrigado a da Cega Norte é branca também a do Alice não deu vamos embora já vai levando agora vai conduzindo vamos trabalhar alô Jefferson Lopes Leymar vai decolando vamos lá Tiaguinho Soares vamos embora só as primeiras cinquenta vamos embora só as primeiras cinquenta Jefferson Lopes vamos embora só as primeiras cinquenta Leymar vai conduzindo agora liberou vamos embora liberou pra você vai carregando vamos embora vai carregando é só as primeiras cinquenta no dia de hoje vamos embora é só as primeiras cinquenta pra gente começar vamos lá pra saber o tamanho do iceberg vamos embora por enquanto é só a cereja do bolo vamos embora vai descendo Leymar mais uma maneira boa aí vai chamando João Manuel aí vai descendo o Soares agora minha comissão jogadora alô Joãozinho alô Joãozinho bora João vamos embora João Leymar vai descendo agora trabalha menino carrega garoto a máquina da banha dele mas parece que conversa com ele abro Gabriel é Gabriel Massano também já prepara Rodrigo Lecena Augusto Rico um bora embaixo depois eu volto no Alain vai levando vai conduzindo é no olho do boi busca o tempo dele agora meu galo abre um abre um da esquerda pra direita é mandado 12 braça é mandado 12 braça Leymar mais uma de bandeira boa vamos embora vai levando agora já vai conduzindo João vamos embora Gabriel vai levando cadê você Rodrigo Lecena chegando abre a porteira abre a porteira deixa a rodar abre a porteira começa a surpar nessa onda Rodrigu vamos lá cadê o Augusto cadê o Alain Augusto e Alain Augusto e Alain vamos embora vai nascer ele vai liberando gurizada é pra mais uma de bandeira boa Leymar esse é o laço do profissional vamos embora Leymar um verdadeiro talento um verdadeiro talento Leymar que vem se formando Augusto Rico e vai o nome dele aparece Alain aparece Alain a verdade é essa Alain Soares eles não vieram aqui pelos 250 Alain eles vieram aqui foi pra dar detete com você viu Alain a verdade é essa viu Alain Soares eles não vieram aqui pelas 210 armadas eles vieram de atrás do seu cinturão eles vieram de atrás do Alain vamos embora do seu recorde abre o bordeiro vai chegar no recorde seu brasileiro Alain Soares é o nome dele vamos embora carrega garoto inscrição de origem número 18 é Nicolas Rivas descendo no portal abre o abre o abre o abre o abre o esquerda pra direita fez que foi mas não foi abre o mão do Alain Soares é mais uma de maneira boa é mais uma de maneira boa o time chegando vamos lá cadê o Thiaguinho vira alô Gilson Alves do seu Deus também já prepara pra mim eu quero ver Alain Coutinho alô Thiago Bergamo também já prepara no portão Israel vamos lá quantos e quantos nomes senhores profissionais vamos embora quantos e quantos nomes senhores profissionais que já saíram de casa vamos embora cada volta do pneu do caminhão a cada volta do pneu da caminhonete já sonhava em laçar os 210 vamos embora vai carregando começa vamos lá começa a fazer por sim não vamos embora a bandeira vamos lá pra chegar até onde ninguém chega a bandeira a gente tem que fazer o que muita gente não faz vamos embora vai descendo Alain Márcio guerreou quero ver Alain Alain Coutinho Alain Márcio liberou é nada mais nada menos que 210 é 210 e bate pro braço é mais uma demanda é só não errar é só não errar é só chegar e fazer o que sabe Alain Márcio Alain Márcio Alain Coutinho é nome dele alô Thiaguinho vamos lá Alain Márcio mas a verdade é que nada mais nada menos vamos lá que a confiança a confiança às vezes pode trazer vamos lá poder trazer o destino tirano vamos lá o destino tirano Thiaguinho Alain Márcio vai chamando Israel Alain Márcio Alain Márcio também já vai carregando minha comissão o jogador eu quero ver Alain Márcio armado do Berga é uma novidade nenhuma é mais uma demanda boa Israel Alain Márcio chegando Alain Márcio vai liberando Igor Fagundes também já tem na mangueira Alain Márcio Fagundes é Lujajão Alain Márcio inscrição de origem número 27 também já prepara é Jerônimo de Oliveira 28 é Rodrigo Rodrigues a 29 é o dado espaço número 30 eu quero ver o Joel de Andrade vamos lá vai descendo em marcha de rosto com o lado cuboio é da esquerda para a direita vai no soco e desce agora trabalha menino vamos lá carrega garoto vamos lá vai subindo e vai descendo na ladeira na em marcha trabalha mais uma de bandeira boa vamos lá vai descendo para cá cadê você vamos Jerônimo vamos lá Jerônimo já prepara na em marcha eu quero ver Rodrigo é branca 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 é mais uma que não deu vamos lá em marcha já vai descendo aqui na frente Rodrigo Rodrigues cegando alô rodar vamos lá Rodrigo Rodrigues e rodar já vai descendo na mangueira é volta por volta é volta por volta vamos lá a cada armada a cada armada um novo roteiro a cada armada a cada armada uma nova história acercou cada bola rodar vamos lá rodar dos passos vai viajando aí vem a terra da lagoa Esse aí nasceu Se criou, se forjou Na terra do Gadaspado Vai descer nesse, sabe como é que pega a cabeça do boi Alô Joel, já vai levando agora Alô Felipe Jardim também já prepara pra mim Alô, vamos rodando Vamos rodando, já mandou chamando e levando agora Com o estrago da gavaleiro Vamos lá, bora, bora, Cleber Cris Já dá pra descer pra cá também Mais uma demanda boa, não erra Vamos não, erra a mandada Vamos não, não erra a mandada Vai descer agora o profissional O William Dias já prepara pra mim Aguardei pela minha comissão, jogadora, mandando o laço do Felipinho A manda do Felipinho, a imarça é acerteira, é pregada É pregada, é colada Eduardo Cruz chegando, a imarça vai descendo do bicho Aí vem a Sambia Bela Catarina A imarça vai o boi das duzentas, eu quero ver se vai ser das duzentas e dez A parta A que vai chegando aí A parta que vai chegando aí A da frente A parta que vai chegando aí pra mim A parta que vai chegando aí pra mim Foi o Eduardo, minha comissão, jogadora É mais uma demanda boa E o de terceira chegando Vamos embora, o de terceira já vai levando Agora vai conduzindo pra mim, eu quero ver Vamos lá embaixo, vai inscrição de origem Número trinta e seis, a partir de agora Vamos embora, vai descer pra mim lá embaixo O Darlano Nunes e também O Luiz Pedro Namangueiro Vamos embora, viagem com o Iulinho Iulinho, o de terceira, o nome dele lá embaixo Minha comissão, gravadora, como é que vai? É sincronismo total, entre cavalo e cavaleiro É botar no laço do garoto É botar no laço do menino É mais uma demanda boa Aí vem o Darlan Aí vem o Darlan Aí vem descer na terra de portão Aí vai o Aracirina Aí vai o Aracirina Alô, tio Fernando Alô, alô, meu parceiro Marcão do Nunes Lá vai descendo o seu garoto Lá vai chegando o seu moleque Vamos embora, cá Desce a menina de dezessete É dezessete do mês de junho Vamos embora, dia vinte e um Um show à parte No Rio de Janeiro Vamos embora, vai levando Agora cadê você, Mara Luiz Pedro Vamos embora, Luiz Pedro Vai descendo na terra Pé, também na mangueira Vamos lá, aparece Aparece a terra de tubarão Aparece a terra de tubarão Vamos lá embaixo Vinhemos e não vimos a passeio Vamos embora, vinhemos e não vimos Pra brincadeira A verdade é que a gente veio Não veio pra alisar ninguém Vamos lá, vai descendo agora Leimacho, que arregou Aí vem na terra Leimacho, vem descendo Uma das escudeirinhas Mais pesadas do meu Brasil Alô, caça a pava Vamos lá, caça a pava O Rosu também já vai descendo Pra cá, agora Gostou uma brava Vamos embora, vai liberando Mateuzinho, não Ela também já prepara pra mim É volta, nem volta Vamos embora, é volta, nem volta Armada por armada Até chegar Até chegar, Matheus Até chegar na duzentos e nove Vamos embora, porque é duzentos e dez Com certeza A alma sai do corpo, Mateuzinho Aí vai descendo São João do Itapê Leimacho, vai chegando Vamos embora, garoto Alô, João Maynard Vamos lá, conduzem, Matheus Vamos embora, conduzem, Matheus Tem a capacidade De pegar duzentos e dez Vamos lá, se conseguir Mostrar uma porra Nenhuma do seu braço Vamos lá, cadê o João Vitor Agora vai carregando Relaxa, não É tudo, garoto Vem trazendo a camisa Glorada pra esconder o sangue Na guerra Abriu Abriu, abriu Da esquerda, abriu Da direita, manda Da igua, Moura Não é rua passada Ali embaixo É mais uma demanda Na minha comissão O jogador é sensacional Vamos lá, João Vitor Cadê o Duzinho Minha jogada É você, Pedro Luiz Vamos embora, vai chegando Mais perto Mais perto, mais perto Vamos lá, conduz Mais perto, mais perto Mais perto do sonho Vamos lá, mais perto Dos duzentos e dez mil Vamos embora, mais perto Dos duzentos e dez mil Agora, garoto Vamos embora, vai Vamos embora, vai Descer, vai acontecer Pra quem sabe A gente vai fazer Vale a pena É mais uma demanda Boa lá embaixo É sensacional, Marinho Vamos lá, jogando Em casa, praticamente Vamos lá, praticamente Jogando na sala Desse tarefas Vamos lá, embaixo É isso É isso dentro das quatro linhas Qualquer lugar do Brasil É o campo desse menino É laçador É habilidoso É talentoso Vamos embora, vai Descer pra cá Cadê você, viaja Vamos embora, vai Descer pra cá Vai descendo Garoto, Péricles Molina Vamos dar uma armada Péricles Uma armada Péricles A gente vai ter Pesadelo com essa Uma armada Péricles Vamos embora, vai Descer, Leymach Eu quero ver Abra o bordeiro Da cima Leymach Vai carregando Campeão internacional Da barcaria Vamos embora, vai Descer pra cá Desde a primeira vez Vamos embora, desde a primeira vez Que a gente foi chamada Da titã Vamos embora, desde a primeira vez Cidã Vamos embora, de lá pra cá Já sabia que vinha forjando Um verdadeiro campeão Vamos embora, vai chegando pra cá Lua de Itana e Márcia Vai chamando Silvio Duarte Neto Liberou Vamos embora, liberou pra cá Vai descendo Amadeira, o camburiu A partir de agora Vai descendo o garoto Vamos embora, viaja pra cá Vai me morar, menino Olhou dentro da armada A verdade é, senhoras e senhores profissionais Se a gente olhar dentro do laço Se a gente olhar dentro da armada E não enxergar a alma Vamos embora, e não enxergar Toda a nossa história Toda a trajetória Vamos lá, cada gota De suor que foi derramado Pra chegar até aquele Amadeira, a gente não chega Vamos embora, a gente não chega Até as duas, duas e dez Armada Abriu Abriu, mandou Leymar, chamando Do Silvio Duarte Tem até mais uma Aí vem a gente pra cá Leymar, seu Nereu Abriu, abriu Da esquerda pra direita Botando o laço do Nereu A verdade é essa Amadeira, a gente tem que sonhar Vamos lá, mas tem que olhar Dentro da armada também Enxergar o corpo Enxergar a alma Amadeira, tem que enxergar Cada gota de suor Que merejou Nos dias de treino De sol quente Nos dias de chuva Vamos lá, Brasil Chegar até aqui Meu parceiro Paulo Roberto Vamos lá, vai levando Vai conduzindo É mais uma de maneira Vamos lá, Pedrinho Vamos lá, e outros laçadores ainda E outros laçadores ainda No começo da sua carreira E outros laçadores ainda No começo da sua carreira Eu tenho certeza Que um pai e uma mãe Enche o peito de orgulho Vamos lá, quando vê Uma criança desse tamanho No meio da pista Vamos lá, vai descer Agora, cadê você Bora, Pedrinho Icaro Lima, vem aí Vamos lá, vai descer Icaro Lima No nome do cabelo Vai chamando o moleque Caminhão Vamos lá, já tem dois caminhões No currículo desse garoto Vamos lá, quem sabe Agora um cinturão De duzentos e cinquenta Icaro Vamos lá, um cinturão De duzentos e cinquenta mil Vamos lá, cravado Cravejado na lápide Icaro Vamos lá, que só foi ele Quem botou duzentos Nas ideias armadas A verdade é essa Meu parceiro Calma Vamos lá, vai descer Não vai chegar nos ori Tudo agora liberou Vamos lá, mandando Mandando, mandando Pegando agora Tá, mano, menino Vamos lá, vai ser Agora vai girar Vamos lá, vai girar Frutinha Vamos lá, vai girar Frutinha E como diz Vamos lá, como diz Do livro sagrado Do dono do ouro Do dono da prata Frutinha Vamos lá, quem sabe Os últimos não serão os primeiros Aí vai descer Mais uma demanda boa Aí vem o Frutinha Agora cadê o Josué É Josué de Sousa Aí vem o tetracampeão Aí vem o tetracampeão Internacional da vacaria Vamos lá, esse aí Sabe o que é ganhar Rodeio Grande Só que o trempa Não vai chegar pegando É descer Você não vê o garoto É no olho do boi Busca o tempo do boi Agora carrega, menino Vamos lá, esse aí Eu quero ver o Cristian Tudo chegando Liberou, liberou É cada volta É cada volta Com um peso diferente É cada volta Com um jeito diferente A cada armada A gente tem que se fojar Colocar armadura de verdade Meu parceiro Wagner Desclica ali Ó, agora vai descer Mais uma de demanda boa Aí vem o Wagner Desclica ali Agora minha comissão Alô, marca o Leandro Alô, marca o Leandro Alô, marca o Leandro Ó, agora vai descer Agora marca o Leandro Chegando Ó, abre na porta Ele deixando rodar É da esquerda pra direita Vai mandando o laço Do cavaleiro Liberou Ó, liberou Volta nova Vai com o Delfis Vem aí Ó, agora vai com o Delfis Vem aí É do centro das ideias É do centro das ideias Mais com o Delfis A gente não rodou Nenhum terço do caminho É do centro das ideias Mais com o Delfis A gente não caminhou Nenhum terço do caminho Vem lá Vai chamando Mais com o Delfis Aí Marçal vai rodando Agora vai liberando o garoto É volta nova Brasil Vem lá Volta nova Aí Marçal vai chegando Marçal não vira Vai cheirando no chão Carrega menina Mulher dessa inteira Vem lá Vem mirando colheres Chegando no canto boi Vem lá Cadê você Bora lá Seu ritual é o mesmo Alá Vem lá Seu ritual é o mesmo Vem lá Vamos lá Então faz o mesmo Feito que eu quero ver Vamos lá Marçal vai chegando Vamos lá Brasil já tem respeito Alá Amor Marçal agora é pro Brasil Se ajoelhar debaixo Do seu pé Alá Amor Vai descer Marçal vai carregando Rei da coroa Esse carrega a coroa Coloca a coroa Prêmio Amor Amor Marçal vai do dólar Armada Dona Soares Minha comissão Jogadora é mais uma De bandeira boa Aí vai viajando Marçal 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 Amor Marçal Marçal Amor Quanto mais pensa Mais pesa Amor Marçal Quanto mais pesa Mais se desespera Amor Vai descer Marçal Quero ver Tramando Amor Mira 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 Mas mira Para não perder Amor Mira Para não errar Amor Segura Para mim Segura Para mim Segura Para mim Atenção Clavinguista Que vem a caminho De a pé Na estrada Por gentileza Isso meu irmão Muito obrigado Viu Amor Liberou Vamos Xexê Amor Xexê Que liberou A partir de agora Bora Bora Chamando Amor Volta E volta Quando chegar Nas duzentas e dez Xexê Vamos embora Ela já não vai ter Mais nenhuma Xexê Ela vai começar Arrui a ponta Dos dedos Xexê Amor Vai descer Agora Na embaixo Botando o laço Do Xexê Minha comissão Jogadora É mais uma De bandeira Cadê o Felipe Dalzinho Amor Marcelo E macho Romulon É Romulon Fernandes Vai sonhando E não vai Acreditando Com o erro Cavaleiro Vamos embora Felipe Felipe Dalzinho É nome do Camilo Bora Gondinho Vamos ver Vamos embora Amor Vai levando Amor Vai levando Vai conduzindo Agora já vai levando Eu quero ver O coração vai na ponta Da armada O coração vai na ponta Do nosso A partida Agora é duzentos e cinquenta mil É duzentos e cinquenta mil É duzentos e cinquenta mil Que eu acredito Que dentro desses Sessenta Já não faz parte Amor Da realidade De mais alguns Amor Vai chegando Agora trabalhou Amor 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 É mais uma De bandeira Boa Amor Vai levando Agora já vai Começando Liberando Alô Adacir Adacir Vai descendo Vai descendo Vai trazendo Vai trazendo Vai trazendo Vai guarda Lá embaixo E vem meio Amor Vai descer Por sempre Adacir Já começou Lá embaixo Liberou Alô Meu bársaro Que desce Tiaguinho Suárez Também já Preparou Para mim João Manuel Andar Só tem Tidã É ferro Afiando Ferro É cobra Engolindo Cobra Aqui está aparecendo Instituto Mudando Só tem Cobra Personhenta Amor Vai descendo Agora Liberando Para cá Eu quero ver Estava levando Alis É bolor Alis Vai levando Agora já vai Conduzindo Quero você Amor Tiaguinho Amor Tiaguinho Vamos João Manuel Amor João Manuel Lá embaixo Liberou Amor É por aquele pai Por aquela mãe Que acredita Joãozinho É por aquele pai Por aquela mãe Que eu tenho certeza Que está se ajoelhando Dessa hora Joãozinho Amor Pedindo Clamando Amor Clamando Para o seu pequeno Amor Clamando Para o seu moleque Está entre os melhores Do Brasil E fazer somente O que ele sabe Amor Vai descendo Em baixo E ser com certeza Um dos grandes caminhões É mais uma Debande É boa Aí vai Jerem machucando O Gabriel Machado Chegando Vai viajando Aí vem o viajando De brasileiro É viajado É viajado O laço de Rodrigo É viajado O laço de Rodrigo Alexandre Amor É acertida O tempo começou A sobra A partida Agora Amor Talvez não seja A hora De a gente Colocar um pouquinho Mais de argola Amor Vai girando Agora Liberou Amor Tem que arredondar Tem que arredondar A verdade é essa Que senão não entra A galera É uma das galera Mais as faras do Brasil É mais uma Debande É boa Augusto Rikman Vem aí Amor Liberou Agora Escrição Número 18 Chegando Na bandeira Amor Cadê você Nicolás Cadê o Letmit Alô Tia Guilhera Também já preparou Tio São Alves São Santos No portão É mais uma Debande É boa É boa É boa É boa Sempre vai Sonhando É boa Sempre vai Acreditando Amor Vamos lá Vamos ser Cinco dias De muito laço Vamos ser Cinco dias De muita emoção Amor Eu diria que Vamos ser Cinco dias De uma verdadeira Tortura Amor As cabeças Vamos rolar Dentro da terra No pano É Amor Mais uma Debande Na boa Chegando Agora Quero ver Tiaguinho Amor Carrega Menino Quero ver Trabalhar Garoto Amor Chegando No portão Amor Amor Vai levando Mais uma Debande Mais uma É mais uma De maneira Boa Amor Vai levando Agora Cadê você Liberou Liberou Alain Amor Liberou Alain De rosto Golado Cobão E mandou Pantera Amor De rosto Golado Cobão E mandou Pantera Inacreditável Pantera Jamais Que eu Imaginaria É negativo Do Pantera Não deu A do Alain É bandeira Boa Amor Tiaguinho Amor Tiaguinho Israel Tiaguinho Israel Tiaguinho Israel De pleitão Já vai levando Agora Cadê você Bora Igor Alô Igor Fagundes Já trabalha Para mim Embaixo Também O Jojão Amor Vai levando Agora Vai Conosindo Amor Amor Vai Descer Marca Eu quero Amor 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 Vencer Amor 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 vai levando agora, já vai conduzindo, eu achei que o ponto dela já vai descendo agora, eu quero ver, é Jerônimo de Oliveira, descendo na mangueira, alô Rodrigo Rodrigues já prepara a rodada, dois passos, Leimacho, liberado vamos lá, vai liberando, vamos lá, vai liberando fazendo descer 100 metros vamos lá, vai fazendo descer 100 metros quilômetros e quilômetros pra ser a sua felicidade alô Rodrigo, Rodrigues liberou a partir de agora é só você e Deus, meu parceiro é mais uma de bandeira branca, Leimacho não deu do Jojão, vamos lá, vai levando a do Jerônimo Leimacho, minha comissão, jogador, eu tô na bandeira dele é mais uma de bandeira boa, aí vai descendo Rodrigo, Rodrigues, cadê o Roda? Alô, Jojão Leimacho, prepara Leimacho, pra mim também é o Felipe nosso amigo Felipe Jardim, alô, Cãe B Cris, já também já fica na gula, ele deu o sinal do gato ele gostou do que viu, vamos lá, vai saltando trepado, vai viajando, pegando, vamos lá, vai nos estilos, vai bonito do braço, vai descendo do Roda vamos Leimacho, cadê o Jojão, ele aparece aparece, Jojão, aparece Jojão, a verdade é que a gente veio pra bater, não veio pra apanhar, a gente veio pra fazer de alvo e não pra ser o alvo, Jojão vamos Leimacho, na guerra vamos lá, na guerra é hoje, Jojão, isso que é assim que não é rotino vamos lá, vai descendo Leimacho, trabalha pra mim eu quero ver, é Felipe Jardim, cadê você Cleber, meu querido, já chegando vamos lá, aparece menino, aparece Cleber vamos lá, trazendo a velha a guarda vamos lá, trazendo a velha a guarda, homens de peito homens de curaço, homens de lutando vamos lá, vai levando a graça, vai conduzindo, eu quero ver é a rede, vamos lá, vamos lá, assim que é a máquina de destramada vamos Leimacho, apareceu apareceu um dos melhores do Brasil, o Eduardo Cruz chegando vamos Leimacho, é mais uma de maneira boa amor, Yuri Terceira também, já prepara pra mim é bom, não vai descendo Leimacho, até a cegar as duzentos e dez, até a cegar as duzentos e dez é assim que realmente reconhecer que a gente dá pra pegar 250 mil é pra um só do é pra um só do amor, é pra um só do Leimacho, vai chegando abre, manda, não é mais uma de maneira boa Yuri Terceira, vai aí, amor, é boa também a dele é boa também a dele, chegando agora a inscrição de origem número 36, aí vem o Danã a 37 é nosso amigo Luiz Pedro, a 38 é Felipe Valgaza, 39 é o Natan a 40 é essa palavra, a 40 é o Leimacho é o Matheusinho, o Diabla João Vitor, mais nada de prepara Leimacho também, a 43, eu quero ver o Matheusinho vamos Leimacho, a 43 é o Duzinho eu na 44, eu quero ver o Pedrinho vamos lá, vai levando Leimacho, mais uma levando e na boa vamos lá, girei, 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 girei quatro, meia chegando vamos Leimacho, perdão Leimacho, vai chegando três, meia, chegando Leimacho, liberando liberando o Danãozinho, Leimacho, carreguei Luiz Pedro, chegando Leimacho, liberou é de volta, vai descendo no olho do boi carrega o menino, vai sonhando, acordado vamos lá, vai sonhando, acordado Leimacho, liberou liberou para mais uma, Felipe Valgas chegando Leimacho, vai carregando é nada mais, nada menos agora é nada mais, nada menos que o rei do mundo é nada mais, nada menos que o campeão o campeão da raiva do que zero no rei do sul aí vai descendo Felipe Valgas agora minha comissão, jogadora vamos lá, esse aí vai jogando a coroa prêmio também vamos lá, esse aí vai jogando a coroa prêmio também vamos lá, Felipinho vamos lá, só faz o que tu sabe, meu galo vamos lá, só faz o que tu sabe, meu garoto vamos lá, vai descendo Leimacho, vai rodando aí desce na ladeira vamos lá, Caça Bava Caça Bava, Caça Bava, Roso chegando abre, me mandando abre, me mandando, manda, pega, né mais uma de maneira boa, viagem alô, Matheus Ida Vila, cadê João Vitor Mainardi alô, dozinho, minha João também já prepara Pedro Luiz vamos lá, Marcia, é 210, é 210, é 210, é o número mágico alô, Matheus Ida Vila, já dá pra rodar vamos lá, vai chegando, Caça Bava, Roso agora minha comissão, jogadora aí vem o Matheus Ida Vila, vem São João do Itapiru abriu, 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 abriu abriu, da esquerda pra direita é mandado o laço do profissional é mandado o laço do garoto aí vem o Certeja, instância da liberdade agora alô, João Vitor Mainardi, liberado, cadê o dozinho vamos lá, dozinho, minha João chegando vamos lá, João Vitor Mainardi, dozinho, minha João chegando vamos lá, o ritual é sempre o mesmo, é beijado é beijado o laço vamos lá, porque pode ser dali a cabeça erguida pra cima pedindo a proteção de vida vamos lá, João Vitor Mainardi, é mais uma de maneira boa vamos lá, vai levando agora minha comissão, jogadora cadê o Pedrinho, vamos lá, dozinho, minha João e Pedro aí vem essa, essa aí, vai chegando vamos lá, liberado, vamos lá, embaixo, vai descendo está dentro de São Paulo, é a terra da Paranapanema a mulher descer, ele não é uma pássaro do boi vamos lá, carrega, menino, carrega, garoto é no olho dele, alô, Pedrinho, Luiz, já dá pra decolar pra cá também, já vai viajando, vamos, Pedrinho vamos lá, embaixo, é peito aberto é peito aberto, é farca no dente, é sangue do olho é pra provar que sangue não é água, agora vai chamando o pé daqueles morena lá embaixo, levei vamos lá, levei, lua da serva do nosso amigo Silvio Duarte Neto, também já preparou o dedinho, vamos lá, vai descer pra cá, cada armada, a cada armada vai sonhando a cada armada vai acreditando a cada armada vai acreditando os 250 mil vamos lá, vai levando na imagem, eu quero ver é dinheiro, vamos lá, é dinheiro pra mudar a vida de qualquer um, alô, da serva da imagem já dá pra mudar, vamos embora, Titã aparece pra cá, já vai descendo, Titã, minha comissão, jogadora vamos embora, a máquina, a máquina dele namorou o brete, a máquina dele namorou o brete na imagem, solta o trepado, o vejo pegando vamos lá, vai subindo na imagem, vai descendo, eu quero ver é da esquerda pra direita, na imagem, pula na água, a capivana vamos lá, Silvio Duarte, Neto, também já tem a pista liberando, vamos embora, vai carregando o vejo, já vai embora, menino vamos debaixo, é você, a você que acha que é esse aí, ó, vamos embora você que acha que é esse aí, o favorito é só chegar lá na Bete Rodinho e passe a sua bosta, vamos debaixo é Silvio Duarte, Neto, no Mineiro, cadê o Nereu? ele é Andrade, chegando, cadê o Paulão? ele é lá embaixo, vai descendo na mangueira, cadê o Nereu? vai descendo agora, minha comissão, jogadora alô, Paulão, Roberto, libera pra cá, eu quero ver alô, Pedro Guaranha, já preparo lá embaixo, também, eu quero ver o moleque que quer o Lima, vamos lá, lançadores, campeões de carro, vamos embora, campeões de moto campeões, vamos embora, campeões de premiações, milionárias, em dinheiro, campeões de caminhão, vamos embora, campeões de mais de um milhão aqui dentro hoje vamos embora, mas a verdade é uma só, quando se cai, dentro dessas quatro linhas tudo se zera e vai de igual pra igual vamos embora, quando se cai dentro dessas quatro linhas Paulo Roberto, vamos embora, tudo se zera e vai de igual pra igual, vamos embora, acabou o favoritismo, viu, Paulo Roberto, vamos embora acabou a brincadeira, viu, Paulo Roberto, vamos embora mais uma, de bandeira, vamos embora, vai descendo agora, vai viajando moleque, vamos embora, ganhando tudo moleque, vai descendo cadê o Ícaro Lima, vamos embora, Ícaro, aparece Icaro, aparece, Icaro, eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe, tá na frente da TV, essa hora Ícaro, vamos embora, o Leymar, o seu vai querendo, é por eles é por eles, garoto, é por eles, garoto aí vai o Paraná, agora a minha comissão, o jogador já vai chamando, vamos lá, liberou, calma é, calma, o meu gasto também já vai descendo na mangueira, vai girar vai girar, vamos embora, vai girar a volta nova, vamos embora, vai girar a volta nova, Leymar, tem mais uma de bandeira boa vamos embora, vai acreditando, aí vai o seu de tudo aí vai o diretor, Leymar, tem mais o campeão do desafio no limite, vamos embora, até onde os nossos limites, vai nos levar esse final de semana, viu frutinha, vamos embora, até onde os nossos limites, vai nos carregar esse final de semana viu, frutinha, vamos embora, já vai levando agora a minha comissão, o jogador aí, vai o fruta maldita ali vai o mais azedo do Brasil vamos lá, cadê você Josué, alô Cristiano também já vai descendo pra cá no mangueiro abriu, 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 mandou o moleque não erra, não erra, passada, não erra, mandado do boi, é mais uma de bandeira boa, cadê você vai chegar no Wagner, que ele agora liberou abriu, abriu a cordeira pra ele, abriu a cordeira aí, Marcia Cristiano Antunes, chega na minha comissão um erro, um erro, o Marmada, um erro o Marmada vai ser o pesadelo de muita gente, um erro e o Marmada vai ser o pesadelo de muita gente, vamos embora, vai descer o Leymas, liberando, falou, marca o Leandro vem ele, o Leymas, é Wagner D. Kaly é Wagner D. Kaly, também marca o Leandro chegando vamos lá, volta nova, volta nova, volta nova vai girar, vamos embora, volta nova vai chegar senhoras e senhores, vamos embora volta nova, vai chegar, Brasil vamos embora, volta nova vai chegar, e o novo sonho vai começar, vamos lá, cada armada realidade. A cada arma da realidade de cada profissional se torna completamente distinta. Vamos lá, vai descendo mais uma demanda da bola, hein, Márcio? Liberou. Aí vai o mais tesouro do Brasil. Alba, se tu quer dinheiro. Alba, se tu quer dinheiro, Maicão, é só não errar. Alba, se tu quer dinheiro, Maicão, é só não errar. Aí vai o mais como eu fiz. Agora a minha comissão jogadora pediu a fonteira. Lê Márcio vai abrindo volta na bola, liberou. Alá, 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 do título fabuloso do Suárez. Aí vai. Aí vai a história do laço cumprido do arcavalo. Aí vai o piloto do Beto. Aí vai o piloto do Nato, que aí vai descendo o irmão da liga. Vamos embora lá. Atento, 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 atento dentro das quatro linhas. Vamos lá como foi o ano passado. Vamos lá embaixo o Ritomo, agora se torna o mesmo Alan Soares. Vamos lá embaixo o braço e o mundo. Se torna o foco agora para as suas atenções. Agora, menino, atenção, Lê Márcio, nesse momento é toda sua. Ergueu lá, subiu a porta do Lê Márcio, que arregou o garoto. Vamos lá embaixo para quem sabe dos M210. Agora, nozinho, capricha, menino do meu. Ele não sabe o que é perder dentro da pista da Té. Abriu, 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 só não abre a mão de mal jeito do Alanzinho. Posicionou, engatilhou, apontou, atirou. Ele é simplesmente desumano. É mais uma demanda, ele é boa, a verdade é essa, viu, Angelito? Vamos embora dentro, dentro desse duelo. Dentro desse duelo. Não vai poder ser desse planeta. Vamos embora dentro desse duelo, viu, Angelito? A gente vai ter que buscar razões de escondida, vai ter que buscar. Vamos lá, com certeza, razões sobrenatural para chegar até as duzentos e dez, irmã. Aí vem o nosso amigo que desce, é João Pedro XC chegando. Vamos embora joinar, adianta parar, João. A verdade é essa, viu, João. Vamos lá, quando mais para, mais bate no nosso subconsciente. A verdade é essa, viu, João. Quando mais para, vamos lá, mais peça na nossa cabeça. Vamos lá, vai descer na cabeça, ele está pensando no C3, boca na serra, vai descer e tribulando o garoto. Abriu, abre o botão do laço do João Pedro XC, minha comissão, jogadora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Fernandes, é o nome dele. Cadê você, Felipe? Não, sim. Vamos lá, Felipe Wagner Silva. Vamos lá, Wagner Silva, é uma. Vamos lá, é uma atrás da outra. É uma atrás da outra, é como se fosse a última. A cada armada é como se fosse a última, senhores profissionais. A cada armada é como se fosse a última, senhores profissionais. É mais uma demanda, bolinha, macho, Wagner Silva vai levando. Vamos lá, cadê o Simon, sempre dos cavalos. A lua, eles do sempre dos também já dá pra girar. Vamos lá, macho, tem que encerrar, tem que encerrar, tem que encerrar do Wagner. Vamos lá, tem que encerrar do Wagner, minha comissão, é pra que a bandeira não deu. Vamos lá, vem, Alice, vem, Alice, vem que dá. Vamos lá, vem que dá, vai chamando o garoto. Vamos lá, vai chamando o menino. Aí vai descendo a liga classe A. É de 27 do mês de abril, a 5 do mês de maio. A gente vai contando realmente a história da liga. Vamos lá, vai descendo mais uma de bandeira boa. Liberei agora na imagem, eu vi as iguais do seu, meu Deus, cadê você, da 5, a norte. Vamos lá, vem trazendo a velha guarda. Vamos lá, vem trazendo cabelos. Vamos lá, vem trazendo cabelos grisalhos. Vamos lá, cabelos esses que atravessaram a história. Vamos lá, cabelos esses que atravessaram Marcos do Laço Cumprido. Vamos lá, em marcha, vamos lá, trabalhar seu canote. Alô, Jefferson, lápis aí, meu maninho. Bora, 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 maninho. Alô, Tiaguinhos, senhoras, também já prepara pra mim. É mais uma de bandeira boa, em marcha, do seu canote. Alô, em marcha, vai sonhando, vai acreditando. Alô, vai sonhando, vai acreditando com 250 mil. Alô, bora João Manuel. Alô, bora João Manuel. Alô, bora vai liberando minha comissão, jogador, eu quero ver. Alô, bora, menino, moleque, que há poucos tempos atrás, era uma verdadeira promessa. Hoje, João Manuel, hoje, João Manuel, a gente se torna uma verdadeira realidade. A vida é assim, viu, João? A cada final de semana que passa, pessoas novas vão acreditando. Vamos lá, tranca, o bretinho pra mim. Vamos embora, tranca, o bretinho pra mim. Passa e se segura. Vamos embora, passa e se segura. Vamos lá, cada armada da vida, viu, João Manuel? Vamos lá, um novo roteiro. Vamos lá, cada página da nossa vida, viu, João Manuel? Vamos lá, uma nova história pra ser condada. Vamos lá, Márcio, pra quem sabe, uma nova história agora, Bebelu. Aí vem João Manuel, agora minha comissão, jogador, abora, Joãozinho. Vamos lá, Joãozeira. Olha bem dentro dessa armada. Vamos lá, a Ásia, a Ásia, procure e encontra razões, realmente, que podem a pena, viu, Joãozinho? Ergueu o laço, ergueu o laço, ergueu o braço, pediu, receba. Vamos lá, se não for. Vamos lá, se não for, pra chegar de corpioma, João. Vamos lá, se não for, pra chegar de corpioma, não, atento nem mim. Alô, Gabriel Márcio, já vai descendo, quero ver o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, Alexandre, Alexandre, chegando. Vamos lá, Gabriel Machado e Rodrigo, Gabriel Machado e Rodrigo. Vamos lá, Gabriel Santos e Machado, nome do profissional, é mais uma de bandeira boa. Vamos lá, vai levando, agora já vai conduzindo. Aparece o braço, o rique, mas também já dá pra liberar. Vamos lá, bora pra ele, bora pra ele, bora pra ele. Vamos lá, pra ele. Vamos lá, eu quero ver, até agora não vai começando a surfar essa onda. Vamos lá, vai começando a surfar nesse mar. Vamos lá, nesse oceano que é dentro do seu coração, agora, menino. Vamos lá, se é corpo, homem, coração. Vamos lá, pra quem quiser chegar até as duzentas e dez armadas. Vamos lá, pra quem quiser chegar até os duzentos e dez laços. Vamos lá, não pode nem pensar em errar. Vamos lá, não pode nem sonhar em perder. Aí vai o Nicolás Rivas agora. Vamos lá embaixo, cadê você, Alex Schmidt? Vamos lá, Alex Schmidt descendo na mangueira. Vamos lá, Magrão. Vamos embora, bora, 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 vai levando e conduzindo, agora vai chamando o Magrão no mangueiro. Vamos lá, porteira abriu. A porteira abriu, vai chutando. Vamos lá, vai explodindo a porteira pra ele. Vamos lá embaixo, vai descendo, eu quero ver, cadê o Tiaguinho? É, Tiago Bergamon chegando, agora a minha comissão, jogadora, Tiago Vira, Fernão. É, Gilson, somos o Alain Coutinho. O Tiago Bergamon também já preparou o Israel. Vamos embora o Igor Fagunizi também, o Jorge Fontanela. Vamos embaixo, é nessa, olha aí, é nessa, pega né, mais uma, de bandeira boa. Vamos embora, vai descendo, agora liberado. Vamos lá, vamos, Pantera. Vamos embora, Pantera, nem começou. Vamos embora, Pantera, que ainda nem começou. Vamos embora, embaixo, nem começou, aperta, ainda vai descendo, Pantera. Vamos embaixo, acredita, Pantera. Vamos, nem esquece completamente a passada. Vamos lá, beleta completamente do seu subconsciente, abaça da Pantera. Alain Coutinho, vem aí. Vamos embora, lá embaixo, já vai descendo, garoto, vai viajando, menino. Alô, Tiago, meu irmão também, já prepara pra mim. É mais uma, de bandeira boa. Aí, meu Pantera, agora minha comissão, jogadora, vamos, 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 vamos. Vamos embora, lá embaixo, Tiaguinho. Aí, vem o Tiago Bergamon lá embaixo, Israel. Vamos embora, Israel. Vamos embora, Israel, defreta, já vai descendo. Vamos embora, vai levando aí, vem um abatedor do Vista Negre. Aí, vem um abatedor do Vista Negre, vem o sudoeste do meu Paraná. Vamos embora, vai levando, agora já vai conduzindo, vamos embora, garoto. Vamos embora, garoto, pelaquela mãe que chora, grita e acredita, Israel. Vamos lá, pelaquele menino que vai começando a caminhar dentro dos seus passos, Israel. Vamos lá, são do trepa do viajão pegando. Vamos lá, dá em guia. Vamos embora, demonstra a vontade. Vamos embora, demonstra a vontade de ser o campeão. Vamos lá, se não mostrar a vontade, viu, meu parceiro Igor. Vamos lá, se não mostrar realmente a vontade de vencer. Vamos lá, se não mostrar realmente a vontade de ganhar, viu, quando nela. A gente automaticamente, a gente automaticamente é deletado do duelo. Vamos lá, duela, é assim, senhoras e senhores, é até sobrar um só, é até sobrar um só. Abre o mando o Leymar, chamando do branca bandeira, é branca bandeira no meu. Aí vai descendo o Jorge Leymar, liberando. Vamos embora, vai descendo o Jerônimo de Oliveira. Alô, alô, meu parceiro Rodrigo Rodrigues, a verdade, viu, senhoras e senhores, é que a fase de cada laçador, é que a fase de cada laçador que arrega não vai o fim. Acredita, acredita, acredita em cada armada. Vamos lá, acredita em cada armada até atirar as duas e dez. O jogo só acabou, ó, que o juiz apita o final. Abre o mando o Leymar, chamado do Jerônimo, minha comissão, jogador, eu tô na bandeira dele. Vamos embora, tem que encerrar. Rodrigo Rodrigues chegando, vamos rodar. Aguardem, aguardem, esperem, mais uma de bandeira boa. Abriu, 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 mandou Rodrigo. Bora, 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 mais uma de bandeira boa. Vamos embora, João Elcio, Andrade já vai carregando agora a sua fase, você, João Elcio. Vamos lá, é só você e Deus, João Elcio. Vamos morar aqui, é só você e Deus, João Elcio. Vamos lá, acredita garoto. Vamos lá, acredita garoto, acredita menino. A mulher é sempre dele, não erra, não erra uma passada, não erra uma pisa, né, igual a dele. Vamos lá, cadê você, mora, Felipinho. Alô, Felipinho, Jardim, mora lá, que ela é meu escritinho também, já prepara o passo aqui. Alô, meu parceiro, William Dias, vai descer, né? 33. Vamos lá, cada número, cada sorte foi lançada. Vamos lá, passar a tinta do papel. Vamos lá, passar a tinta do papel. O dono do ouro, o dono da prata, já sabia realmente quem seria o campeão. A gente só vai atrás de saber qual que será o Boi Viu, meu parceiro William. Vamos morar, qual que será o Boi Viu, meu parceiro Dedal, que vai levar 250 mil na sua cabeça. Vamos lá, qual que será o Boi Viu, Dedal, que vai ter que ganhar 250 mil. Vamos lá, vai chamando lá embaixo, eu quero ver, tá, Eduardo Cruz, é o nome dele. Vamos lá, o Samba Branca vai chegando. Vamos lá, vai na morro do Brecht, Samba Branca, vai no viagem lá embaixo, pegando. Vamos lá, Dudu, cadê você, eu teixeira, segue lá embaixo, liberou. Alô, meu parceiro, que desce, dá lá no espelho, para o João Pedro. É nessa hora aí, é nessa pegada. Vamos lá embaixo, não erra, não erra, não erra, não erra. Vamos lá, vai ver tudo, se for preciso, se atira, mas não erra a cabeça do Boi. E o terceiro já vai levando, agora vai conduzindo, é bolo do Iria. É bolo do dedo, é bolo do dedo, minha comissão, jogadora já vai chegando, agora viajei. Vamos lá também, bora Danã. Bora Danã. Vamos embora Danã. É uma facilitada. É uma facilitada, é uma vacilada, é uma vacilada, é uma vacilada e vai tudo embora. É uma vacilada e vai tudo por água abaixo. Aí não há dinheiro para chorar pelo leite derramado. Vamos lá, cada armada tem que ser como se fosse a última, senhores profissionais. Vamos lá, mais uma, de bandeira boa, carreguei. Vamos lá, carreguei, nem macho, bora, Felipinho. Aí vem Felipe Valgas, agora minha comissão, jogadora. Aí vem a terra de Tubarão. Aí vem a praia, brava, nem macho, bora trabalhar, menino, bora, carreguei, garoto. Erguei o lasso, erguei o braço, garreguei, no junto com ele, o sonho, o sonho dele ser o grande campeão. Amorá, pra alguns são sonhos do Natan, mas pra muitos são um objetivo de vida. Amorá, mais um garreguei. E tem o cinturão, o cinturão do duelo do Taíra na sua prateleira. Abra o mano, o lemar, cedo Felipe Valgas, minha comissão, jogadora. É no olho do boi, busca do tempo menor. Amorá, vai chamando o Matheus e o Navarro com o garçabava já dentro da mangueira. Amorá, guaxi, uma brava. Amorá, dá pra não atirar, Natan? Dá pra não atirar, Natan? Dá pra não atirar, Natan? Bora. Amorá, bora, bora, bonitinhos, o Paranaense. É mais vai com ele, caçaba, vai e vem o guaxi, uma brava. Amorá, libido, caçaba. Aguardei, esperei, vai deixando o doca que tem manejo. Bora, 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 que liberou É que essa pava louça Aí vai o bicho do mato Aí vai o guaxumabraba Vamos lá, cadê você, Matheusinho? Dá pra também te preparar pra mim Vamos lá, João Mainardi Vamos lá, só tem que ver a satanitã 60 dos melhores do Brasil Vamos lá, 60 dos melhores do Brasil Se degradeando Dentro da pista da fazenda até Em busca de 250 mil Vamos lá, aparece, aparece, aparece João Vitor Mainardi Alô, dozinho, viajou Também já dá pra rodar Apareceu o Manolo e o Marcelo do Matheusinho Isso, segurou, segurou pra mim Atenção, meu senhor E também o Piazinho que tá subindo aqui pela estrada Por gentileza, meu amigo Isso, pega um pouquinho mais pra direita Fazendo um grande favor Chama o Piazinho junto A gente não atrapalha nenhum laçador, certo? Bora Vamos embora, Joãozinho Vamos embora, Joãozinho É boa, hein, Marcelo, o Matheus da Vila vai chamando Vamos embora, vai chamando Recém o começo Vamos embora, recém o começo É recém o começo Vamos embora, recém o começo Aí vai descendo, tinhoso Aí vai descendo dos laçadores Mas que talha, seu grande campeão Vamos embora, João Vitor Mainardi Alô, Duzinho, minha sombra também já dá pra girar Alô, Pedro Luiz também já vai rodo Não quero ver o trabalho Abriu, 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 abriu Da esquerda pra direita É botado o laço Subiu agora pro lombo do boi É mais uma de bandeira Bora, embaixo é carregado o laço do garoto Alô, já vai descer agora, moradozinho Alô, moradozinho Cadê você, nosso amigo Pedro Luiz Aparece pra cá também, já vai girar lá em março Minha comissão, jogadora Segurou Falou, segurou Segura, Pedrinho Segura, Pedrinho Vai se quiser Vai se quiser o Pedro Luiz Vai se quiser o Pedro Luiz Vai se quiser o Pedro Luiz Minha comissão pediu pra segurar Segurou Vai deixando Do Carcoate Bora, 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 bora Bora, aqui liberou Vamos embora, aqui liberou Já vai levando agora Vai conduzindo pra mim É, peraí, Cris Boniné Luanda, Silvia, Silvia, Silvia Duarte Neto É, Nedeu Borde Vamos embora, vai chegando Os Catarina Vamos embora, vai chegando Os Catarina A partir de agora Vamos lá, cadê a terra De Caxias do Sul Vai chegando agora, liberou Vamos lá, vamos luar Aqui tem o título agora Minha comissão, jogadora Vamos embora, vai descer pra cá Silvia Duarte Neto Também já vai levando Vamos lá, grandes nomes Grandes nomes Do cenário nacional Do laço cumprido Vamos lá, vai lá embaixo Vai carregando Vamos lá, conhecido Afamado, badalado Vamos lá, nos quatro campos do Brasil Vamos lá, vai sonhando Vai acreditando Vai acreditando Com o grande cinturão Vamos lá, abrindo a ponta Na embaixo Vai descendo, rodar Vamos lá, vai descendo Acontecer agora Silvia Duarte Neto Nome do Cavaleiro Vamos lá, abrindo a ponta Cadê o Nedeu Vamos lá, vai decolando Na embaixo É mais uma demanda boa É boa e boa É boa e boa Também é do Titã É boa e boa Também é do Titã É do sempre das ideias É do sempre das ideias, irmã A gente não chegou nem no começo Vamos lá, nem no começo Ainda viu Luan Vamos lá, já vai descendo Em marcha Bacia do Silvio Nesto Também é mais uma bandeira É mais uma bandeira De bandeira boa Em marcha Vai carregando Cadê o Nedeu Ele andra, desce Chegando pra cá Também muito acredit Vai por um erro Vamos lá, muita acredit Vai na rabeira Muita acredit Vai na cola Vamos lá, vai descendo Para o Roberto Em marcha Eu quero ver Alô, Pedrinho Guaranha Também já prepara Nem marcha Também eu quero ver O grande Quero Lima É na batida do Boi No garra do Marroco No garra do Marroco Nem marcha O garra é goelhão Vamos lá, trabalha Menino, carrega garoto Vamos lá, no olho No olho, no olho Busca o tempo Do Boi Nem marcha Bora Paulinho Vamos lá, Paulinho Roberto É nome do Cavaleiro É mais uma bandeira boa Minha comissão, jogadora Vamos lá, vai descendo Mais pequeno Nem marcha É pequeno, lindo No tamanho Vamos lá, mais grande Na capacidade Aí vai descendo Nem marcha É o nome do Cavaleiro Minha comissão, jogadora Vamos lá, vai carregando Do rosto Colado com o Boi Vamos para o moleque Sabe para o que veio O moleque Sabe para o que veio Óbvio, mandou Nem marcha Maradona É mais uma cravada É mais uma pregada Nem marcha É mais uma linda Sensacional É boa, é boa, é boa É boa, é boa Nem marcha Vai descendo E o Iker Lima Agora já vai girando Aparece pra cá Vai girar Volta nova Alô, Calom No rap O gastro também Já preparou Frutinha Alô, Josué Alô, Crescent Alô, Wagner Quero ir Alô, Marcão Leandro Vamos lá, vai girar Vai girar O sonho começa O sonho começa a ser retomado Vamos lá O sonho começa a ser retomado Vamos lá Nova volta Uma nova volta Uma nova história Pra ser contada Não é marcha Vai chegando Aí veio pro Agora a minha comissão Jogadora Vamos lá Saber o Supremo Reto na cabeça Vai descendo E vai trabalhando o garoto Vamos lá Na marca Na baia das confianças Vamos lá Ninguém veio mal Ninguém veio mal Vamos embora Todo mundo Veio nada das confianças Não é marcha Já vai girando Agora liberou Vamos lá Vai descendo Agora cadê o Josué É Josué Desceu Agora nome do cavaleiro Vamos embora profissional É boa Bom e boa É boa Também é do bruto Também a comissão Jogadora levei É Josué Cadê o Cristian Turismo também Já prepara pra mim Vamos lá Volta e volta Volta e volta Até as cegadas Dozentas e dez As tão sonhadas Dozentas e dez Colocar a coroa Colocar o cindurão Vamos lá Colocar seu nome No livro dos recordes Vamos lá Vai descendo Josué Assim que libera Desce a cair Bora, 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 bora Arquilíbero Vamos embora Arquilíbero Josué Desceu O nome do cavaleiro Vamos embora Josué Vamos lá Já vai levando Já vai conduzindo Cristian Nunes Vai chegando Vamos lá Mais uma volta A hora que a gente Entra na casa Das cinquenta Realmente vocês Vão se tomar de conta Vamos embora Que esse aqui É doelo grande É doelo poderoso Vamos lá Aparece pra cá Cadê o Wagner Que ali também Já dá pra gerar É boa É bom do Josué Vai descendo Agora quer Marquilíbero Vamos embora Marquilíbero Já prepara pra mim Na embaixo Também Eu quero ver Mais quando eu fiz Anã Já prepara pra mim Também Na embaixo Eu quero ver Trabalho Mandando Mandando Pregada Armando do Pregada Armando do Profissional Eu marco Leandro Agora minha comissão Jogadora Sem querer Vamos embora Sem querer engrandecer Ninguém mais Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí É problema Vamos lá Cadê o Michael Delphi Já dá pra gerar Eu quero ver o Anã Vamos lá Volta Nova chegando Vamos lá Volta Nova chegando É mais uma De bandeira boa Vamos lá Carreguei Agora minha comissão Jogadora Já vai devendo Agora o Colosinho Abri Mandando Mandando Pegando É mais uma De bandeira Vamos lá Bora Tezudo Bora Tezudo Bora Tezudo Vamos lá Capricho Não tô contigo Nessa vai subindo Vamos lá Vai subindo Vamos lá Repete Vigésima Vigésima Oitava Vamos embora Vigésima Oitava Volta Aí vai descendo Alan Sures Agora cadê o Fabuloso Vamos lá Apareceu Mandando É boa dele É boa dele Já vai levando Agora o Lucas Jorginho Chegando Cadê o João Pedro Vamos lá Em baixo Cinco minutinhos Vai chegar o Pabrão Vamos embora Cinco minutinhos Chega Pabllo da Costa Senhoras e senhores Vamos embora Vai chamando É recém quarta-feira É recém quarta-feira Vamos embora Vamos se guardando Pra quando chegar No sábado No domingo Vamos lá Vamos começando Pra quando chegar No sábado No domingo Aí a gente vai saber Quem que é os de verdade Vamos lá Vai chamando Agora cadê Eu quero ver o João Pedro Cadê o Romulão Fernandes Vamos lá Bora Romulão Bora Romulão Bora Romulão Vamos lá embaixo Muitos aqui sabem O quanto que o preço O quanto que é o preço De uma armada negativa Vamos lá Muitos aqui sabem Qual que é o preço De uma armada negativa Vamos lá Vai girando lá embaixo Bota do laço do Cavaleiro Vamos lá Apareceu lá embaixo O Romulão Fernandes Minha comissão Jogador Bota do laço do Cavaleiro É mais uma É mais uma De maneira Eu tô na armada dele É boa É boa do Romulão É Felipe Dalsim Agora chegando Bora Dalsim Amorá vai chegando Boi Amorá vai chegando Boi junto Do Boi Dalsim A partir de agora Eles embretam Junto do seu sonho A partir de agora Dalsim Eles embretam Junto do seu objetivo De vida Amorá treinamos Se preparamos Amorá se for Se amou Felipe Dalsim Pra chegar até A terra do Panomé E mais uma vez Fazer história Um dos melhores Lançadores do Brasil Um dos nomes Mais conhecidos A nível nacional Amorá vai chegando Para mim É Felipe Dalsim O nome do profissional Minha comissão Jogadora Atenta no brete Amorá atenta no brete Leibach O Boi é feio O Felipe Dalsim O Boi é cabeça De martelo Amorá vai descendo O que já deu pra ver Amorá vai ter que se forjar Garoto Amorá vai ter que se forjar Vai ter que se virar Pra pegar esse aí agora Amorá vai ter que se forjar Doze e dez Que tem na cabeça De 250 mil Amorá lá embaixo É Felipe Dalsim O nome do profissional Amorá que na baia Vai Dorelha Múrcia Posicionou Abre o mando Leibach Do Dalsim Minha comissão Jogadora É mais uma demanda Leibach Vai quer Cadê o Wagner É mais uma demanda Boa Viajei com o Wagner Avança Em mãos São dos Cavale Cadê o Ares dos Santos Amorá 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 Vai chamando É mais uma demanda Boa Amorá Ninguém erra Amorá Ninguém erra Ninguém quer perder Amorá Ninguém erra Ninguém quer perder É 250 mil É 250 mil Comecem a fazer As suas apostas Brasil Abre o Spamio Do Cavale Amorá Spamio Do Cavale Mais uma demanda Boa Amorá Vai levando A Graça Vai conduzindo Minha comissão Ares dos Santos É o nome dele Adacir Ganó Chegando Amorá Cadê você Amorá Vai descendo Mais um Senhoras e senhores Aí vai descendo Mais um profissional Desce Agora Senhoras e senhores Reparem bem Amorá Reparem bem No estilo antigo dele Amorá Suponso no laço Suponso no braço Agora assiste o Aracir Amorá Caprícia menino Posicionou Engatilhou Engatilhou Amorá É bala Pra mata Agora Agora É gatilha Na volta No laço Do Cavale Amorá É mais uma É mais uma Do Tio Aracir É pregada É boa É bobo Amorá Vai chegando a hora Amorá Vai chegando a hora Vai chegando o real Motivo Dá sempre de saber Amorá Dá sempre de saber Quem somos de verdade Dá sempre de saber Quem somos favoritos Amorá O Brasil Começa a saber Amorá A cada armada Que passa Meu parceiro João A cada armada Que passa Meu parceiro Tiaguinho Amorá Uma nova história Vai sendo com nada Amorá As dozentas e dez As dozentas e dez Armada João Amorá As sonhadas As dozentas e dez Armada João É realidade Pra muita gente ainda Amorá Vai descendo É o nome do cavaleiro De cabeça erguida Amoré macho No olho do boi Amorá Vamos com o tempo do boi Amoré macho Caprícia menino Caprícia garoto Abriu Abriu mão Amoré macho Gabriel machado Amoré machado Seguindo Amoré machado É mais uma De bandeira boa Amoré macho Minha comissão Jogadora levei Aí vem o Gabriel Rodrigão Descendo e desceu Amoré macho Quero ver o Augusto Amorá Rodrigão e Augusto Descendo na mangueira Amorá Já vai descendo Prepara pra mim Amoré macho Também o Nicolas A cada volta A cada volta A cada armada Seguros profissionais A cada armada A gente realmente A gente realmente Vai acreditando A cada armada A gente realmente Vai sonhando Amoré macho A cada armada A gente realmente Amoré vai acreditando Que o objetivo Tá mais perto do que nunca Amoré vai receber Aquele objetivo De vida pra muita gente E agora o Nicolas Lema sossegando É mais uma De bandeira boa É boa e boa Boa e boa Vai chamando Agora minha comissão Jogadora Amoré macho Já dá pra mudar Amoré aparece Aparece menino Aparece garoto Amoré macho Meu Deus querido É branca A bandeira do Augusto Não deu Amoré branca A bandeira do Augusto Não deu Amoré macho Já passei De bandeira boa Amoré já vai descendo É boa também A do Alex Amoré vai chamando Pra que essa é a última Planilha que eu levo Amoré já vai chamando Gilson Alves do Santos Agora desceu Amoré vai decolando Agora vamos Pantera Amoré 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 Vai viajando Vai carregar O Pantera Lancoutinho É Thiago Pergou Também A Israel De preta Segando no banheiro Amoré macho Amoré macho Assim a marca Da baia dele Trabalha Um verdadeiro fenômeno Um verdadeiro talento Do braço do Pantera Amoré macho Que o laço comprido Vem proporcionando Ele vem ganhando Amoré Vai ganhando Vamos Amoré 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 Vem o moleque Das mãos Mas que a parte Agora liberou Amoré macho Como é que vai Amoré De quem tem ganha Amoré De quem tem raça Agora sim Coutinho É na ganha Na raça Agora trabalha menino Abriu Espalme Amoré É mais uma gravada É mais uma gravada Do Coutinho Nem macho Vem a comissão Jogado Nem mais uma De bandeira boa Amoré Já vai descendo Isaão Isaão Chegando no portão Amoré Abriu 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 Mando Adotinho Vem a camo É bandeira boa Aí vem o Isaão Nem macho Prepara o Jojão Vamos lá Depois o Jojão Já prepara pra mim Nem macho Também na mangueira Nada mais Nada menos que ele O nosso amigo Jerônimo de Oliveira Vamos lá Prepara o Jerônimo de Oliveira Daqui a pouco O que vai girar Vamos lá Peça sua licença Um pouquinho que a gente vai trocar a garganta Só espera um pouquinho que a gente vai trocar a garganta Respeitando Respeitando o horário de cada um Olha a frente Olha a frente Não atira Não atira É mais uma de bandeira boa Certo Senhoras e senhores Chega agora pro seu horário de competência Pro seu horário de trabalho Pabllo da Costa É contigo irmão Valeu Valeu meu parceiro João Vamos chegando Jeromito Nosso muito boa tarde Vamos chegando A partir agora Uma boa sorte de novo Uma boa sorte A partir agora De quem está com 100% E daqueles que estão apenas com erro Uma boa sorte Vamos chegando pra agora Quero ver chegando Rodrigo Rodrigo Bora Ramiz Olha Ramiz Eu quero ver chegando Vem pra cá agora Eu quero ver chegando Lá vem a máquina brasileira Ramiz Rodrigues Vamos embora Rudar Vamos embora Rudar Eu quero ver chegando Eu estou acreditando em ti Ainda viu Rudar Eu estou acreditando em ti Ainda viu Rudar Eu quero ver chegando Lá vem Rudando os passos chegando Eu quero ver trazendo Vem beая vamos treinar Ela vai Eu quero ver trabalhando Aí abre a porteira Aí abre a porteira A minha máquina brasileira Você vai dar lá vem Joel Seandrade Eu quero ver chegando É boa armada É boa armada brasileira No ponto não em laws Eu quero ver chegando vem pra cá, porque é pra dentro, vamos embora, vai chamando é Felipe Jardim, olha Jardim olha Jardim, eu quero ver o Felipe Jardim na pega já, quero ver chegando o Kleber Klinja, é Maragatama, ele é sensacional, é ponto brasileiro vamos embora, lá vamos chegando, olha pra cancha a mira perfeita, é a mira perfeita lá embaixo, chamei, chamei Felipe Jardim vamos embora Jardim vamos embora Jardim, vamos embora Jardim eu quero ver chamando, lá vai ele, vai máquina quente agora é máquina em cima, lá vai ele vamos embora pra soqueira, vamos embora vai chegando, lá vai o dedão, lá vai o açaí do dedão vamos embora, alô com uma lenteira lá vai ele, aí a tua cara, minha tada é eu quero ver chegando, vai o William Dias agora, bora o dedão, olha o dedão aí o açaí do dedão, lá embaixo, eu quero ver chegando Eduardo Cruz, bora Eduardo, vamos embora vai chegando Yuri Terceira, a cada armada, ela tá te filmando Yuri, a cada armada, o ritual é dela mesmo, é o ritual é o mesmo, Eduardo, vamos embora vai chegando, é o mesmo ritual Terceira eu quero ver chegando, vem pra cá, agora eu quero ver chegando lá vai o Pedro, lá vamos chegando o Danão vamos embora, olha a Regina chegando, ela diz é o mesmo ritual dela, viu Terceira, vamos embora vai chamando, é a cada armada, filmando vamos embora, vai chegando, vem pra cá, eu quero ver ajeitando viajando, vamos embora, eu quero ver chegando vamos embora, eu quero ver chegando lá embaixo viajou, eu quero ver trazendo a pega eu quero ver chegando, foi ele, vai Natan vou Natan, peça prepara, um passo à frente gurus anda, um passo à frente gurus anda eu quero ver chegando caçapa varroso vou embora oיך uma brama lá vai a Melwer lá vai a Melwer, lá vai a Melwer vai chegando, lá vai a ele vai chegando, cada får vai dar uma rugida, viu, caçapa vai chamando, vai chamando lá vai ele agora, trazendo lá vai ele, trazendo, também já quero ver chegando lá embaixo viajou vai abrindo, vai abrindo a porta lá embaixo eu quero ver chego, vem pra cá agora, vai embora Abri... Abriu a porteira É mais uma pra mim, já quero ver chegando É mais uma lá É mais uma pra mim, já quero ver chegando lá embaixo Agora ajeitou É agora mais uma É agora mais uma pra mim, já quero ver chegando lá embaixo Eu quero ver caçar pra lá Eu quero ver chegando lá vai ele, agora vai chegando lá vai Mateus Diabo lá agora Olha o diabo Oi Pepe Moreno A minha banda lá Mateus, eu quero ver chegando lá Eu quero ver mais nada agora Isso, atenção pessoal Que tá indo aqui pra nós, só na beiradinha Pra não dar por gentileza Isso, um pouquinho pra cima só, segura o bilhete Certo, a do caçapo é branca, isso Certo, o caçapo é branca Do Nathé, boa Isso, obrigado pessoal que vai passando Obrigado lá embaixo, tem que liberar, tem condições Vamos embora, certo então Vamos chegando pra mim, já quero ver, liberou lá embaixo Vamos embora, vamos chegando, vamos embora Liberou lá embaixo, lá vai Vamos chegando o Mainardi, agora eu quero ver chegando Lá vai Mainardi, eu quero ver chegando pra mim Vamos embora, eu quero ver chegando pra mim Já quero ver trazendo Vamos embora, passinho lá embaixo, é boa Já quero ver chegando Olha lá vai Pedro Lins chegando, eu quero ver trabalhando Eu quero ver chegando lá embaixo, já vai preparando lá embaixo Vamos embora, já vai chegando o Silvio Vamos embora, eu quero ver chegando pra cá Vai liberando, bora gurisanda Olha gurisanda, olha gurisanda lá embaixo Eu quero ver chegando, bora gurisanda Que é hora de apertar pra não ser apertado, viu Molina É hora de apertar pra não ser apertado agora Eu quero ver chegando mais uma pra mim Vamos lá pegando, vamos embora Já já vai girar, já já vai girar Eu quero ver chegando, eu quero ver chegando pra mim Eu quero ver chegando lá embaixo Eu quero ver chegando, bora Olha, bora Luan, olha Titã Olha Titã de todos os tempos lá embaixo Vai chegando a máquina civil do Atinesto E vai o Nereu, homem embora chegando pra mim Já vai Nereu, bora, agora quarenta, eu chegando quarenta e nove Vamos embora, Paulo Roberto Eu quero ver chegando lá, vai Pedro, agora Guaranha Homem embora, eu quero ver chegando lá, vai Silvio do Atinesto Bora, Catarina, olha Catarina Eu quero ver chegando o Catarina lá embaixo Olha o Boi, olha lá embaixo o Titã Olha como é carrega o Boi Titã Vamos embora, vai chegando pra mais uma lá embaixo Eu quero ver chamando, aí eu quero ver chamando É pra mais uma agora Vamos embora na pegajá, quer ver chegando o Silvio vai Nereu Vamos embora Nereu, bora, é mais uma por ali Lá vai Silvio do Atinesto, lá vai a máquina quente Lá vai o Catarina, mão de laço Eu quero ver quando ele tem sete, lá vai Nereu, vai Ileu Homem embora, Ileu Homem embora, Ileu Eu quero ver chegando ele, Andrade agora chegando Olha, prepara pra mim já, quer ver chegando lá Vai ele agora Homem embora, Maragata, é mais sensacional, lá vai ele agora Ileu Eu quero ver chegando ele, quer ver Paulo Roberto Agora chega, bora Paulo Olha Paulo Roberto Homem embora, vai chegando Oi? Tem que cegar, tem que cegar Tem que cegar, tem que cegar lá embaixo Tem que cegar lá embaixo, tem que cegar lá embaixo É a branca do Nereu É a branca do Nereu Homem embora, Pedrinho Aldo Roberto e Pedrinho lá embaixo Eu quero ver chegando ele, Placa agora Eu quero ver chegando pra cá Lá vai ele agora, viajou Homem embora, vai chamando, Neymarço Aí vem Olha, vamos chegando pra mim Já quero ver trazendo Vem agora, vai liberando Olha, prepara pra mim Já vai preparando pra mim Já quero ver chegando Vem, 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 cruzada Homem embora Eu quero ver trazendo pra mim Lá embaixo, viajou Lá vai Pedro, agora viajou Icaro Lima Homem embora, Icaro Lima Lá pra mim, lá pega Já quero ver ajeitando Lá embaixo, viajou Já vamos chegando Eu quero ver chegando Calma, homem, bora Calma, bora Manda lá embaixo Eu quero ver chegando Chega pra cá Eu quero ver chegando 50, 3, 54 Homem embora Homem embora Na pegajá Vai girar, gurizada Vai girar, gurizada Homem embora Vai chegando pra cá Eu quero ver trabalhando Homem embora Eu quero ver chegando Lá embaixo, viajou Ali na mada É a sinal por ali Eu quero ver chegando Aí abre a portura Aí abre a portura Na pegajá Quero ver chegando Bora, 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 bora Castro Olha, Castro Homem embora Vai chegando lá embaixo Não podemos trabalhar óbvio, 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 óbvio Ebrei que a fruta. Não deu no frutinha lá embaixo, não deu. É negativo no frutinha lá embaixo, não deu. Quero ver chegando o João Zagó, vai Cristão. Eu quero ver chegando mais uma, vai, vai, de cara agora lá embaixo. O ritual mesmo de basta abrir lá embaixo, viu? Meu parceiro de cara aí, segue lá, segue lá. Eu quero ver chegando mais uma Cristão lá embaixo, mais uma pra mim. Já quero ver chegando lá, vai, vai, vai Marquinho. Amor, eu quero ver chegando lá, vai, vai, Marquinho. Olha, tesouro. Olha, tesouro. Olha, tesouro. Olha, vai o F-12 na sequência, eu quero ver chegando lá embaixo. Isso com segurizada, tá gostoso. Amor, na sequência, eu quero ver chegando um atalho, outra partida. Agora viajou. Olha, vai Marquinho, Leandro. Eu quero ver chegando Marquinho, Leandro. Ela pega lá embaixo, tem mais uma. Tem mais uma no Marquinho. Amor, vai chegando Marquinho, Leandro. Eu quero ver trazendo mais uma, eu quero ver chegando mais. Vai, 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 vai. Amor, vai, vai, Valô. Aí vai, Valô. Amor, vai chegando a mim na embaixo, eu quero ver chegar. Segurou. E na sequência, o rapaz, o vizinho lá. O que mais pra ser vizinho? Isso. Seguramos, segura sempre o laçador atento também. Junto comigo sempre, laçador atento. Amor, chegando o vizinho, isso. Amor, chegando o vigésima nona. Assim que tu tiver condições também. Vizinho um pouquinho mais pra cima lá embaixo pra nós. Vamos liberar pra Lançoales. Amor, chegando, vamos aguardando. Assim que se sentir confortável, vamos chegando. Amor, aguardando, prepara pra mim. Prepara pra mim, enquanto isso o quartizinho vai deixar no toque. Opa! Vamos aguardar, lá vai ele de novo na pegada. Vamos embora, lá vai ele pra cima, agora quartizinho. Aí vem a máquina agora. Alô, Alô. É boi feio, Alô. É parecido que era pra fechar as luzes, ele tá Zalão. Vamos embora, só mudo pelo Alô. Eu quero ver chegar, lá vai o Alô. Vamos embora, Alô Suárez, agora vai chegando. Bora, fabula. Vamos embora, vai chegando, lá vai ele. Agora, Lucas, hoje, ali, bora, doceiro. Olha, doceiro. Eu quero ver chegando mais uma. É bom armado, é mais uma pra mim. Já quero ver chegando. Vamos embora, vai trazendo mais uma. Eu quero ver chegando agora. É pra mais uma pra mim. Já quero ver trazendo um bom armado. Eu quero ver chegando, Lucas. Vai, Angelito, bora, Castelhano. Olha, Castelhano, eu quero ver chegando. Cadê o João? Ó, bora, xe, xe. Ó, bora, xe, xe, chega pra cá. Eu quero ver chegando, lá vai ele. Vamos, não. Eu quero ver Felipe Dalsin. Agora, lá pega no Rio Azul. Eu quero ver chegando mais uma lá embaixo. Bora, cruzada. Eu quero ver chegando. Bora, não, sim. Olha, já, pré, bora, não, sim. Olha, já, pré, bora, não, sim. Eu quero ver chegando mais uma. Vai, Ceci. Ó, bora, vai, Ceci. Eu quero ver chegando. Eu quero ver Felipe Dalsin. Eu quero ver Wagner, Silvagoana. Ainda a sequência. Vamos buscar. Ainda a sequência. Saimão Cavale. Saimão Santos Cavale. Saimão Santos Cavale. Vai, já, pré, bora, Saimão Santos Cavale. Pra mim no porto do Blesham. Eu quero ver chegando. Bora, cruzada. Vai, bora, vai. Trazendo pra mim já. Quer ver chegando lá embaixo. Bora. Olha, bora, bora, bora. Olha, bora, bora, bora. Olha, chamando. Bora, chamando lá embaixo. Lá vai ele agora. Lá vai trazendo. Vão mais uma no porto. Eu quero ver chegando lá embaixo. Bora, garoto. O Lava, ele agora viajou. E a parte do avô, mas dá mais uma. Já quer ver chegando. Agora, cheguei. O Lava, ele agora trazendo mais uma. Mas, saiba agora. Eu quero ver chegando mais uma. Bora, cavaleiro, saimo Olha, o vizinho pra cá, pra mim, por gentileza Ó, me embora, vai chegando pra mim, obrigado Ó, me embora, vai chegando pra mim, vai valendo 210, tá, mas 210 Ó, me embora, vai chegando, lá vai ele, lá com a viagem Eu quero ver chegando, é boa, mas também lá vai o cavale agora Olha, cavale, olha, cavale A cada armada, cavale, vai virando um suspense E vê o cavale, eu quero ver chegando pra mim Lá vai ele, agora, eu quero ver chegando Vai, bicho do mato, vai ser o caroto Olha, agora, seu caroto pra mim, no portão do brasil Eu quero ver chegando, lá vai ele, lá com a viagem Cadê o maninho, lá vai Thiago Soares, agora na pegajá Que ela vem trabalhando, olha lá vai ele, agora viajou Lá vai chegando, vai maninho, olha pra frente, seu caroto Olha pra frente, seu caroto Olha pra frente, seu caroto, não quer saber de nascer, o caroto Que é chegando, olha lá vai ele, viajou pra mais uma Lá embaixo, eu quero ver, trazendo, é boa e boa Ó, me embora, é boa e boa, é boa armada É boa, armada, é boa armada, mais uma pra mim É boa e boa, lá embaixo, é malagata, é boa e boa Ó, me embora, vai chegando pra mim, já que ela vem trazendo É boa e boa É boa e boa É boa e boa, por ali, já que ela vem chegando Vamos lá, vai Thiago Soares, agora vamos embora Tiaguinho, vamos embora, Tiaguinho, cadê ele chegando João Manuel, agora vem Gabriel Machado, vem Rodrigo Alexandre Vem Augusto Riquemar, olha vai preparando Ó, me embora, vai chegando, bora, 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 bora Chegando, eu quero ver chegando, vem pra cá, lá vai Ele agora, é duelo, é tanhão Ó, me embora, vai chegando, cadê ele, bora João Manuel Eu quero ver Gabriel Machado, lá vai da capitão Agora vamos chegando lá, Porto Alegre Olha, João Manuel, liberou pra tirar em meu suíço, olha a última vez Armada agora, olha a última vez pra dentro do laço Dele, é pra escrever tua história Agora moleque, caçura do sul, lá vai a terra dos arrozais Aí da terra dos arrozais, eu vou pra capitão Lá vai Porto Alegre Lá vai o che, e lá vai a terra Do che, amém, bora, e aí che Amém, bora, lá vai chegando, lá vai Porto Alegre Lá vai capitão, eu quero ver chegando pra mim Lá vai ele agora, chamei, amém, bora, é boa É boa, mas não mandou Aí lá vai ele de novo, na pegada, eu quero ver chamando Amém, bora, na pegada pra mim, já que ela vem trazendo Vem pra cá agora, amém, bora Aí lá vamos ele, lá vai ele Vem, azul, lá vamos chegando Amém, bora, lá vai chegando pra mim, é o homem da caminhonete branca É boa, não manda por ali, é sensacional Acorda, é sensacional Vai chegando pra mim, lá vai ele agora viajou Amém, bora, lá vai o Gugu Lá vai o Gugu, iê, 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 lá vai o Gugu, iê, iê Agora chama Aí vem chegando o Nicolás Ribas agora É boa, não manda mais uma lá, vai Nicolás Vai Nicolás, vai Nicolás, vai Nicolás Amém, bora, Nicolás, lá embaixo Isso Nicolás, eu gostei do que vir Olha, baixo, viajou pra mim, já que ela vem chegando Lá vai Alex Smith, olha magrela Olha magrando, olha magrando Olha magrando, agora vai chamando pra mim Alex Smith, Thiago Vila, Gilson, Sambora Pants É uma bolhada, uma rugida Pants É uma bolhada, uma rugida Pants Olha magrando, agora viajou pra mim, já que ela vem chegando Lá vai, alô, alô, professor Alô, professor, tá na hora de abrir mais uma, professor Eu quero ver chegando mais uma, no prof Alô, Tietchan Amém, bora, vai chegando pra mais uma lá embaixo Eu quero ver trabalhando O Navarico, agora vai chegando o Chimitinho Olha lá do Chimitinho, tem que chegar no Chimitinho, tem top lá Tem top, tem top, tem top, tem top, tem top É negativa pelo top lá embaixo Agora no máximo, podemos chegar a sete e nove É negativa lá embaixo, não deu É negativa, agora vai chegando Agora vai trabalhando Amém, bora Amém, bora, vai chegando pra mim lá embaixo Eu quero ver chegando, vem pra cá agora Amém, bora Amém, bora, vai chegando pra mim Agora vai trabalhando Aí já vai trabalhando Amém, bora, pega, ela viajou lá embaixo Eu quero ver de novo, é boa É boa, é boa, armada É boa, armada, mais uma pra mim Lá vai Gilson, 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 Tantos agora Amém, bora, Gilson Eu quero ver chegando pra mais uma Olha lá, pega, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, agora chama aí Aí lá vai ele Olha lá vai chegando o israelita Olha lá vai o israelita Pra mim no portão do blé Para Israel Alô, alô Cravelândia Alô, alô Gabriel Alô, alô, vai chegando Lá vai ter o amuleto Agora chega, vem pra cá Agora eu vou chamando Aí vem Olá, vamos chegando pra mim Já que era beleza Vem pra cá agora Eu quero ver chamando lá embaixo Agora viajou Lá vai ele Agora vai ele E agora agora vai Vai facundes Vai facundes pra mim no portão do blé Eu quero ver chegando Para a cruzada Olha a cruzada Já vai ele Já viajou pra mim Já que era vez trabalhando Homem, bora Abriu a batida perfeita Eu quero ver que o Jorio Lugas Jogou mais uma Agora bora Bora, bora Aqui não para Homem, bora viajou Eu quero ver chegando Pra mais uma Lá vai Jorjão O lá vai Jorjão Agora viajou Lá vai do Jorjão A do Jorjão A do Jorjão Mais uma pra mim Já que era vez Descendo lá dele Lá vai ele Lá vai ele Jeromito Jeromito Homem, bora Jeromito Chegando lá vai Jeromito Homem, bora É mais uma por ali Lá vai Jerônimo agora É pra mais uma do Jerônimo É pra mais uma Que desce Eu quero ver chegando Vem pra cá Rames Olha lá vai Rames Rodrigues Olha Rames Olha Rames Aí a melhor cera do Brasil Precisando da cera Tá aí o Galo Vamos embora Cera Rames Rodrigues Aí vem Rudar Eu quero ver Rudar Chegando pra mim Bora Rudar Olha Rudar Chegando lá Vem Rudar Agora chamei Eu quero ver Rudar Chegando na pegada Eu quero ver Alô Alô Guilherme Alô O parente ligado Lá na Cruz Alta Eu quero ver chegando Rames Rodrigues Chegando mais uma Lá embaixo Eu quero ver Chamando Vem pra cá agora Aí vem Joao Chegando lá Vem o campeão Da bacana Internacional Eu quero ver Joao Chegando com a Nele Aí já vem Felipe Jardim na pegada É boa É boa É boa do Rames É boa do Rames É boa do Rames É boa do Rames É boa É boa É boa É Managata Eu quero ver Chegando a 30 Já prepara a 30 E aí eu vou chegar Na 31 Prepara a 32 Alô Vai chegando Alô Vai chegar Vou girar Gurizada Até 60 Eu vou girar Gurizada Eu vou girar Segunda volta Eu vou girar Segunda volta Comigo Eu vou girar Segunda volta Comigo Alô Vai chegando Pra mim Eu vou virar Segunda volta Gurizada Olha Vai chegando Vem pra cá Agora viajou Eu quero ver Trabalhando Olha Apertava Não se apertando É apertava Não se apertando Agora girou Eu quero ver Chegando mais uma É boa É boa É boa Manda por ali Lá vai ele Agora Felipe Jardim Alô Eu quero ver Cléber Cris Agora chegando Do Cléber Cris Eu vou no Dedal Lá vai o Dedal Lá vai o Dedal Alô Olha o Açaí Do Dedal Original Lá vai ele Agora Tiene Alô Vai chamando Lá vai ele Agora passou Eu quero ver Chegando mais dele Eu quero ver Eduardo Cruz Agora chegando Lá vai Yuri Agora vai Yuri Lá vai Yuri Agora chamando Olha a frente Olha a frente Olha a frente Sempre olhando Lá em baixo Abriu lá Batida Acertei Ela cruzou Botou É mais uma dele É mais uma dele Opa Oi Alô Vai chegar Lá vai Imperadorzinho Alô 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 Seu Marcos Alô Alô Família Estão ligada Lá no ar Vai chegando Para mais uma Lá em baixo É boa E agora manda Lá vai dar Lá A porta Lá vai dar Lá Égua de milhões Dá Lá Égua de milhões Dá Lá É Luiz Pedro Chegando Felipe Valcas Agora é Égua de milhões Dá Lá Égua de milhões Dá Lá Vai chegando Para mim Já quero ver Trazendo Lá vai dar Lá vai dar Lá vai dar Égua de milhões Da tua mão E agora manda Mais uma Para mim Já quero ver Chegando Vem placa Agora vamos Ajeitando Vamos lá Vamos ajeitando Para mim Já quero ver Trabalhando Bora garoto E vai abrir A porteira Vai trazendo Para mais uma Contando a história Pata de cavalo E laço na mão E laço e pata de cavalo Agora partida Agora Valgas Eu quero ver Chegando na Tampé Agora caçapava Na Tampé Caçapava Vamos embora Na Tampé Vamos embora Vai chegando Na Tampé Chegando caçapava Mateus de Abra Agora Vamos embora Aí vai Pepe E agora vai Guanchuma Aí Guanchuma Abra vai MS chegando Aí vai MS agora Chegando Vai pra cá Agora vai Ele Camisa pesada Vamos embora Vai chegando Lá vai Diabra Agora São João de Itapiru São João de Itapiru São João de Itapiru Chegando MS Eu vou para São João de Itapiru Lá vai A Bela em Santa Catarina E agora Manda por ali Já que ela vem chegando Vamos embora Caçapava Diabra João Mainade Agora Olha Mainade Olha Mainade Chegando pra mim Já vai ele João Mainade Chegando Lá vai ele Agora prepara pra mim O São Paulo da Garoa Aí já prepara pra mim São Paulo da Garoa Aí já prepara pra mim O São Paulo Aí já prepara pra mim No Portão do Brato Eu quero ver chegando Aí vai Aí já vai chegando pra mim Lá embaixo Viajo Olha Vem embora Repia Vamos embora Aí vai o São Paulo Olha lá vai o São Paulo pra mim Vamos chegando pra mim Lá embaixo Viajo Eu quero ver chegando A batida agora Eu quero ver trazer Uma Mainade Agora voltou É mais uma lá embaixo Vai o São Paulo E vai chegando Aí vai Mainade Passou lá embaixo Chegou de novo Lá vai ele agora Pedro Luiz É Pedro Luiz Depois do cartão ele vou pro meu Rio Grande Novo O Silvio do Artnet Vem nele E vai Neneu E vai Neneu Chegando pra mim Lá embaixo É mais uma lá Eu quero ver trabalhando Mais uma Bora gurizada Lá embaixo E agora É apertar pra não ser apertado Viajo A brisa batida lá embaixo Olha lá do Pedro A do Pedro Ô mudinho Ele tá demais mudinho É boa armada Mais uma lá vai E agora vai chamando Lá vai ele Viajando Bora Molina Aí vai trai as Molina Aí lá vai trai as Molina Olha mim Bora trai ele Molina Chegando Lua da Silva Agora chega no Silvio Do Artnet Bora Molina Olha Molina Olha Molina Olha lá vai Molina Chegando pra mais uma Lua pessoal No canal Ligando forte Abraçar carão E tá no conforto do seu Através do canal do Laço Vamos embora Vai chegando Mais uma é boa Vai chegando Ele vem Silvio do Artnet Vamos embora Silvio Vamos Neto Vamos Neto Vamos Neto Respeitado e consagrado No laço cumprido brasileiro E também na bela E Santa Catarina Embaixo Ele vem chegando Bora acredito A Santa Catarina Olha lá vai Neleu Olha que feiro Olha que feiro Olha que feiro Neleu Chegando lá vai O rifeiro Vem pra Caguana Eu quero ver Chegando o rifeiro Neleu Na pegada Já que ela vem Trabalhando É pra mais uma Lavaireão É pra do Roberto Chegando lá vai O PR E lá vai O PR Na pegada Já que ela vem Trabalhando É pra mais uma Neleu É pra mais uma Neleuzinho A minha bola vai Chamando pra mim Já que ela vem Trabalhando Levou a Amanda É a Managata Malha Se assassina Uma corda por ali Já que ela vem Chegando O Lavaire Ele ajeitou Eu quero ver Se ajeitou Se aprumou Do Zagueiro Ele sabe Que agora é a hora Ele sabe Que agora é a hora Vamos embora Na pegada Já que ela vem Ajeitando Por ali E lá vai Ele pediu Lavaireão É pra do Roberto É pra do Roberto É o nome do Cavaleiro Eu quero ver Chegando lá vai Pedro Aí Guaranha Aí Guaranha Aí Guaranha Pra mim na pegada Já que ela vem Chegando Bora Aí já vamos Chegando Pra mim Vai chegando Lá embaixo É mais uma Vai Guaranha Eu quero ver Chegando lá embaixo É mais uma Icaro Lima No Porto É no Berti Bora É mais uma É mais uma É mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Olha a banheira Com a Jouzo Aí já prepara Jouzo Olha a frente Olha a frente Frutinha Olha a frente Frutinha Olha a frente Frutinha Vai voltando Frutinha Pra nós lá Vai voltando Frutinha Prepara pra mim Lá embaixo Lá vai Jouzo Agora Olha vai chegando Jouzo Pra mim Já vai preparando Jouzo Já prepara Voltando Vamos chegando Pra mim Já vamos chegando Lá embaixo Vamos de novo Vamos de novo Pra mim Vamos de novo Lá embaixo Agora lá vai ele Agora Eu quero ver Cristian Tunis Agora é Burro do Jouzo Eu quero ver Chegando Depois dele Do Marco Leandro Vamos chegar Frutinha Vai virar Volta nova Vamos chegar Vai virar Terceira Lá embaixo Comigo Comigo Agora Vamos embora Eu quero ver Chegando Pra mim Já prepara Eu quero ver Chegando Pra mim Eu quero ver Trabalhando É boa Mais uma Pra mim Já quero ver Chegando Vai pra cá De novo Vamos embora Olha lá vamos Chegando Pra mim Já libera Já libera Já libera Já libera Na pegada Eu quero ver Chegando Eu quero ver Chegando É boa É boa É boa Armada É boa Armada É boa Armada Dele A sensação Se não Aguarda Vai chamando Vai fruta Olha lá vai Frutinha Lá vai Mais quando É viz Oliveira Armada Isso Bate Pita Viu Maninho Armada Vai chegando Pra mim Lá vai Trabalhando Armada Armada Vai chegando Pra mim Lá embaixo Só não É mais Armada Armada Vai chegando Pra mim Já quero ver Lá no meu Bezão E o domingo Armada Vai preparando Pra mim Já quero Dar tempo Armada 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 Chegando Vigésima Trigésima 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 Chegando Trigésima Chegando Armada 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 Vai chegando Lá vai Fabuloso Lá vai Fabuloso Armada Armada Fabuloso Chegando Vai ir Pra cá Lá vai Fabuloso Olha Fabuloso Olha Fabuloso Armada Vai Fabuloso Pra mim Já quero Ver trazendo Lá vai Fabuloso Pode trocar Pode trocar Pode trocar Fabuloso Final da fila Depois de Wagner Vem Fabuloso Armada Armada Lucas Sojarini Já prepara Pra mim Armada Castelo Mangueiro Pra nós E toca Quartezinho Isso Pessoal Que tá no canal Me passa Comissão Trigésima Volta Certo Vamo chegando Prepara pra mim Vamo embora Doceiro Vamo embora Doceiro Pra mim Já quero ver Chegando Chega Pra cá Lá vai Ele Vamo embora Prepara pra mim Vamo embora Já prepara Pra mim Lá vai Ele Lá vai O doceiro Agora prepara Lá vai O mais teso Do do Brasil Vamo embora Lá vai Preparando Pra mim Bora Doceiro Vamo embora Doceiro Vamo embora Doceiro Viajou Pra mim Já quero ver Pegando lá Embaixo Bora 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 Que não Para agora Agora só tô colado Na picanha Do boi Só tô colado Na picanha Do boi Ele sabe Que não pode Perder Pra boi Agora é hora Vamo embora Abril É mais uma Lá embaixo Vai castelhando Agora vai Chegar Ai xe xe Ai xe xe Vamo embora Vai xe xe Pra mim No portão Eu quero ver Trazendo Explodeu a porteira Mais uma Lá Explodeu a porteira Mais uma Já prepara Pra mim E pra lá Depois da oito Vai chegar Lá E depois da oito Vai chegar Lá Eu quero ver Descendo mais uma Agora Bora meu Galo Agora Aí vem Eu quero ver Chegando mais uma Por ali Já quero ver Chegando Matando a pau No quartizinho Vai descendo mais uma Lá embaixo Agora vai Romulão Romulão Lá vai ele Agora vai Trazendo pra mais uma Mora Olha chegando Alô 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 DEM Tá ligado Alô DEM Negócios rurais Vai chegando pra mim Já quero ver Descendo lá Vai O Dalsim Agora chamando Olha a pleba Mais uma Boa armada Boa armada Boa armada Boa armada Boa armada E a boa armada É sem acessão Já quer ver Chegando Olha a batida No martelo Agora passou por ali Eu quero ver Chegando agora Viajou Eu quero ver De novo Pegar Agora deitou Abriu Abriu Mais uma Lá embaixo Eu quero ver Descendo Ora Bora Bora É boa É boa É boa armada É boa armada É boa armada É boa armada Mais uma pra mim Já quer ver Vai bicho Olha a mão chegando Vai bicho Agora prepara pra mim É a branca É a branca Amada É a branca Amada Lá embaixo Não deu É a branca Depois da 17 Certo Meu parceiro Já prepara daí Vamos chegando Lá embaixo Já prepara A memória Já vai preparando Pra mim Já quer ver Chegando Eu quero ver Ajeitando lá embaixo Eu quero ver Trazendo lá embaixo Viajando É pra mais uma Agora Abriu 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 É pra mais uma Lá Aí vai Abriu 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 Vai chegando Pra mim Lá embaixo Vamos É não deu É a branca Armada Lá embaixo Não deu Negativa Armada Lá embaixo Não deu Eu quero ver Chegando Tiago 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 E João 10 Segura depois Abriu Depois do Augusto Vai chegando Alã Abriu 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 E aí Depois do Augusto Segura o Bleste Que vem o Alã E aí Segura É boa É boa Armada É boa É Gabriel Marcelo Vai Capital Lá vai Capital Lá vai Chegando Lá embaixo Chegando Mais uma Lá embaixo Eu quero ver Trazendo Lá vai Chegando Lá vai Chegando Vamos embora Pega Lá pra mim Já que ela vem Descendo Lá embaixo É boa Armada É boa Armada Mandou pra mim Já que ela vem Chegando Vem pra cá Agora ajeitou Eu quero Vendecendo Rodrigo Alexandre Olha a frente Olha a frente Olha a frente Rodrigo Alexandre É boa Manda mais uma Pra mim Já que ela vem Descendo Vamos embora Sempre olhando Na frente Sempre olhando Na frente Sempre olhando Na frente Prebala pra mim Rodrigo Alexandre Pode saltar Agora via Augusto Rigma E Alain Soares E já prepara Fabuloso E já prepara Fabuloso Pra mim Já que ela vem Chegando Bora Salta Prebala pra mim E já prepara Pra mim Na pegada Eu quero ver Saltando Vamos embora Liberou 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 Opa Vai tocando Vamos embora Vai chegando Pra mim Lá embaixo O velho Saltou Ela é o Ana Prado Em tudo a ver E você Vai chegando Alocotezinho Vai embora Eu quero ver Chegando mais uma Saltou pegando Lá vai ele agora É pra mais uma Lá embaixo Pode chegar Fabuloso Chega brigando Pode chegar Fabuloso É mais uma Por ali Já que ela vem Chegando lá Vai Fabuloso Agora saltou pegando Depois do Fabuloso Eu vou buscando É Nicolas agora Aí Nicolas agora Chega pra mim Nicolas Pode chegar Nicolas Posso chegar Nicolas Agora libera Lá vai embora Nicolau Eu quero ver Chegando Nicolau Já vai ele Alex Schmidt Agora prepara Lá embaixo Eu quero ver Chegando Alé Pra confirmar Isso Vai-me embora Aí lá vai Chegando mais um É ponto Sensacional Alé Lá vai embora Vai chegando Mais uma Nicolas Agora chega Alex Schmidt Lá vai Schmidtinho Lá vai Schmidt Pra mim Eu quero ver Chegando Lá vai Tiago Vieira Aí já prepara Tiago Vieira Na pega Já que ela vem Chegando Bora Vieirinha Olha Vieira Olha Vieira Olha Vieira Pra mim Já que ela vem Chegando Agora sim Aí já vai Trabalhando Lá vai Trabalhando Mais uma Pra contar A história A partir Agora Esse é o som Bora Pantera Olha Pantera Olha Pantera Olha Pantera Bora Pantera Por ali Mais uma Tiago Vieira O nome da emoção Eu quero ver Chegando Pantera Negra Chegando Lá vai O Alê Coutinho Aí já prepara O Alê Já prepara Alê E já prepara Alê E já prepara Alê Pra mim Já que ela vem Chegando lá embaixo Agora só Tô pegando Mais uma Lá vai Lá vai Alê Lá vai Alê Lá subou Lá subou Lá subple Lá vai Alê Lá vai Vai Chamando Lá vai Lá vai Lá vai Preparando Já que ela vem Saltando lá embaixo Já mais uma E depois já vou chegar Lá vai Israelita Olha Israelita Olha Israelita Eu quero ver Chegando Israelita Pra mim No Porto do Beste Eu quero ver Chegando Bora Israel Bora Israel Dá uma mão Que eu te dou Uma mão Israel Lá vai Chegando Lá vai Agora Bora Zóio Olha Zóio Eu quero ver Chegando Zóio Pra mim No Porto do Beste Bora Zóio Lá vai Chegando Lá vai Zóio Agora Pra mim No Porto do Beste Eu quero ver Chegando Lá vai Joga Viajou Eu quero ver Pra cima um pouquinho A do lanche Um pouquinho pra isso Obrigado Vai chegando Pra mim Já viajou Eu quero ver Chegando Mais uma Pra mim Olha Vai chegando Pra mim Lá embaixo No Porto do Beste Saltou Pegando Lá vai E agora Viajando Lá vai Ele Lá vai O Major Lá vai O Major Agora Viajando Mais uma É boa Também E é boa Também Lá vai Agora Salve O Jorge Salve O Jorge Lá vai O Jorge Salve O Jorge Lá vai Quartezinho E tem tudo A ver Você É Chega Lá vai Quartezinho Opa É negativa Lá não deu É negativa Lá embaixo Lá não deu Lá vai Chegando Lá vai Chegando Rames 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 Rodrigo Já vai Preparando Lá vai Lá vai Vai Rames Agora Tem condição Pode saltar Lá vai Chegando Lá vai Lá É boa Lá É boa Lá vai Rames Agora Já vai Preparando Já prepara Rames Está confortável Rames Vai Lá vai Ruda Agora Lá vai Joel Sandrade Lá vai Chegando Lá vai Chegando Lá vai Rames Rodrigues Lá vai Lá vai Lá vai Joel Olha Joel Sandrade Chegando Já 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 Preparo Josu Já Preparo Joel Sandrade Lá vai 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 Javi Estilo novo Lá vai Cléber Lá vai Lá vai Lá vai Cruz Agora isso, pra ficar quarta agora na cancha Vamos embora, vai garoto Eduardo Eu quero ver chegando lá, vai ele agora, vai chegando Yuri Aí já prepara Yuri pra mim, depois da sequência Eu vou chegar lá embaixo, vai dar lão Aí já prepara pra mim, vai dar lão Aí já prepara pra dar lão Ai, dedão A negativa não deu A negativa não deu A negativa do dedão Eu quero ver chegando Yuri, agora posso chegar lá, vai ele agora Vamos chegar lá, vai ele agora, vamos chegando lá, vai ele Vai chegando pra mim, lá vai a poutra Vamos embora, a poutra, ele chora no boi Vamos embora, vai chegando, é mais uma boa pra ele Já quero ver chegando lá, vai ele agora chegando Vamos embora, vai dar lão Abaixo, chegou a viado Vamos embora, vai chegando lá, vai a aposta nova A aposta nova do Aracenina, chegou aí Vamos embora, vai chegando Yuri, agora chegando Felipe Valgares, eu quero ver chegando mais uma Agora isso, aceita ela, aceita ela Aceita ela, parceiro Luz Pelí, vem Felipe Valgares Vamos embora, vai chegando Nathepep Vamos embora, Nathepep Eu quero ver chegando lá embaixo, estamos ao vivo Bora, 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 canal É canal do Laço Aí vem, eu quero ver chegando Felipe, canal Nathepep agora Vamos embora, é Caçapava Ué Caçapava Ué Caçapava Vamos embora, vai chegando lá, vai MS Agora lá vai da Capitão Morena Lá vai da Avenida Afonso Pena Vamos embora, vai chegando lá embaixo, lá vai ele Vamos embora, aí Moreninha Moreninha Vamos embora, lá vai ele, agora vai chamando Lá vai ele, agora já vamos chamando Lá vai ele, agora viajou É pra mais uma, agora dá Moreninha A memória vai chamando Lá vai Caçapava Roso Lá vai Caçapava Roso chegando pra mim Lá vai ele, agora matei o diabo Lá vai João Vamos embora, João Vitor Mais nada Chegando, Eduardo Biazou Eu quero ver chegando agora Vai chamando Aí já prepara pra mim Lá vai ele, agora viajou Mais uma É mais uma do Caçapa A memória A tropa dele A memória vai chamando Lá vai preparando mais uma Por ali, já quer ver chegando Lá vai ele agora É pra mais uma Por ali, já quer ver João Mais nada passando Vamos João Aí vem Aí lá vai chegando pra mim Vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Pra mim, já quer ver chegando A equipe do Boliviano A memória não Arreda o pé Eu quero ver chegando Mais uma pra mim Já quer ver chegando Vem pra cá agora Ainda não Alô Daniel Alô Daniel Segue 100% A memória vai chegando Segue de 100% A memória da Pega Já quer ver Trabalha pra mim Lá embaixo Eu quero ver de novo Agora é boa Armada Armada Eduardo Biazão Eu quero ver Eduardo Biazão Pra mim Pedro Luiz de Carvalho É Pedro Luiz de Carvalho Chegando pra mim Lá vai Molina Lá vai Molina E lá vai Molina Eu quero ver chegando Molina Pra mim no Porta do Bleste Bora, mora, mora, mora Molina A memória da Pega Já quer ver chegando Molina Pra mim na Pega Já vai trabalhando Aí tem Eduardo Biazão E lá vai Duzão E lá vai o Duzinho É boa do Duzinho É boa do Duzinho É boa do Eduardo Biazão Mandou pra mim Já quer ver chegando Lá vai Molina Agora chega do Luão Aí lá vai Titão E lá vai Titão E lá vai Titão pra mim Já quer ver chegando Lá vai Chifre Duarte Neto E lá vai Neleu Aí já vai Neleu Pra mim voltei a 60 E viramos volta Nova Gurizada E viramos volta Nova Gurizada Lá vai embora Vai chegando pra mim Já quer ver trabalhando Bora Ora Ora chegando pra mim Bora chegando pra mim Que aqui não para e não para não É duelo do Tain É duzentos e dez armadas É duzentos e dez armadas Vamos achar Aí já vem É pra mais uma pra mim Já quero ver chegando A Loxeta No Master Sonorização A minha embora vai chegando De nove a doze É Israel É duelo dos duelos É duzentos e cinquenta mil De prêmio Alô Marcos Porto Alegre A minha embora vai chegando Pra mim lá embaixo E no Júlio tem É Santiguel E tem também Master Sonorização Eu quero ver chegando A Baileira Agora é Neleu Eu quero ver chegando Pra mais uma agora Bora Gurizada Eu quero ver chegando O Cívolo em Madeira É boa também Lá embaixo é positiva Eu quero ver chegando Ele é Paulo Roberto Vamos embora Paulinho Vamos embora Paulinho É a bola Já vão chegando Desce a bola Roberto e pode pedir Eu quero ver chegando Lá vai Guaranha Lá vai Guaranha E Carlos Lima Chegando pra mim Já prepara Cabo Buen Também Rafael Aí já prepara Rafael E já prepara Rafael pra mim Eu quero ver chegando Pra mim no Porto Eu quero ver chegando Explodiu A Portela Eu quero ver chegando Vai Guaranha Eu quero ver chegando Guaranha Pra mim no Porto Eu vou embora Guaranha Lá vai a maquininha Lá vai a maquininha Amigo ela chegou lá embaixo Isso olha lá Lá vai ele É pra mais uma Cadê Icaro Lima Bora menino Caminhão E vai cavando 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 Para mais uma Bora cavando Olha cavando Olha cavando Chega pra caminhão Galo vamos chegando É boa É bora Manda mais uma Pra mim Já quero ver chegando Lá vai ele Já vai trazendo Mais uma Pra mim Já quero ver de novo Lá embaixo Cabo Buen Viajou É pra mais uma Lá embaixo Agora Olha vai preparando Mais uma Cabo Buen Viajou É boa Armada É boa Armada É boa Armada Por ali Já quero ver Chega lá embaixo Eu direi Eu direi Lá embaixo Eu quero ver Cabo Buen Agora Fiazando Aí já prepara Frutinha Agora vai Fruta maldita Olha vai Frutinha Chega pra mim Já quero ver Ajeitando Agora bora Pra cá Frutinha Eu quero ver Chega lá embaixo Agora vai Trazendo Olha lá vai Josu Olha vai Josu Cristian Tunes Chegando Bora Cristian Tunis Olha Cristian Tunis Bora Cristian Tunes Olha vai Cristian Tunes chegando Pra mim Já vai Ajeitando Lá vai Cristian Tunes Porteiro Vlet Vai chegando Embaixão Da frente Vai chegando Pra mim Lá vai Ele Agora Sempre olhando Pra frente Moçada Aí lá vai Josu Agora Lá vai Josu Chegando Cadê Cristian Tunes 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 Agora chegando Marco Leandro Aí já prepara Pra mim Eu quero ver Chegando Pra mim Lá pegado Já quero ver Chegando Bora 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 Aí vem Lá vai Ele Lá vai Ele É pra mais Uma Agora chegando Lá vai Vag Queridinho Alô Alô Michael Delphys De Oliveira Vai Vai Chamando Já prepara Pra mim Vai Já prepara Pra mim Lá prepara Pra mim Já vai Ele Agora Voltou Aguarda Mais uma Pra mim Já que ela Chega Vem Pra cá Agora Mais uma É boa É boa É boa É boa Manda mais uma Pra mim Já que ela Chega Não chega Pra cá Já que ela Vem Então Lá vai Ele Agora Tirei Volta Nova Tirei Volta Nova Lá embaixo Tirei Volta Trigésima Primeira Trigésima Primeira Trigésima Primeira Pra mim Já que ela Vem Chegando O Lá vai Ele Agora Saltou Eu Quero Vem Chegando Mas Lá vai Chegando Bora 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 Gurizada É 210 Ritual É 210 A cada Amada É Boi Feio Castelhano É Boi Castelhano Lá vai Ele JP É Romulão Fernanda Lá vai Castelhano Lá vai Meu Rio Grande Lá Lá vai Angelito Lá vai Castelhano Pra mim Viajou Lá vai SOS Lá vai Menino Tales Agora Passou Lá vai Ele Agora Chegando Capricha Chegê Capricha É Boa Armada Mais Uma Cadê Chegando Romulão Agora Segurou E Aqui Não tem Coz Se não Já Tinha Ido Se não Já Tinha Ido Lá vai Se tiver Condição Vai Chega Lá vai Meu E Lá vai Meu E Lá vai Meu Ele Multimarca Lá vai Ele Agora Cheguei Lá vamos Chegando Bola Trazendo Lá vai O Dalcim Lá vamos Chegando Bola Dalcim Lá vai Ele Saltou Lá vai Pela Master Sonorização Ano Mês Júlio Amém Olha Master E também Santigüendi Amém Vai Chegando Mais Uma Lá vai Chegando Para Mais Lá Embaixo Eu quero Ver Trazendo Eu quero Ver Chegando Eu quero Ver Chegando Mais Uma Para Minha Embaixo Eu quero Ver Trabalhando É Para Mais Uma É Para Chubá Agora Wagner Eu quero Ver Chegando Simon Santos Cavale Eu quero Ver Chegando Não deu Negativa Armada Ela vai Simon Santos Cavale E lá vai Simon Cavale Chegando Na sequência Vai Bicho Do Mato Chegando Chegando Bicho Chegando Chegando O Carlotto Agora É Boa É Boa Armada Mais Uma Cadê O Chegando A Dez A Onze Agora Bora Amém Ela vai Chegando Gerson Lopes Agora Eu quero Ver Chegando O Carlotto Agora É Boa É Boa Do Seu Carlotto Lá embaixo Eu quero Ver Trabalhando É Mais Uma É Mais Uma Mais Uma Mais Uma Mais Uma Tiago Soares É Tiago Soares É Tiago Soares É o nome Da emoção Tiago Soares É o nome Do Cavaleiro Tiago Soares É o nome Do grande Laçador Que eu chamo Já Prepara Pra mim Já Prepara Pra mim Já Prepara Pra mim Já Quero ver Chegando Chega Pra Lá vai Ele De novo Agora Lá vai Preparando Eu quero ver Chegando Chega Pra Lá vai Ele Explode Uma Porteira Mais Uma Mais Uma Lá vai Ele Já Vai Joma Não é Pereira Joma Não é Pereira Eu quero Ver Chegando Joma Não é Pereira Chegando Pra Embaixo Eu quero Ver Trazendo Não Ainda Lá vai Chegando Pra Chegando De novo Agora Tem Gente Chegando Pra Lá vai Lá vai Ele Agora Vamos Embora Rodrigo Vamos Embora Pra Aí Vai O Surfista Aí Vai O Surfista Chegando Pra Agora É Diferente Acosta Acostumado Lá em Março Eu quero Ver Chegando Mais Uma Lá vai Rodrigo Chegando Augusto Riquimã Chegando Chegando Lá em 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 Lá Vai Chegando Chegando Tiago Vieira. Tiago Vieira. Tiago Vieira chegando mais uma lá. Tiago Vieira. Eu quero ver chegando mais uma lá. Ele é boa também. Lá vai trabalhando. Cadê chegando com o Gilson? Ai, Alô? Ai, já prepara Alô? Ai, já prepara Alô? Eu quero ver chegando Alô. Na sequência eu quero ver Tiago. Eu quero ver Israel. Eu quero ver Igor Fagosa. Eu quero ver chegando também. Prepara Jorge. E já prepara Jorge. E já prepara Jorge também. E já prepara Jorge também. A memória vai chegando pra mim. Mostra agora ficou do jeito aí. Alô, bolacha. Alô, bolacha. Ai, já vai chegando pra mim. Pra mim já vai sair o Freitas agora chegando Cadê Igor Fagundes? Olha a bola pra mim Eu quero ver chegando bola Bora, 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 bora Eu quero ver chegando Jorge pra mim já prepara Eu quero ver chegando E giramos alto, giramos alto E giramos alto, giramos alto A minha mana pegada pra mim já É boa, é boa, é boa Manda mais um pra mim já Eu quero ver chegando lá vai ele agora só Eu tô pegando pra mais uma, bora Bora pegando, bora pegando, bora pegando Vamos embora, eu quero ver chegando mais uma Santori pela patroa agora Santori pela patroa É pra mais uma agora Eu quero ver chegando lá vai vinte e seis Agora mais uma lá vai Jeromito Vamos embora, já prepara o Jeromito Pra mim não pegar Já quero ver chegando Jeromito Rodrigo Rodrigues, Rodrigo Rodrigues Prepara Rodrigo Rodrigues Prepara pra mim Rodrigo Rodrigues Aí já prepara pra mim Rodrigo Rodrigues Vamos embora, vai chegar pegando pra mim Já quero ver vinte e seis Agora prepara Eu quero ver chegando Jeromito Vamos embora Rodrigo Rodrigues Chega no Rudar Já prepara o João Elcio E já prepara também pra mim Já quero ver chegando Bola cruzada Olha a gulizada saltando Olha a gulizada saltando pra mim Já quero ver de novo Pegar lá vai ele Agora saltou E a povo armada E a povo armada lá E a povo armada pra mim Já quero ver chegando Cadê Robbins Bora Ramiz Olha a Ramiz Onde que salta ali lá embaixo Eu quero ver rudar Eu quero ver rudar Eu quero ver rudar O que é dor Meu bicho não come rudar Eu quero ver chegando mais uma lá Vai rudar dos pás Chegando pra mim Já quero ver trabalhando rudar Eu quero ver chegando mais uma lá embaixo Eu quero ver de novo lá embaixo Abriu Abriu a porteira Abriu a porteira Lá vai rudar Agora chegando Aí já pré-bora mandou pra mim Já quer ver chegando Alô Rodrigo Escobar Alô daqui pizzaria Hamburgueria Tá ligada no meu fechamento Abriu a hora vai chegando Vem pra cá Lá vai ele A João Lô Jabuticaba Abriu a na feira Ela viajou lá embaixo Lá vai Joel Sionardi E lá vai Joel Sionardi Aí lá vai Felipe Jardim No portão do blete Eu quero ver chegar Olha lá Olha esse boi Olha esse boi Olha o boi lá embaixo Do Joel Sion Olha o boi do Joel Sion Abriu a hora vai chegando pra mim Já quer ver Lá vai ele Agora vai chamando Felipe Jardim Vem embora Jardim Eu quero ver lá embaixo Abriu pra fora Jogou mais uma pra mim Já quer ver descendo Olha lá vai Kleber Cris Agora chegando Aí o Will Olha lá vai o Dedal Chegando pra mim Eduardo Cruz Pra mim no portão do blete Eu quero ver chegando Cadê o Uri Terceiro Vem embora o Terceiro Esse aqui ó Da 27 a 35 É o que mais anda Agora vai chegando É o que mais anda na cancha Vem embora vai chegando Não é bola Vem embora vai chegando Pra mim esse É o que mais anda Vem embora vai chegando Eduardo Eu quero ver Uri Terceiro Chegando Cadê o Danão Eu quero ver Chegando é boa Mas dá pra mim Já quero ver chegar Lá vai ele É o que mais anda Eu quero ver chegar Mais um momento Cadê o Uri Terceiro Chegou já pediu Cadê o Danão Bora Nunes Bora Nunes Bora Nunes Já vai preparando Pra mim Vou virar já Voltando ao teste A 60 cruzada Eu já vou virar de novo Cruzada Aí já prepara pra mim Já vai girar de novo Já vai girar de novo Aí já vai girar de novo Já vai chegando Já vai preparando Aí já vai girar de novo Já prepara pra mim E já prepara pra mim E já prepara pra mim Vai girar de novo Eu quero ver chegando É pra mais uma lá Lá vai ir Lá vai e agora vai chegando Pra mim é boa Do Yuri Aqui girei no Danão Já vai Lá vai Danão Por ali Já quer ver Vai João Luiz Pedro Agora A do Danão Tem coisa Ah meu Deus A do Danão 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 A negativa Lá embaixo não deu A do Danão A negativa Lá embaixo não deu Vai lá vai Luiz Pedro Chega no cadeiro E Valgares agora Vai Valgares Já chega Vai Pepe Lá vai o Pepe Lá vai Pepe Chega no cadeiro E vai Caçapava agora Lá vai o complexo Lá vai o complexo Lá vai o complexo Lá vai a favela Venceu Opa Bora Bora De pé De pé De pé Caçapava Lá vai a favela Venceu Lá vai chegando Lá vai é complexo Agora Isso Quartezinho Lá vai no morro Lá vai chegando Lá vai ele Agora chamou Lá vai trazendo Mais uma boa Mas eu quero ver Traz ele Vem pra cá Vai chamando Aí vem Ele vai Chega no dozinho Lá vai mais nada Aí mais nada Chega no mais nada Agora vai dozinho Aí já prepara Dozinho Já prepara pra mim Isso Pá 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 Lá vai chegando Vem de novo Agora pega Já quero ver trabalhando Lá vai ele De novo Mais nada Agora chega Vai Eduardo Aí o Biazou Aí o Biazou Em menos de um mês Dentro da Hilux Lá vai chegando Pra mim Lá vai ele Agora viajou Eu quero ver chegando Aí já prepara Mais um pra mim Já quero ver chegando Lá vai em menos de um mês Em menos de um mês Levou duas Hilux Amimora vai chegando Pra mim Lá vai ele Agora vai chamando Amimora vai chamando Lá vai Pedro Agora vai trazendo Lá vai Molina Amimora Ele vai em São Paulo E lá vai chegando Lá em March Dentro de casa Amimora vai chegando Pra mim Tá dentro da casa Aí já prepara Molina Aí já prepara Molina Aí já prepara Molina Pra mim Tá lá no teu coxo Amimora Vai Molina Agora chega Lá vai Luan Da Silva Agora Amimora Amimora Dos touro Vem pro Aspar Agora Amimora Dos touro Vem pro Aspar Agora Amimora Eu quero ver chegando Lá vai Luan Vai chegando Silvio Do Artineto Eu quero ver chegando Vem Placa Agora Silvio Amimora Vai chegando Vem Placa Agora eu quero ver trazendo Aí já prepara Aí já prepara Pra mim Já quero ver chegando Lá vai 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 Capricha Agora Eu quero ver Descendo Pra mais um É boa Lá embaixo E é boa Eu quero ver chegando Eleão Eu quero ver chegando Eleão Eleão Andrade É boa Armada lá embaixo E é maragata Amalia Se aciona Uma corda Por ali Eu quero ver chegando Pra mim Já prepara Já prepara Amimora Aí já prepara Pra mim Já quero ver chegando Aí vem Aí vem de novo Aí vem de novo Aí vem de novo Lá vem de novo Lá vem de novo Lá vem de novo Lá vem Nereu E lá vai Nereu Lá vai Aí já prepara Paulo Roberto Chegando Lá vai 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 Reboque zero, égua top Máquina, é por centavinho Lava-eira, vamos embora pelo Roberto Chegando, cai pra dentro, lá vai ele, lá vai Guaranha Olha lá vai Icaro Lima É Icaro Lima, é Icaro Lima É Icaro Lima chegando pra mim, lá vai ele, agora viajou Lá vai cavalo, lá vai cavalo, frutinha É José Cristão, vai chegando, vai Vai macrando, olha lá vai ele chegando Pra mim, daquela vez, trabalhando, lá vai ele, agora viajou Eu quero ver chegando mais um maluco, o Matieri Aí o açaí tem sorteio Comprar, acima de 30 reais Tem sorteio de uma cesta de Páscoa Amo embora vai chegando mais um Pra mim, lá vai o Guaranha, eu quero ver chegando Guaranha pra mim, isso tudo é açaí do Leda, o original, eu quero ver chegando Mais um maluco, manda, louco, compadre Amo embora vai chamando, aí vem Chegando pra mim, lá vai Icaro Lima, aí menino, caminhão Aí menino, caminhão, estacionou Eu quero ver chegando mais um, vai cavalo Eu quero ver chegando, bora, amo embora, é um copasso Demonséu, é um copasso Demonséu Amo embora, é um copasso Demonséu Do açaí, amo embora vai chegando pra mim Lava Icaro Lima, eu quero ver chegando, cadê cavalo, cadê Rafael Eu quero ver chegando pra mim. Lá vai ele agora viajando Aí já prepara pra mim E lá prepara pra mim. Eu quero ver chegando que lá vai Rafaela Cássico chegando pra Frutinha Bora Fruta. Olha a Frutinha Olha a Frutinha chegando pra mim. Lá vai Frutinha Olha lá vai Frutinha. Lá vai a fruta maldita Ami'ma lá vai a frutinha Ami'ma até hoje Frutinha. Os Catalina tão comendo Salada de fruta. Ami'ma até Hoje Frutinha. Os Catalina Tão comendo salada de fruta Ami'ma lá vai chegando pra mim. Lá vai Cristian Antunes agora, eu quero ver lá vai o Antunes agora, eu quero ver chegando pra mim lá embaixo olha lá, lá vai embora, vai chegando invadiu o acento dedão na cancha lá vai embora, vai chamando, lá vai ele agora viajou lá vai, Cristiano, tudo chegando, vamos embora, lá vai missioneiro, lá vai missioneiro pra mim já quero ver chegando, bora missioneiro olha missioneiro, lá vai missioneiro pra mim já quero ver chegando, bora garoto, eu quero ver trazendo, vem pra cá agora aí já vai chegando pra mim, lá vai ele agora vai saltando, abriu abriu da batida, porteiro lá embaixo, eu quero ver chegando, bora Bora, 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 bora Chegando, lá vai ele agora centres E volta nova Bora, bora, bora Lá vai o saboroso Aí vai o saboroso da mamãe Lá vai o saboroso da mamãe Lá vamos chegando, lá vai Delphes Agora bora, bora, bora delicioso Lá vai o delicioso da mamãe, bora, bora Chegando lá vai o charmoso Lá vai, ele viajou, bora, Delphes Olha o Delphes Aí vai Delphes agora vai chamar, lá vai Alain e lá vai o F200, aí vai o F200 agora olhou pra dentro da cancha, olhou onde ele já fez 200, olhou pro centro da raia, de novo ele Alain de novo Alain, vai chegando de novo ele viu Alain vai chegando da vida por ele Alain vai chegando da vida pra pegar de novo Alain eu quero ver chegando de novo ele viu Alain eu quero ver chegando a mim o F200 top não é sensacional do Alain por isso que é o Fabuloso a mim bora vai chamando, lá vai Lucas o Angelito, a mim bora vai chegando a mim bora, essa cancha essa cancha é mágica pra Fabuloso aí vai Castelhano, a mim bora vai Angelito, agora vai chegando o João Pedro o lá vai João Pedro agora chegando, oi certo, atenção Mateus de Ávila tem que pegar até depois das 60, antes das 60 né até a CC nós temos que chegar, atenção Mateus de Ávila vamos embora aguardamos, esperamos até a CC nós te aguardamos, Matheus arrebentou o laço vamos embora, chegando pra mim lá vai o CC agora passou lá embaixo eu quero ver chegando vamos louro o lá vai vamos louro eu quero ver chegando mais uma pra mim lá vai ele agora Felipe agora o lá vai Felipe não se embora gordinho olha gordinho olha gordinho vai pegar também essa 210 nós vamos chegar ostentando em São Vicente do Sul vamos embora vai chegando pra mim lá vai ele o lá vai chegando mas me virei agora passei lá embaixo eu quero ver chegando o céu irmão Santos cavale olha missioneiro olha missioneiro olha missioneiro dos mais complicados lá vai missioneiro olha missioneiro lá vai ele viajou homem égo das confianças agora missioneiro égo do homem que mais brilha no céu pra ti meu missioneiro homem Morales do seu Morales olha Alice olha ali do Santos segura pra mim segurou vamos segurando pro bicho vamos aguardando deu manejo aqui pra lá só um minutinho boa tocando cartizinho boa boa tchau 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 olha aí de onze a quatorze do mês de abril está chegando o mito trezentos mil reais em videira Rancho Bela Vista é isso mesmo é isso Rancho Bela Vista videira você é o nosso convidado pra muito manejo especial toca quartizinho e logo após caçador hein é caçador estaremos também presente final de semana vamos videira depois caçador obrigado gaúcho pela oportunidade estaremos na velha Santa Catarina liberou liberou pra mim lá vamos ele vai bicho aí o bicho do mato chegando lá vai o caloto lá vai ser o caloto agora vamos embora caloto vamos embora caloto chegando pra mim lá vai ele agora viadu olha lá vai o bicho do mato eu quero ver chegando mais uma é sensacional eu quero ver chegando vamos embora vai chegando vamos embora abrindo a batida mais uma pra mim já que ela vem chegando é boa também e é boa também Tiago Soares vamos chegar João eu quero ver chegando João agora vai chegando lá embaixo viadu alô vamos embora vai chegando vem pra cá vai trabalhando já que ela vem chegando agora vai Tiago agora Eu quero ver chegando o Thiaguinho Eu quero ver chegando o Thiaguinho pra mim Não postando o brecha, bora a gurizada É boa também, é boa também É boa também, Maragata, mano Já quero ver chegando o Cadex, agora vai, Manoel Aí passou por ali, passou por ali Eu quero ver chegando lá, vai o João Manoel Eu quero ver o João Manoel, lá vai o João Manoel, cruel É boa na pega, já vai se ajeitando por ali Já sabe que agora é hora Aí já prepara baixando É boa, cadê o João Manoel, bora, Manoel Vai chegando, bora, Manoel, bora, Manoel, bora, Manoel, mais perto É boa, Armada É boa, Armada, né Armada, Armada, vai chegando pra mim Lá vai Gabriel Bagó, chegando pra mim, já prepara Rodrigo Aí já vamos chegando pra mim, fecha o volta Armada, já vai chegar com os senhores Aí já vai chegar com os senhores e pra vocês Com vocês, Armada, a fronteira O terror da fronteira Armada, vai chegando pra mim, já vai chegar o terror da fronteira Armada, vai chegar com o senhor se aberto Armada, pega lá pra mim, já quero ver chegando lá embaixo E agora, manda mais uma pra mim Já quero ver chegando Aí vem, é a linda Armada É a linda Armada, eu quero ver chegando o Rodrigo Alexandre E bora pra ele Armada, vai se ajeitando pra ele Ele sabe que o momento é dele Ele sabe que agora é a hora Ele sabe que não dá pra dar margem pra erro Ele sabe que não dá pra dar margem pra erro Ele sabe que não dá margem pra erro Armada, vai chegando pra mim Já quero ver trazendo o Lavaílio de novo Alô, Beto e rodeio Alô, Beto e rodeio Armada, aposto no laçador favorito Quem vai fazer as duzentas e dez Pegue no laçador Armada, vai chegando pra mim Lavaílio de novo Agora vai chamando Aí vem Lá vai trazendo É mais uma, é boa É a bola, manda mais uma lá embaixo Passou por ali Eu já quero ver trazendo Lá vai o Gosturinho Como passou Eu quero ver chegando Lá vai Nicolau E lá vai Nicolau E lá vai Nicolau Olha você no canal Pegue isso Entra lá no site Da Beto e rodeio Escolha, escolha o laçador Preferido e vai Ataca, ataca e vai Eu quero ver chegando Tiago Vieira e Gilson Santo É Gilson, 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 Gilson Santo Armada, vai chamando Vai Gilson Santo Agora vai trazendo Aí já prepara Eu quero ver no portão do Beto Eu quero ver trazendo Cadê Alain Aí já prepara Tiago Vieira no portão Eu vou até a sexta E vou entregar Eu já vou entregar meu trabalho Armada, vai chegando Vai dar no horário certo Olha a frente Olha a frente Pant Olha a frente Pant Olha a frente Pantel Depois do Jorge Depois do Jorge Lá embaixo vai chegando Aí já prepara Mais uma lá embaixo Eu quero ver chegando Tiago Mermo Israel, Igor, Facundo e Jorge E vou chegar no Pantera E vou chegar no Pant E vou chegar no Pant Eu vou chegar no Pantera É a boa armada por ali É a boa armada por ali Já que ela vem chegando Cadê Alain A sequência lá vai Israel Eu quero ver chegando Israelita Agora chegando lá Israel Eu quero ver chegando Israelita Lá vai ele representando Ele representa lá embaixo Alô, alô meu parceiro Alô meu parceiro Lá do Paraná Lá da Crevelândia Lá do Gabriel Silva Vamos embora Vai chegando pra mim Lá vai ele agora trazendo Lá vai trazendo Lá vai trazendo pra mais uma Agora vai descendo de novo na ladeira É pra mais uma Agora que ele chega no Igor Fago Vai Zóio E depois do Zóio Vai o Jorge E depois pode chegar a Pant E aí pode chegar o Pant E depois do Pant Eu vou chegar no Jeromito Vamos embora Depois do Jeromito Já manda de novo na pegada Já quer ver de novo Aí vai chegar o Pelotão Que mais anda Aí vai chegar o Pelotão Que anda 27 a 35 Anda Eles entram todos Dentro da cancha Vamos embora Eu quero ver chegando Mais uma pra mim Vamos de novo agora Viajou É boa É boa É boa Lá embaixo Vai chegando pra mim Girei lá embaixo Girei Agora vem eles de novo E lá vem Ó Vem o Pelotão Que anda Vem o Pelotão Que anda Jeromito Rodrigo 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 Joel Sandero Felipe Cleber Que Aí na sequência Eu vou chegar lá no dedal Eu vou chegar no dedal Eu vou chegar no laçado dedal Eu quero ver chegando Mais uma pra mim Lá vai ele Agora vai chamando Lá vai o William E lá vamos chegando Aí chegando o Jojo Eu quero ver Joel Agora já vai chegando Lá embaixo Eu quero ver Felipe Eu quero ver Jardim Agora olha como é que Cê vai agorizar Olha como é que vai Cê vai essa agorizada Aqui ó Olha como é que Cê vai agorizar Aqui ó Lá vai Cleber Agora chegando Vai o William Dias Lá vai o William Dias Agora chegou Olha como é que cê vão Esses aqui ó Olha como é que cê vão Esses aqui ó Lá vai o William Dias Vai dedal Vai dedal Lá vai o dedo Agora chegando pra mim Lá vai eles Agora viajou É pra mais uma lá É pra mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma É boa É boa armada também É boa armada também É boa pra ele Já que ela vem chegando Aí já vai Aí já vamos chegando Mais uma lá embaixo Eu quero ver trazendo É boa também Positiva Positiva É positiva E operante É positiva E operante Aí vem Yuri Teixeira agora chegando Vai Yuri Vai lá vai Yuri agora Vamos embora Cadê Yuri Cheguei lá embaixo Agora me chamei Olha prepara pra mim Às 36 da lã Não desagou Olha da lã Olha da lã O que sobrou foi o tigrinho da lã Olha da lã Não desagou Chegamos Olha da lã Eu quero ver chegando Mais uma pra mim Já que ela vem trabalhando Olha na pegada pra mim Já vamos chegando Eu potei a 60 Entregamos o trabalho E também O Zé Vai chegar o Zé Bento Vai chegar o Zé Bento Vai chegar a cara Metade da Júlia Por cinco lá Vamos embora Olha vai chegando pra mim Já quero ver trabalho Lá vai ele agora Chamando Vamos embora 17 horas Mais 56 minutos No placas ponteiras Vamos embora Vai chegando Lá vai ele Vamos embora Eu quero ver chegando Mais uma pra mim Vai dar no horário Vai dar no horário Gurizada Eu quero ver chegando Mais uma na tampa Vem caçapa Olha vai caçapa Olha vai caçapa Olha vai pepe agora Aí vai pepe agora Eu quero ver chegando Pepe pra mim Eu quero ver Olha o Zé Chega lá porquinho Zé Vamos embora Vai chegando Chega lá com ele Zé Eu quero ver chegando Mais uma lá Vai João Vitor Mais na legora Chegando Aí dá pra preparar pra mim Abriu da batida Mais uma pra mim Já quero ver chegando Dozinho Aí já prepara Dozinho pra mim Já pega Já quero ver Dozinho Agora vamos Eu quero ver chegando Mais uma pra mim Já quero ver Chegando pelo agora Vamos embora Vai chegando João Maina Agora chegando Dozinho Já prepara pra mim Eu quero ver chegando É boa É boa armada É boa armada Boa armada Boa armada Mais uma pra mim Já quero ver chegando Lá embaixo Agora só tô pegando O Lalibera Já libera pra mim Já quero ver chegando Burin Curizada Aí já vem aí O Lavaí Agora chega no 44 Chega no 45 Atenção Atenção Matheus Atenção Matheus Atenção Matheus Atenção Matheus Diávila Tem que tá até o final Já tem só mais 15 Atenção Diávila Tem que tá até o final Da volta Atenção Diávila Só mais 15 Laçador Falta pra ti Irmão A Bimora vai chegando Pra mim Já quero ver de novo Agora É boa É boa armada É boa armada Pra mim Já quero ver chegando Agora vai trazendo É pra mais uma Na embaixo Eu quero ver chegando Lá vai Pedro E lá vai Lua Agora vai chegando Lá vai Lua Agora vai Titã E lá vai Titã Lá vai chegando O campeão da vaca Internacional E aí vai Silvio E lá vamos chegando Pra mim Já vai preparando Eu vou até as 60 Eu vou até as 60 E buscamos Aí se homem tiver A Bimora vai chegando Pra mim Lá vamos de novo Lá pegando Agora viajou E na sequência É Silvio Duarte Neto É Silvio Duarte Neto Agora Lá vamos chegando Lá vai olhando Na batida do Marteiro Agora vai chamar E lá vai chamando Mais uma Agora vai trazendo Pra mim Agora aquela vez Trabalhando Bora Tá aqui Agora chegou Já tá aqui Isso Não me mata Do coração Diávila Por favor Lá vai chegando Pra mim Agora vai chamando E é logo ali Seu Júlio Tá periou também Lá vai chamando Lá vai preparando Pra mim Não me mata Do coração Diávila Por favor Lá vai chamando Lá vai preparando Mais uma Pra mim É boa Lá vai chegando Paulo Roberto Lá vai Neleu Elian e Paulo Roberto Lá vai Neleu Lá vai ele Da Serra Agora lá vai O homem da Serra Gaúcha Eu cheguei Lá vai Neleu Agora vai Rifeiro Aí vai o Rifeiro Agora passa Do Rifeiro Eu quero ver Chega no Paulo Roberto Agora Vamos lá Paulo Roberto Chegando lá Vai Pedro Guaranha Eu vou ter a 60 Eu vou ter a 60 Vai chegar pro seu Boa tarde Vai chegar pro seu Boa tarde Vai chegar ele Esse é Bento Vai chegar Esse grande irmão Ainda vai preparando Pra mim Vamos chegando E depois dele Vai chegar O Alvivão Tá aí a raridade São raridades Aí ó Aí ó Vamos embora Imagine você levar Pra essa caça Vermelhona Vamos embora Noventa e nove centavos Isso Por noventa e nove centavos Você pode tá levando Vamos embora Você pode ser o contemplado Vamos embora Vai chegando Imagina os tentáculos Tá vermelhona Ei Bem feioso Eu ia ficar nela Bem feioso Vamos embora Vai chamando Vai preparando pra mim Já que ela vai chegando Lá embaixo Eu ia ficar bem feioso Dentro Vamos embora Vai chegando pra mim Lá embaixo É ação raridade Vamos embora Vai chegando pra mim Lá vai Agora chamou Vai preparando pra mim Já que ela vem Trazendo Vem pra cá Vai chamando Lá chamou E ele Chamou ele Aí chamou Fruta maldita Aí chamou Isso Esse caminhão Combinava contigo Viu Frutinha Tu vermelhinho Caminhão vermelhinho Foi isso Rimaba Vamos embora Vai chamando Lá vai ele Agora chamou Vai preparando pra mim Já vai chegando Vem pra cá Agora Caminhão vermelhinho Frutinha vermelhinho Todo vermelhinho Vamos chegando pra mim Lá vai ele Agora vi É mais uma lá É mais uma Chegue lá Vai chamando É boa armada É boa armada Entregamos o horário Seis horas Certinho pra ele Vamos entregar o horário Certinho pra ele Seis horas No Marco Leandro Às dezoito horas Entregamos Vamos embora Vai chegando Vamos embora Com as quatro voltas Lá pro meu parceiro O Sebento Falcão Vamos embora Aguardamos Esperamos Aí vem Marquinho Leandro Segura o bretinho Pra lá Por gentileza Vem pra apagar Volta lá Meu parceiro Vamos ajeitando Vamos aguardando Só pra Por armada Lá do meu parceiro Do São João do Itaperu Vamos aguardando Preparar pra mim Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar No Marquinho Leandro Tem que chegar No Marquinho Leandro É boa armada Lá vem São João do Itaperu A minha bola Vai chegando pra mim Lá vai ele Agora vai chamando Lá vai Lá vai o de Ávila Lá vai o de Ávila E vamos chegando Lá vai o de Ávila Olha vai preparando pra mim Vai de Ávila Abriu mais uma Uma por ali Boa do Diávila Acerto pro seu Boa tarde José Bento Falcão Oi, som Valeu Seguramos o brete Um minutinho Meus amigos Senhores assadores Pedido da Organização Dezoito horas Em ponto A partir de agora Peço a vocês Meus amigos Senhores assadores Público presente Colegas narradores Intuitinho da atenção De vocês Chegou Aquela hora Dezoito horas A hora De agradecermos Agradecermos A oportunidade De estarmos aqui Juntos nesse momento Fazendo Fazendo Aquilo Que mais amamos Fazendo Aquilo Que Deus Nos deu dom Seja você DJ Patizinho O dom de ser DJ Ter habilidade E Animar com o ritmo sonoro Um evento como esse Chegou o seu Cristian Tunes E além de ser um domador Grande laçador Do nosso Brasil Seja o seu Paulinho Homem conhecedor Do rodeio E Está sempre Nosso meio Fazendo O nosso melhor Meus amigos Eu queria pedir A vocês Que aqui Durante Esses cinco dias Que estaremos Cumpram O seu objetivo Óbvio É claro O objetivo De todos Era as 210 armadas Não sei Não sei Quantos irão chegar Não sabemos Se alguém Irá conseguir Alguns já perderam Outros Remanescem Mas qual o objetivo Principal Do que eu realmente Dou valor Marquinhos Para quem chega Aqui de cabeça erguida Saber Que vocês deram O seu melhor Dar o seu melhor Meus amigos Fazer Por merecer Estar aqui Fazer por merecer O dom Que Deus deu A vocês Que Deus me deu Que Deus deu Aos nossos juízes Fazer Por merecer Taia de Ávila Deus ter dado A oportunidade De estar Organizando Este evento É o que eles Todos Um dos principais Duelos do Brasil Esse é o objetivo Principal É isso É que vamos Guardar Senhores Breteiros É isso É que vamos Deitar a nossa Cabeça Com a nossa Consciência Tranquila No domingo Ao final Se não sairmos Daqui Com a certeza Que dermos O nosso máximo O objetivo Não será Cumprido Por isso Eu peço Vocês Um minuto De reflexão Para que Deem Sempre o seu máximo E agradeçam A Deus Pela oportunidade De estar aqui Em breve Pai nosso Agora Para agradecermos Que a gente segue Que tem muito laço ainda Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Com o nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoais As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Muito obrigado Muito obrigado Deus Por estar aqui Muito obrigado A todos vocês Seguimos Seguimos Senhores De cabeça erguida Com volta nova Abrindo De volta Vamos abrir Comissão Volta de número 33 Senhor Maicon 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 Delfis A partir de agora Vamos embora Vamos embora Segue do elo Está aí O diabo Reguei em busca De 210 armadas Segue em busca Do objetivo final Daquilo que eu falei De dar o seu máximo Daquilo que eu falei De fazer o seu melhor Detalhes vão acontecer E só o pai maior Sabe quem vai sair daqui Com 100% Vamos embora Vai descendo Eu quero ver Maicon Delfis Eu quero ver Chegando fabuloso Vamos embora Eu quero ver Lucas Forjarino Eu quero ver Angelito Vamos embora João Pedro Xexê Aí chegando Romulão Fernandes Vamos embora Vai na boca da caixa Lá vai ele Agora ele biluou Abriu a porteira Passou pra mais uma Linha boa Desarmada Mas essa Ela vai passando Garota Eu quero ver Chegando Vem de lá pra cá Agora que eu trabalho Eu quero ver Lucas Agora vai chegando Vamos embora Forja Vamos embora Eu já quero ver Já vai chegando Vamos embora Vai ele Angelito Hernandes Angelito Hernandes Angelito Hernandes Abriu pra fala Voltada Mas essa Ela vai fechando Do Fabula Do Fabula Confirmando Mas essa Ela vai Lucas Forjarino Eu quero ver Já vai Serrando Ali é boa É boa Segue sem errar Segue sem errar Segue sem errar Lucas Forjarino Também Eu quero ver Chegando Vem agora Passou pra mais uma Vai voltando Ali é boa Deixa a bandeira Dele Deixa a bandeira Dele Vai passando Vejo João Pedro Agora vai Eu já quero ver João Pedro Agora pedindo A porteira Eu já quero ver Romulão Fernandes Lá vai Descendo Vem ele Felipe Eu quero ver Chegando Vem agora No portão Angelito 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 Botou Eu quero ver Ali é boa Vai descendo Vem agora Vai Felipe Eu já quero ver Chegando na porteira Já foi ele Já foi Romulão Já foi o João Pedro Já foi Romulão Abriu pra fala Botou Mas essa Ela vai Serrando Eu quero ver Já vai Fechando mais uma Já vai Fechando mais uma Ali é boa Desarmada Desarmada Vai passando Eu quero ver Agora vai ele Rodou Romulão Rodou Romulão Não vai Felipe Eu quero ver Wagner Silva Agora Bora Vaguinho Vaguinho Silva Vambora Vaguinho Silva Abriu a porteira Vem de novo Lá vai ele Ele é boa Desarmada Do Romulão Vai fechando Vem agora Para mais uma Lá rodou Lá rodou Lá rodou Saímon Cavale Eu quero ver Ali do Santos Agora vamos Bora para mais uma Lá vai ele Lá vai ele Chamando Bora 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 Caracabale Caracabale Abriu a porteira Vai de novo Ali é boa Desarmada Vai chegando Vem ele Agora vai trazendo Vai chegando Experimentando Experimentando Provando Provando A máquina Cozinha É boa Armada É boa Armada Mais uma Lá vai chegando Vem agora Passou A sua Vaguinho Vai chegando Vem agora Vamos aguardar Liga Classe Vamos aguardar Liga Classe Chega no Blete Senhoras e senhores Vamos aguardar Liga Classe Vamos aguardando Liga Classe Já preparada Sir Carlotto Já prepara Jefferson Lopes Vamos embora Vamos aguardando E esperando Assim que chega Boi na caixa Pra ele Assim que chega Boi na caixa Pra ele Ali é boa Mais uma Ali é boa Mais uma Aguardei E esperei Boi na caixa Boi na caixa Boi na caixa Boi na caixa Pra ele Boi na caixa Pra ele Que roda o Brasil Com o laço na mão Vamos embora Levou Já quero ver Já vai chegando Vem Adacir Carlotto Agora Vamos embora Vai chegando Lá vai ele Vamos embora Tio Carlotto Vamos embora Tio Carlotto Chegando Lá vai Jefferson Lopes Eu quero ver Tiago Soares Abre da porteira Liberando Lá vai descendo Pra mais uma Já quero ver Chegando Vem agora Lá vai ele Lá vai ele Bora maninho Lá vai ele Bora maninho Já quero ver Tiago Soares Agora vai chegando Vem João Manuel É boa também Lá vai chegando Vem agora Vai de novo Lá vai descendo Vem agora Voltou Mais um maninho Mais um maninho Ali é boa 10 horas mais Mais essa Lá vai chegando Valendo Já quero ver Chegando Vem agora Vai ele É João Manuel Eu quero ver Gabriel Santos Machado Lá vai chegando Na porteira Vamos embora Quem trabalha Vamos embora Quem trabalha Lá vai descendo Vem agora Já chamando Rodrigo Alexandre Preparando Vamos embora Vai de novo Vai João João agora João agora Bora fora Voltou Mas essa Lá vai chegando Valendo Já quero ver Chegando Vem agora Bora João Manuel Olha 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 João Manuel Em busca Em busca Em busca Em busca Do não errar Em busca Do não errar Abriu a porteira Lá vai ele Vai de novo Lá vai ele Chamando Já quero ver Gabriel Santos Machado Chegando Lá vai descendo Rodrigo Alexandre Já vai chegando Na porteira Abriu pra fora Voltando Abriu pra fora Voltando Mais essa Lá vai chegando Vem agora Vai rodando Vamos lá Rodriguinho Vamos lá Rodriguinho Lá vai chegando Vem de novo Lá vai ele, ali é boa, é a 10 é do João É a 10 é do João, mas não é mais uma, lá vai chegando, vem agora Passou, passou por ali, botou, lá vai chegando, vem agora Vai de novo, Augusto Rickman na porteira, lá vai descendo Vem agora, cadê Nicolás Reibas, vamos lá, já vai chegando Cadê Nicolau, vamos lá, já vai chegando, vem agora Foi ele, e ele agora rodou, e ele agora Rodou, ali é boa, é boa, já vai pegando por ali O Rickman, vamos lá, já vai chegando, vem agora Vou chamando, eu já quero ver ali aqui o Schmidt, eu quero ver Tiago Vieira, eu quero ver João Santos, vamos lá, vai de novo Lá vai ele, lá vai ele, já vai chamando Lá vai descendo, vem agora, top Vamos lá, já vai chegando, vem agora, vamos lá, voltou Pra mais essa, lá vai chegando, vem agora, que final de tarde Nos proporciona, fazendo até E que final de tarde nos proporciona Fazendo até, abre a porteira, lá vai de novo Já quer ver, já vai chegando, vem agora, que vista Privilegiada, abriu, agora voltou Mais essa, lá vai chegando, vai lendo, eu quero ver ali, é boa É boa, manda, é boa, manda, viajou o Schmidtinho Lá vai Tiago Vieira, eu quero ver, Gilson Santos, agora Vamos lá, Tiaguinho, vamos lá, Tiaguinho, abre a porteira, vem de novo Lá vai ele, vamos lá, Gilson, é Gilson Santos, eu quero ver Pantera, vamos lá, já vai chegando, vem na boca da caixa Agora liberando pra mais uma, lá vai Alain Alain, Colt, passo, Alain, Colt, passo na boca da porteira Já pediu, já rodou, levou a mocheira Vamos lá, foi pra mais uma, foi pra mais uma, lá vai levando Lá vai descendo, vem agora, que eu trabalho, ali é boa É boa, manda aquela que vai descendo, é boa, tem medo, Tiaguinho É boa, tem medo, Tiaguinho, lá vai descendo, vamos embora Vou chamando, é boa, do Gilson Santos, eu quero ver Chegando, vem, lá vem Tiago Bergamo, agora vai Israel Vamos lá, Icaelita, vamos lá, já vai chegando, vem agora Viajou, lá vai ele, já vai levando, vem agora Vai pegando por ali, agora botou a picaça pra cima do boi Vamos lá, chamando, vamos lá, chamando, botada Mas essa do Coutinho é 10, a do Coutinho é 10 A bandeira, ela vai chegando, vem agora, vai de novo, eu quero ver Zonho Vamos lá, Israel, vamos lá, Israel, vamos lá, Israel É duelo dos duelos que eu falo É duelo dos duelos que eu convido Vamos embora, vai chegando, lá vai ele, vai de novo, já quero ver Chegando, vem agora que eu trabalho, é de 19, é 21 De maio, 250 mil, é passo, fundo, X Vamos para Líberu, já vai chegando, Jorge Fontanella Eu quero ver, chega, vem agora na porteira É boa armada, é boa armada, boa armada, boa armada Mas essa lá vai Israel, agora Antônio na rédea, botou, Antônio na rédea, botou Mais uma, lá vai chegando, vai lendo, ali é boa É 10, a bandeira dele, lá vai passando, garoto Eu quero ver Jorge Fontanella, eu quero ver chegando, vem Jerônimo É Jerônimo, é Jerônimo, é Jerônimo que eu trabalho, lá vai descendo Vamos embora, levando, Rodrigo, Rodrigo, rodado Os passos, ali é boa, é boa armada, é boa armada Aquela que vai descendo, já vai chegando, vem dela pra cá, passando Vem dela pra cá, trazendo, vamos lá pra mais uma Vai rodando, garoto, ali é boa, é boa armada Do Fontanella, lá vai descendo, vem agora, passou pra mais uma Vai descendo, vamos embora, vai rodar Eu já quero ver Rodrigo, eu quero ver rodar, são os passos da Gona Eu quero ver Rodrigo, eu quero ver rodar dos passos da Gona Chegou, encarou, pediu O fronteirista, foi O fronteirista, foi, já vai chegando, vem agora, vai de novo, ali é boa É boa do Jerônimo, é boa do Jerônimo Vem rodar, agora vai chegando, lá vai ele É João Elcio Andrade, eu quero ver Felipe Jardim, eu quero ver Kleber Crija Vamos lá, já vai chegando na porteira Abriu a porteira, botou, liberou pra mais uma, não vai chegando Vem agora, vai trazendo, vamos embora, segue, 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 segue Segue jogando, segue jogando, João Elcio É 10 a bandeira, sensacional, quem vai descendo, lá vai pegando, vai embora, agora que lá vai Vamos embora, agora que lá vai É 10 a armada, aquela que desce, lá vai chegando, vem agora É boa do Jerônimo, é boa do Jerônimo, é boa do Jerônimo, é boa do Jerônimo, lá vai chegando Vem agora, vai levando, aí vai Felipe, lá vai descendo Kleber Crija, agora, vai pegando por ali Eu quero ver o Pachoqueira, eu quero ver fazendo ali E chegando, lá vai descendo, vem de lá pra cá, o Ilhão Dias Agora preparou, a saída do dedal, já vai chegar Na porteira, liberou, 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 liberou Crija, liberou Crija, liberou Crija Agora botou mais uma, ali embaixo, é boa É 10 a bandida, é 10 a do João Elcio, lá vai chegando Vem agora, passou por ali, botou Felipe Botou serrada, mais uma, lá vai rodando, já foi o Ilhão Eu quero ver Eduardo Cruz agora, vamos embora Eduardo Agora vai chegando, que essa aí já não volta mais Lá vai descendo, vem ali, é boa É 10 a armada do Felipe, é 10 a armada do Felipe Botou serrada, mais uma, é boa, até a meia do Pachoca É boa, até a meia do Pachoca, é do dedal, tem que fechar A do dedal, tem que fechar Vamos embora, vai chegando pra mais uma, ali, é boa É 10 a armada, lá foi, agora foi ele Aí foi Yuri Teixeira, aí foi Yuri Teixeira Eu quero ver chegando, vem Dallan Nunes, vem agora, vai Luiz Pedro Vamos embora, vai no portão, lá vai ele no portão do Breche Lá vai chegando, vem agora, botou Eduardo Cruz Agora vai mandando pra mais essa, aí mandando pra mais essa Lá vai chegando o garoto, eu quero ver chegando, vem agora Bota a pente no bui, bota a pente no bui Bota a pente no bui, abriu a porteira Lá vai levando, vem agora, meteu a pente e o horse pra cima do bui Lá vai ele, vai levando, lá vai descendo Vem Luiz Pedro, agora, vamos embora, ali é boa É 10 a bandeira, mais uma, lá vai chegando e valendo Vem agora, passou, passou lá embaixo o Yuri E passou de 10 o garoto, lá vai descendo Vem agora, vai Luiz Pedro, eu quero ver Felipe Valgares Eu quero ver Natan Pepe, vamos embora, vai chamando Lá vai ele, já levando ali, é boa, é boa do Darlanzinho É boa do Darlanzinho, mais uma, lá vai chegando Vem agora, passou, lá vai ele, agora rodou Luiz Pedro, eu quero ver Felipe Valgares Eu quero ver Natan Pepe, eu quero ver Caçapava Vamos lá, chegando, vamos lá, chegando, lá vai descendo Vem agora, vai pegando por ali, agora vai rodando Vamos lá, vai chamando, vamos lá, Natan Pepe Vamos lá, Natan Pepe, vamos lá, Natan Pepe Contigo a porteira, lá vai agora liberando Eu quero ver, Caçapava, Rosu, lá vai descendo Vem de lá pra cá, ali é boa 10 a bandido, 10 a do Luiz Pedro, lá vai descendo Vem agora botou mais uma no Valga Botou mais uma no Valga, lá vai cerrando e valendo Eu quero ver, chegando, vem agora vou chamando Lá vai ele, eu vou levando, lá vai ele, eu vou levando o Natan Pepe Eu quero ver, Caçapava, ali é boa 10 a bandido, bota a minha do Natan Bota a minha do Natan, Matheus Dávila, agora vai chegando Vambora João Mainardi, eu quero ver, chegando, vem ele Agora meteu o muro, agora meteu o muro Foi pra cima do Bovino, lá vai ele, vai levando Eu quero ver ali é boa, 10 a bandeira do Caçapava Vai chegando, vem agora, fechou pra mais uma Vambora vai ele, 12 a Biazão, eu quero ver Pedro Luiz Eu quero ver Pedro e Cris Molina, eu quero ver Luan Vambora vai de novo, se benzeu e foi Se benzeu e foi, se benzeu e foi Vambora, eu não quero nove na tuas armada Eu não quero nove na tuas armada Vambora vai levando, eu já quero ver Chegando, vem agora, vai trazendo, eu quero ver, já vai fechando Vem ali é boa, 10 a bandeira 10 a bandeira do Matheus, lá vai chegando, vem agora vai ele Aí vai João Maynard, lá vai descendo pra mais uma Eu quero ver dozinho, vambora chamando, vambora chamando dozinho Vambora vai levando, lá vai ele, eu quero ver, agora vem de novo Lá vai ele, abriu a porteira Pedro Luiz Carvalho, já vai chegando, vem agora vai trazendo Aí vai São Paulo, aí vai São Paulo, aí vai São Paulo Aí vai São Paulo chegando, aí vai São Paulo chegando Lá vai descendo, vem agora ali é boa Vambora voltou Vambora mais uma, lá vai ele, agora viajou o Paulista Eu quero ver Pedro e Cris Molina, lá vai pegando Vambora agora vai, eu quero ver ali é boa 10 a bandeira, mais uma, lá vai chamando o garoto Eu quero ver, já vai descendo, vambora trabalha Vambora trabalha, vambora trabalhando o titã Vamos lá, já vai chegando, foi o Molina, vem o Luagona Já vai descendo o Silvio Neto, eu quero ver Nereu 47, 48 chegando 47, 48 chegando Ali é boa 10 a bandeira do Pedro, mais uma, não vai chegando Vem agora vai passando, lá vai ele, vai de novo Eu já quero ver, chegando, vem agora vai rodando E a Pé de Cris Molina, não vai descendo, vem agora vai na pegada Aí lá pegada Santa Catarina Aí lá pegada cantando Catarina E abre a porteira agora, e abre a porteira agora pro titã E abre a porteira agora pro titã Lá vai ele pra mais uma, lá vai descendo, eu quero ver chegando Vem agora, vou chamando Lá vai ele levando Lá vai ele levando, lá vai descendo, vem agora que eu trabalho Vambora, vou chamando, já vai descendo, vem Silvio Neto Lá vai descendo, vem de lá pra Caguara Lá vai ele, lá vai ele, não me diz que não, me diz que não Vamos lá, já vai chegando, vem agora, cadê o Silvio Adê o Silvio, eu quero ver chegando, vem agora que eu trabalho Vamos lá, vou chamando, vamos lá, Nereu Lá vai descendo ele, Andrade, agora 47, 48 Vamos lá, Rodul, Rodul na boca da caixa Lá vai descendo, Nereu, Zinho, vamos lá, já vai chegando Vem agora, lá vai ele, lá vai ele É de Paral, rodei Paulo e Abaia Abre a porteira, vem de novo, lá vai ele Agora, Botul, eu já quero ver chegando, vem agora Eu vou chamando, agora eu vou chamando, Neleu Eu quero ver, Andrade, agora vai chegando no portão Vem agora,였습니다. Viajou o rifeiro, viajou o rifado Aí vai chegando, vem agora, abri o braço, não voltou mais Essa lá vai levando, eu quero ver nele, eu quero ver Paulo Roberto Agora, vamos lá, Paulinho, vamos lá, Paulinho Vamos lá, PR, que essa aí já não voltou, ela vai descendo Vem agora, voltou de 10, voltou de 10, a bandeira do nele Lá vai passando, vem agora, voltando Cerrando, valendo mais uma durinha, errando, valendo mais uma durinha Lá vai descendo, vem agora, vem agora Agora que eu trabalho, eu quero ver, quero lima, vamos lá, já vai chegando Vem agora que eu trabalho, ali é boa, é 10 horas mais a mais Essa lá vai chegando, vem agora, adê Pedrinho Adê Pedrinho, adê Pedrinho, já preparou E agora lá embaixo, lá vai descendo, vem agora, passou de bandeira Boa, passou de bandeira boa, mais uma, lá vai chegando Vem agora, vai rodando, lá vai o Roberto Lá vai Paulo Roberto, fechando, lá vai descendo, eu quero ver, quero lima Agora, rodou Pedrinho, rodou Guaranha Rodou Guaranhazinho, vamos lá, já vai levando Vem agora, vai pegando, eu quero ver, eu quero ver, cara, goana É Caguabuena, é Rafael, é Frutinha, José De Souza, é Cristiano, não é Wagner, é Cali E é Marco Leandro e vai virar, e é Marco Leandro e vai virar Vamos lá, vai pegando, lá vai ele, eu vou chamando Lá vai ele, eu vou chamando, eu quero ver, já vai chegando Cadê Caguã, Cadê Caguabuena, agora É uma boa bandeira do Garúcio, é uma boa bandeira do Pequeninho Vamos lá, vai ele, ele vai levando, vem agora Vai chegando pra mais uma, eu quero ver, agora aguardei E esperei, na boca do Brett Ele que veste a camisa, ele que veste A camisa do Aras Barcelona, eu vou aguardando O menino das curvas altas Eu vou aguardando o campeão do No Limite Aí chegar no Brett, Caguabuena Atenção, senhores assadores A gente pede sempre a compreensão, senhores São conhecedores do regulamento Tem que chegar com as encolhas Medir Tem que servir no medidor E aí sim sair Não me cheguem, só bater Rolha em cima, já me avisou o Paulinho de lá Não é só pra bater as rolhas não Vamos embora, vai trazendo, pode falar comigo Ok Ok, nós vamos tocar Até o momento que cair a noite, tá certo? Curizada, assim que escurecer Aí a gente, momento que parar Nós paramos Somente pro pessoal trocar o lote E organizar um refletor ali E assim a gente volta Vai, Moana Só pula ali, agora botou É boa do Calvão, é boa Temer do Rafael, é isso Vamos lá, vai trazendo Lá vai ele, vai o frutinho Lá vai ele, vai o fruta Vamos lá, levando Lá vai deixando Vem, agora que eu trabalho Lá vai passando Pula ali, garoto Eu quero ver chegando Vem, agora botou Tô pra mais uma Vem, agora vai pegando É Cristiano Tureno Vai querer ver Wagner de Cali Vamos lá, já vai chegando Vem, agora vamos lá Vamos lá, Cristiano Vamos lá, Cristiano Vamos lá, Cristiano Abre a porteira Pede a passagem Vem, eu não vou lá Vai ele, levando Eu já quero ver Chegando, vem, agora trabalhou Lá vai ele Foi pra cima do boi E que boiada Que boiada Que boiada É pra não errar É pra não errar Vamos lá, vai levando Lá vai ele Eu quero ver Já vai chegando Vem, agora Wagner de Cali Eu já quero ver Chegando, vem, agora Os senhores sabem Que a ideia Do Taia e do Elker É de ver quem é Que vai ter A capacidade de não errar Vamos lá, vai levando Eu quero ver Voltar Não vai agora Michael Delf Olhando a frente Marco Leandro Olhando a frente Marco Leandro É boizão É boizão Olhou a frente Se atrapalhou Voltou Se atrapalhou Tá autorizado a voltar Atrapalhou Tá autorizado a voltar E aí eu seguro pra largar ele Antes de virar a volta É isso Vamos embora trazendo Vamos embora Obrigado pela galopeada Marco Leandro Obrigado pela galopeada Marco Leandro Obrigado pela galopeada Marquinho Leandro Pode falar É, já foi Não, isso é verdade Vamos embora Vai trazendo Vamos embora Vai chegando Eu vou aguardando Eu vou esperando É, isso é total verdade Vamos embora Vai trazendo Vamos embora Vai chegando Lá vai ele Eu vou aguardando Eu vou esperando Eu vou aguardando Eu achei que eu não falava Hoje Eu tenho que te agradecer Por conseguir estar narrando Arramo até as quatro De segunda-feira Na Rainha da Fronteira Vamos lá Já vai pegando Vem agora vai ele Eu já quero ver Chegando Vem agora vai pegando Vamos lá pra mais uma Icon Delfis agora sim Na Volta Nova Icon Delfis agora sim Na Volta Nova Vamos lá Michael Oliveira Delfis Abre a porteira Vem de novo Abre a porteira Vem de novo Eu começo Volta Nova Senhores Eu começo Volta Nova Senhores Até cair a noite Nós vamos levar Até cair a noite Nós vamos levar Abriu agora Voltou pra mais uma Ali é boa Daís a bandeira Do Marco Lindo Comecei tudo de novo Fabula Comecei tudo de novo Fabuloso Vai levando Lá vai descendo Vem agora Pediu a porteira Lá vai ele O olhar é o mesmo O olho grelado É o mesmo Embora vai chegando Lá vai descendo Vem de lá pra cá Agora ali é boa Daís a bandeira Lá vai passando Vem agora vai Lucas Forjarina Eu quero ver Angelito Abre agora mandou Lá vai ele Já vai chamando Lá vai descendo Vem agora Isso forja Isso forja Isso forja Lá vai ele Agora vai chamando Agora vai ali Boa É a bandeira Mais uma Vai passando Galo Eu quero ver Boa Temendo Fabuloso Lá vai levando Vem agora Vou chamando Ade Angelito Hernandes Ade Angelito Hernandes É João Pedro Chechê Eu quero ver Chegando Vem agora Que eu trabalho Vamos lá Romulão Agora vai Chegando Lá vai ele Levando Abre a porteira Pedindo a passagem Vem do novo Vamos embora Calibro Vamos embora Calibro Amina Mandou Já vai chegando Cadê João Pedro Eu quero ver Chegando Vem agora Eu vou do Forja Eu vou do Forja Mais uma Lá vai chegando Vem agora Ele vai Romulão Fernandes Lá vai descendo Vem agora Que eu trabalho Vamos lá Chamando Vamos lá Romulão Agora vai Chegando Vem agora Foi ele É Felipe Dalsinho Eu quero ver Wagner Silva Vem de lá Pra cá Trazendo Vamos embora Vai ele Bora da alça 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 Agora vai Chegando Lá vai ele Eu quero ver Ele é boa É boa Do João Pedro Mais uma Vai chegando Vem agora Que eu trabalho Ele é boa Também É boa Também É boa Também Vai Wagner Silva Eu quero ver Chegando Vem agora Vai Saimão Cavale Eu quero ver Alísio Santos Vamos lá Chamando Vamos lá Chamando Lá vai Descendo Vem agora Que eu trabalho Lá vai Passa do garoto Eu quero ver Já vai Chegando Vem 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 É boa É boa Do João Não Aquela que Voltou Ele fechando Agora Trabalhou Trabalhou Passou Trabalhou Passou Alísio Santos Eu quero ver O Dacica Lúcio Vamos lá Vai Levando Lá vai Descendo Vem Agora Tio Carlotto Vem Vamos lá Suárez Vamos lá Suárez Agora vai Chegando Mais uma Linha boa Tiago Suárez Eu quero ver João Manoel Agora Lá vai Ele Já vai Chegando Vem Agora Vai Trazendo Outra máquina Brasileira Pedindo a Porteira Outra máquina Brasileira Pedindo a Porteira Já foi Tiago Suárez Agora vai Chegando Lá vai Ele Vai Levando João Manoel Agora vai Chegando Vem Dê Lá vai Chegando João Manoel Pereira Eu quero ver Chegando Vem Gabriel Vagona Vamos lá Vai Levando Ele É boa É boa Bandeira Do Maninho Vem Agora vai Levando João Já quero Ver Chegando Gabriel Santimachada Agora vai Chegando Na Porteira Lá vai Ele Vai Trazendo O garoto Da Porto Alegre Agora já vai Chegar Voltou Mais uma Vai Passa Do garoto Eu quero Ver Agora Cerrando Cerrando Aquela Do Tiaguinho Já vai Chegando Vem Gabriel Rodrigo Já quero Vag Surfista Vamos lá Surfista Mais perto Do Brett Mais perto Agora Vamos lá Já vai Chegando Vem Agora Foi Ele Vamos lá Libido Vamos lá Libido Augusto Rickman 17 Eu quero ver Nicolás Ribas Já vai Chegando 18 Agora Vai Ele Vai Descendo Vem Agora Vai 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 De pé De pé De pé Na prancha Surfista Eu quero Ver Chegando Vem Agora Viajou Lá vai Ele Agora Vai Pegando Mais uma Eu quero Ver Ele É boa É boa Bandeira É boa Bandeira Do Gabriel Mais uma Não vai Chegando Vem Agora Viajou Augusto Rickman Agora Chegando Nicolás Ribas Eu quero Vem Agora Já vai Chegando Bora Nicolau Já vai Trazendo Eu quero Vem Agora Voltou Para Mais uma Não vai Serra Valendo É boa Já vai Schmidt Tiago Vieira 21 Gilson Santos Vamos lá Chimidinho Eu quero Já vai Chegando Vem Agora Passou De bandeira Boa Rickman Vai Ele vai Levando Eu quero Vem Agora Voltando Serra Mais essa Eu aguardei 10 A bandeira Mais uma Vai pegando Garota Eu quero Vem Agora Vou Chamando Gilson Santos Eu quero Ver Pantera Quem Serão Quem Serão Os que vão Dormir A primeira Noite De duelo Uma cabeça Tranquila E 100% Na planilha Vamos lá Já vai Chamando Eu quero Vem Chegando Vem Chegando Vem Chegando Israel Abri Para Voltada Mas Essa Vai Serra Valendo Eu quero Vem Agora Aguardei As duas A do Thiago Vieira E a do Gilson É boa bandida É boa do Thiago Mais uma Vai Serra Valendo Eu quero Vem É boa Também Do Gilson É boa Também Do Gilson Lá vai Chegando Vem Agora Vai Thiago Vergamo Lá vai Chegando Vem Agora Trabalhou Trabalhou Passou Para Mais uma Lá vai Descendo Cadê Israelita Vamos lá Já vai Chegando Vem Vem Cadê O passo Fundo Vamos lá Já vai Chegando Vem Agora Vai De novo Lá vai Ele Igor Fagundes É Jorge Fantanela Vamos lá Já vai Chegando Vem Ele Vai Levando Vai Descendo Vai A porteira Pede A passagem Vai De novo Vai Pra cima Israel Vai Chegando Vem De novo Lá vai Ele trabalhou Agora Voltou Voltou De bandeira Boa É boa É boa Tem a minha Do Thiaguinho É boa Tem a minha Do Thiaguinho Lá vai Chegando Vem Agora Vou Levando Vamos lá Conduzindo Vamos lá Conduzindo Pra mais Uma Vai Passa Do Garoto Eu quero Vem Chegando Jorge Fontanela É Jerônimo Oliveira É Jerônimo Oliveira Que eu trabalho Olhando a frente Igor Olhando a frente Igor Já vai Chegando Vem Agora Foi ele A gente Levou Abriu A tostada Pra fora Voltou Mais Uma Vai Passa Do Garoto Vem Lá vai Levando Jeromito Lá vai Levando Jeromito Já vai Chegando Vem Agora Abriu Rodrigo Rodrigues Rudado Os passos Rodrigo Rodrigues Rudado Os passos Já vai Chegando Vem Ele Já vai Descendo Por ali Agora Trabalhou É boa É 10 A bandeira Do Jeromito Lá vai Ele Já vai Levando Lá vai Descendo Joel Seu Andrade Eu quero Vem Chegando Felipe Agora Vamos lá Rodando 30 31 Chegando 30 31 Chegando Abriu A porteira Botou Livendo Pra mais Uma Vai Passando Vem Agora Vai Rodando Lá vai Ele Já Chamando Lá vai Ele Já Chamando Lá vai Descendo Vem Agora Trabalho Abriu Para Botou Abriu Para Para Botou Do Fronteiriça Lá vai Ele Mais É boa Rodrigo Lá vai Levando Roda Felipe Jardim Eduardo Cruz Vamos lá Já vai Chegando Essa é Onde Essa é Onde Ali é Boa 10 A bandeira Mais Chegando Milhão Dias Vamos Bora Dedal Vai Descendo Vem Agora Viajou Já vai Chegando Vem Botada Mais Essa Do Boloto É 10 Lá vai Ele Vai O Cleber Agora Bancou Agora Eduardo Cruz Chegando Eu Lá vai Ele É Boa É Boa Bandeira Mais Uma Lá vai Eu Quero Vem Agora Vamos Lá Liberando Lá vai Descendo Vem Agora Chegando Ele É Boa 10 A bandeira Mais Uma Lá vai Ele Vai Levando É Boa Também É Boa Lá vai Chegando Vem Agora Vai Chegando Vem Lá vai Luiz Pedro Chegando Na Segura O portão Pra Mim Segura O portão Pra Mim E Aí Vai Anas Virgínia Passando E Aí Vai Família Fagundes Representada Pelo Galúcio Rotada Mais Essa Mais Essa Mais Uma A Duda Arlanha 10 Liberada Agora Vambona 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 Aqui Chega Eu Quero Lúiz Pedro Agora Vai Chegando Lá vai Ele Vai Passando Vamos Embora Pra Mais Uma Lúiz Pedro Eu Quero Vambona Vambona Lá vai Ele Já Vai Levando Felipe Vagosa Eu Quero Vambona Chegando No portão Vambora Filipinho Vambora Filipinho Vagosa Eu Quero Vambona Abriu A porteira Abriu A porteira Foi de novo Natan Pepe Eu Vambona 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 agora já vai chegando vem do ar do biazão agora abrindo a porteira vai ele liberando eu já quero ver já vai chegando vem agora é o morro do campestre que vai é o setembro do campestre que vai vai chegando lá vai ele vai levando vem trazendo eu já quero ver pedro luís eu quero ver peregris molina agora vamos embora molineira chegando vamos embora liberou aí já foi o pedro agora no portão lá vai ele passou pra mais uma vai chegando vem agora que lá vai lá vai ele lá vai ele ali é boa 10 a bandeira do duzinho mais uma vai chegando vem agora vai trazendo vamos embora abriu abriu a porteira liberou pra mais essa lá vai rodando o garoto eu quero ver pedro luís eu quero ver peregris molina agora vamos lá já chegando vamos lá já chegando lua da silva agora vai chegando pra mim eu quero ver 46 eu quero ver 47 vamos embora levando vamos embora levando lá vai descendo vem agora libera vem agora libera abre a porteira molina 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 desce pra mais uma lá vai chegando o garoto eu quero ver chegando vem agora caprichou aprichou rodou aprichou rodou na boca da caixa lá vai ele agora chamando eu já quero ver lua titu eu já quero ver lua da silva é boa bandeira é boa bandeira do pedro luís é mais uma lá vai chamando o garoto eu quero Vem já vai chegando, vem agora Aí vai o Molina, ainda passando Aí vai o Molina, levando Lá vai ele, ajeitou o Ruzi, ele mandou E já vai chegando, vem aqui pediu Aqui pediu, viajou, já vai chegando, vem agora Foi embora o Titã Embora o Titã, lá vai o Silvio Neto Eu quero ver, já vai chegando, vem agora É mó bandida, é desarmada aquela que vai descendo Já vai chegando, vem agora que trabalha Abre a porteira, pede a passagem Aí de novo o Silvio Duarte Aí vai chegando, lá vai ele, vai levando lá Vai descendo nele, eu quero ver ele, Andrade Lá vai chegando, vem 48, vem 49 agora Vambora levando, vambora levando Lá vai descendo, vem agora Mete a baia, pede a passagem Mete a baia, pede a passagem na terra Aí vai chegando, lá vai ele, vai levando Alô Jefinho, alô, são caridades Vamos lá, já vai chegando, vem agora Tá aí junto com a gente Já vai chegando, lá vai descendo, vem agora Você que ainda não adquiriu seu número Vambora, vai chegando, vai levando Abre a porteira, voltando Vambora, passando pra mais uma, ali é boa É boa, lá vai ele, lá vai ele, vai levando Lá vai descendo, vem agora voltada Mas essa ali é 10 10 também é bandeira do Nenê 10 também é bandeira do Rifeiro Vamos lá, já vai chamando, vai Paulo Roberto Vambora, viajando, lá vai descendo, vem agora Que trabalha, lá vai ele levando É Pedro Guaranha, eu quero ver Eu quero lima, agora Vamos lá, já vai descendo, vamos lá Pra mais uma, eu quero ver Chegando, vem agora Vou chamando ali é boa É 10 a bandida, é 10 a bandida É 10 a bandeira, agora que lá vai É 10 a bandeira, agora que lá vai Lá vai ele, passa do Pedrinho Eu quero ver, eu quero lima 53, eu quero ver 54 Vambora, vai levando Lá vai ele, lá vai chegando Vambora, já vai chegando, vem agora Lá vai chegando, ara JVC Passando o cavalo, manga larga Ara JVC, passa do cavalo, manga larga Vambora, vai levando Passa o Pedrinho de bandeira, boa Vambora, vai rodando Vem agora, vou chamando Vambora, já vai trazendo É Cabo Boa, eu quero ver Rafael Castro, eu quero ver Frutinha Vambora, já vai pegando por ali Eu quero ver, chegando Vem agora que eu trabalho Ali é boa É 10 a armada, mais uma Não vai passa do garoto Eu quero ver, chegando Vem agora, foi de novo Lá vai ele, levando É Rafael Castro, eu quero ver Frutinha, agora Vambora, vai passando por ali Eu quero ver, chegando Vem agora que trabalha Lá vai ele, chamando Lá vai ele, chamando Eu já quero ver Frutinha Eu quero ver José de Souza É Cristian Tunis Vambora, vai chegando Lá vai ele, vai de novo Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar Abre pra fora no salino Abre pra fora, volta Mais essa vai, começa Volta nova, senhores Vambora, vai chegando Vem ali, é boa É 10 a bandeira É 10 a bandeira, mais uma Não vai passando Vem agora, de novo Lá vai ele, viajando É Cristian Tunis É Cristian Tunis que chega É Cristian Tunis que chega Vambora, vai de novo Não vai descendo Vem agora, viajando Lá vai ele, já vai pegando Por ali, eu quero ver Chegando Vem agora, voltada Mais essa do Juso É do José Boa É do José Boa Quero ver Wagner De Carlin Agora vai chegando Vem ele Abriu a porteira Viajou É Marco Lindo, Dragoana É Marco Lindo, Dragoana Vambora, vai chegando Volta nova, eu começo Mais com Delfis Volta nova, eu começo Mais com Delfis Vambora, vai passando Lá vai de novo Vem agora que eu trabalho É 10 a bandeira, mais uma É 10 a bandeira, mais uma Lá vai chegando Vem agora, vai ele Abrindo pra fora, voltando Lá vai ele, eu quero ver Chegando, vem agora Vai chamando Lá vai ele, lá vai ele Rodando Aí com Delfis Oliveira, já vai chegando Vem agora Abrindo a porteira Vai de novo Eu começo Volta nova, Maikinho Eu começo Volta nova, Maikinho O Romorália Melhorou ou não? Vamos lá, já vai chegando Vem agora vai pegando Por ali, eu quero ver Já vai trazendo Vamos lá, vai ele Vamos lá, já vai chegando Vem agora vai trazendo Trigésima, quinta volta Trigésima, quinta volta Quem laçar Tá liberado Vamos lá, já vai chegando Quem laçar Vai parar entre 30 a 40 minutos Quem laçar Bebe uma água Descansa Só não perde o foco E a concentração E nós estamos fechando Trigésima, quinta volta Autoriza o trocar Abriu, agora voltou Lá vai ele Já vai chegando Vamos lá, Fabuloso Vamos lá, Fabuloso Vamos lá, Fabuloso A concentração É a mesma de sempre Vamos embora Vai chegando E falando em mesma de sempre Eu quero saber É de Lucas Forjarini Vamos embora Vai trazendo A Inguiga é sempre a mesma A fé é sempre a mesma Aí vai chegando Vem ele Abrindo a porteira Liberando pra mais uma Vai passando Galoto Eu quero ver Já vai chegando Vem agora Angelito Hernandes Angelito Hernandes Angelito Hernandes Vamos embora Abrindo a porteira Vem o novo nome Ele vai levando Cadê o homem da SOS Vamos lá, já vai chegando Vem agora Cadê um dos mais preparados do Brasil Vamos lá, já vai viajando É João Pedro Xixi É João Pedro que chega Vamos lá, JP Vamos lá, JP Abre a porteira Vem o novo Lá vai ele Já vai chegando Vem agora O homem da QM Não quer saber de errar O homem da QM Que é 210 Aí, ó Vamos lá, já vai chamando Eu quero ver Já vai passando pra mais uma Ali é boa É 10 a bandeira É 10 a bandeira Aquela que vai descendo Lá vai passando Eu quero ver Chamando Romulo Fernandes Eu quero ver Felipe Dalsim Vamos embora Agora que lá vai É Wagner Silva Vamos lá, já vai chegando Vamos embora agora Foi Abriu a porteira Liberou Abriu a porteira Liberou pro Dalsim Vamos lá, já vai chegando Vem agora Ali é boa É 10 a bandeira Mais essa Lá vai passando Galo Eu quero ver Chegando Vem agora Vai de novo Lá vai ele É Wagner Silva Agora que eu trabalho Ali é boa É 10 a bandeira Mais uma Lá vai passando Galo Eu quero ver Wagner Eu quero ver Saimão Cavale Vamos lá, já vai chegando Vamos lá, chegando Vamos lá, chegando Já vai descendo Vem agora Vai de novo Lá vai ele Viajou o missioneiro Lá vai ele Viajou o missioneiro Vamos lá, já vai chegando Vem Alisa agora Eu já quero ver Adacir, Carlota Eu quero ver Já vai chegando Vem agora no portão Lá vai ele Tá laçou Tá liberado Lá sou Bebe uma água E respira Vamos embora Ali é boa É 10 a bandeira Mais uma Lá vai o Carlota Lá vai o Carlota Eu quero ver Jefferson Lopes Eu quero ver Tiago Soares ali É boa também É boa também Mais uma É boa também Mais uma Lá vai chegando Vem de novo Lá vai ele Vai levando Aí vai o Carlota Eu quero ver Chegar o maninho Vamos embora Jefferson Lopes Eu quero ver Chegar o maninho Agora vai ele É Jefferson Lopes Eu quero ver Tiago Soares Eu quero ver João Manuel Vamos embora Vai chegando no portão Lá vai ele Vem de novo Vem agora Para mais um Eu já quero ver Chegar o vem Agora vai pedindo E vai levando Vai pedindo E vai levando Vai pedindo E vai levando É a breca bandeira Do seu Carlota Infelizmente não deu Já vai chegando Vem agora Para mais uma Lá vai ele Agora rodou Vamos embora Para mais uma Lá vai descendo Cadê maninho Cadê Tiago Soares Vamos embora Mas tá um gigante O tio Carlota Ai tá pegando O seu Carlota Vamos lá Já vai chegando Cadê Tiago Soares Eu quero ver Chegar o vem Agora vai passando Lá vai passando Lá vai passando É a dois a bandeira Lá vai chegando Vem agora vai de novo Cadê ele Cadê João Manuel Cadê João Manuel Cadê João Manuel Pereira Eu já quero ver Já vai chegando Vem para falar Voltou Mas essa lá vai levando Lá vai levando Eu quero ver Chegando vem agora Eu aguardei Eu esperei Eu aguardei Eu esperei Eu aguardei Eu esperei Cadê ele Cadê ele Adê o garoto Do Márcio Adê o menino Do Márcio Pereira Chegando Adê o garoto Da 4C Chegando Abri a porteira Vem de novo Lá vai ele Agora viajou Vamos embora Foi para cima Não vou e agora levou Ajeitando Levando Lá vai descendo Cadê Gabriel Sante Vamos embora Vai chegando Lá vai o Sante Machado Chegando na porteira Abrindo a porteira Pedindo a passagem Vem de novo Rodrigo Eu já quero ver Rodrigo Eu quero ver Augusto Riquem Vamos embora Levando Abri do braço Voltando Lá vai ele Agora vai cerrando Para mais uma Ele segue sem errar Ele segue sem perder 35 35 35 é o número Que a gente trabalha Nessa volta 35 é o número Que eu trabalho A partir de agora Lá vai ele Vai levando Lá vai ele Vai rodando Vem agora Na boca da caixa Vamos lá Chamando Cadê Rodrigo Cadê Augusto Lá vai ele Agora vou chamando Vamos lá Já vai trazendo Eu quero ver Nicolás Rivas Eu quero ver Chegando ali Abre da porteira Pedindo Lá vai ele Já vai levando Vem agora Viajou Aí já foi o Rickman Aí já foi o Rickman Abre o braço Voltando Mais essa Lá vai cerrando Vem agora Do surfista Do surfista Do surfista Do surfista Mais uma Do surfista Mais uma Lá vai chegando Vem agora Foi o Nicolás Foi o Nicolás Agora viajou Alec Schmidt Eu quero ver Chegando o Thiago Vila Vamos lá Chimitinho Vamos lá Chimitinho Já vai Thiago Agora vai ele Vai levando Lá vai ele Seu vem agora Confirmando a bandeira Lá vai chegando Vem agora Eu quero ver Tiago Vieira Eu quero ver Chegando Vem agora Joussou Santos Vamos lá Ponte Vamos lá Ponte Já vai chegando Cadê o Thiago Cadê o Panterna Vamos lá Vai levando Lá vai ele Seu vem agora Que eu trabalho Vamos lá Tiaguinho 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 Vamos lá Vai levando olhando a frente da antena mas essa vai levando o vídeo eu já quero ver chegando agora ele é boa é boa do Vieri é boa também é do Gilson é 35 pra eles vai chamando, lá vai ele vai chamando, lá vai descendo não, 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 não me diz que isso aqui é um zero errado na planilha do Gilson vai chegando agora tem que serra aquela lá a do Coutinho, a do Coutinho, a do Coutinho a do Coutinho a 10 a do Coutinho a 10 a bandeira lá vai chegando vem agora vai ele, eu já quero ver Israelita eu quero ver Israel Freitas, eu quero ver chegar no Guiurafagundiz já preparou, já preparou jábrou, é Jeruna e Oliveira chegando lá vai descendo vem agora passa só de bandeira boa, passport de bandeira boa mais uma no Garuccio é mais uma do Bergamon, é mais uma do Bergamon é mais uma do Bergamon que passou lá vai descendo vem agora aquele laqueby, é o Israel Freitas eu quero ver chegando vem agora, é o Gourafagundiz chegando não vai descendo vem agora, vão embora Fontanela vão embora Fontanela, vão embora Fontanela lá vai ele já vai chegando vem agora cadê o Jorge, eu quero ver chegando olhando a frente o sonho, olhando a frente ao sonho, lá vai ele agora abriu, abriu pra fala, boto mais essa lá vai chegando, vem agora vai ele, já vai levando já vai levando, eu quero ver chegando o Jerônimo, eu quero ver Rodrigo, é roda dos passos que chega 27, 28, agora correndo lá vai ele já vou chamando, ali é boa 10, a bandeira, mais uma, não vai passar o garoto, eu quero ver chegando vem ele, Jerônimo Oliveira, eu quero ver chegando o Rodrigo, Rodrigues agora, roda dos passos roda dos passos, agora que eu trabalho lá vai ele, já vai levando, lá vai descendo mais um, eu quero ver chegando, vem agora a joelha, a joelha da jor ende, vamos lá, já vai na portida vamos機, bora, vai chamando, bora Rodrigo, bora Rodrigo bora, Rodrigo, bora Rodrigo já vai chegando Eu quero ver chegando, vem agora. Viajou, viajou e gostou pra mais uma. Não vai passando, garoto. Eu quero ver Rudagona. Abrindo a porteira, liberando pra mais uma. Não vai descendo, garoto. Eu quero ver ali, é boa. É a desarmada dele. É a desarmada dele. Não vai passando, garoto. Eu quero ver já vai chegando, vem agora. É Joelso Andrade. É Joelso Andrade. Eu quero ver Felipe Jardim. Agora vai descendo pra mais uma. Ali é boa. É a desabandeira do Rames. É a desabandeira do Rames. Mas essa Ruda. A Ruda abriu pra fora, voltou. Lá vai ele. Vamos parar de 30 a 40 minutos. Vamos parar de 30 a 40 minutos. Vamos embora, vai trazendo. Lá vai ele. Já vai chamando, lá vai descendo. Vem agora que eu trabalho. Vamos embora, vai passando ali. É boa. É a desabandeira, mais uma. Não vai chegando, vem agora. Vai Felipe. Eu já quero ver Felipe Jardim. Eu quero ver ele chegando, vem agora. Chamando. Lá vai ele, já levando. Lá vai ele, já levando. Lá vai descendo pra mais uma. Eu quero ver ele chegando, vem agora. Agora foi. Vem agora foi. É Felipe Jardim, é Kleber Cris já pedindo. Vamos embora, Kleber Cris já passando. Vamos embora o William Dias. Já vai chegando, vem pra lá. Vem pra lá, vem pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá, que aqui é fazendo até. Abriu a porteira, liberou pra mais uma. Não vai passando, garoto. Eu quero ver agora botada. Mas essa ali é mais 10. Ali é mais 10 que eu tenho. Ali é mais 10 que eu tenho. Lá vai ele, já vai levando. Lá vai o Cris já goando. Lá vai ele, viajando. Já passa o porra. Olha o dedão. Olha a frente o William. Vai chegando, lá vai ele chamando. Abriu pra fora, botou mais essa. Lá vai chegando e valendo. Eu quero ver chegando, vem agora. Confirmando. Confirmando. Lá vai ele, já vai levando. Vem agora, vai trazendo. Vem Eduardo Cruz. Eu quero ver Yuri Teixeira. Vamos embora levando. Eu quero ver Darlau. Eu quero ver Luiz Pedro. Vamos embora agora que lá vai. Lá vai ele, ele vai levando. Lá vai ele, agora viajou. Aí vai o praeiro. Aí vai o praeiro. Lá vai ele, agora vai levando. Lá vai o restaurante. Vamos lá, já vou chamando. Já vou chamando. Eu quero ver agora na porteira. É Darlauzinho. É Darlauzinho, Imperador. É Darlauzinho, Imperador. Vamos lá, já vai chegando. Vem agora, vai levando. Lá vai ele, vem. Lá vai ele, vai passando. Eu já quero ver Natal Pepe. Eu quero ver Caçapava agora chegando. Lá vai ele. É Darlauzinho, é Darlauzinho. É Darlauzinho. É Darlauzinho, que eu trabalho. Lá vai descendo. Vem agora, eu vou chamando. Vamos lá, já vou trazendo. Eu quero ver Caçapava agora. Vamos lá, passou pra mais uma. Não vai descendo. Cadê Matheus Ávila? Vamos lá, já vai chegando. Vem agora, vai levando. Eu quero ver ali, é boa. É Darlauzinho, aquela que vai descendo. Vamos embora, vai chegando. Pra mais uma, não vai passando. Vem agora, voltou. A do Caçapava. A do Caçapava voltou. Mais uma. Lá vai ele, já vai fechando. Ali é boa. É Darlauzinho, aquela que vai descendo. Vamos embora, vai chegando. Foi ele. Vamos embora, vai chegando. Foi ele. Aí foi Matheus Ávila. Eu quero ver chegando. João Mainardi, eu quero ver Dozinho. Vamos embora, vou chamando. Lá vai ele, já vai levando. Cadê o João? Vamos embora, vai chegando. Vem agora, vai ele. Ajeita agora, pega mais essa Dávila. Pega mais essa Dávila. Vamos lá, já vai chamando. Lá vai ele. Eu vou. Vamos lá, já vai chegando. Vem agora, vai ele. E já vai rodando. E já vai chegando. Vem na boca da caixa. Agora vai de novo. Cadê o João? Adeu, Mainardi. Adeu, Mainardi. Lá vai descendo. Vem agora, voltado. Mas essa ali é boa. É a 10 da bandeira do garoto. Lá vai ele. Vou chamando. Lá vai ele. Eu vou chamando. Eu já quero ver Dozinho. Biazão. Quero ver chegando. Vem agora, na porteira. Vamos embora, Dozinho. Eu quero ver Pedro Luiz. Agora vai chegando no portão. Pera que os Molina prepara. Vamos embora, vai de novo. Lá vai ele. Já vou chamando. Vamos embora. Vai descendo pra mais uma. Eu quero ver chegando. Vem agora com Dozinho. Vamos embora, vai trazendo. Adeu, Pedrinho. Adeu, Pedrinho. Adeu, Pedrinho. Vamos embora, vai levando. Lá vai rasgando pra fora, voltando. Rasgando pra fora, voltando. Mas essa lá vai passando. Garoto, eu quero ver. Chegando. Vem agora, Serro, a Dudu. É boa. A Duduzinha é boa. A Duduzinha é boa. Lá vai chegando. Vem agora, vai de novo. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai Molina. Lá vai Molina. Lá vai Molineira. Vamos lá. Já vai chegando. Eu quero ver Lua da Silva. Eu quero ver Silvio Neto. Eu quero ver Nereu. É 47, é 48. Agora que chega. Silvio Duarte Neto. Silvio Duarte Neto. Lá vai ele. Já vai chamando. Lá vai descendo. Vem agora que trabalha. Vamos embora. Vai chegando. Tá na hora. É Branca do Molina. É Branca do Molina. É Branca do Molina. Lá vai Silvio Neto. Eu quero ver. Chegando. Vem agora. Vou chamando. Lá vai ele. Agora vai levando. Vamos embora. Vai trazendo agora. Melhorou, né? Vamos lá. Já vai chegando. Vem agora. Vai ele. É Silvio Neto. Eu quero ver Nereu. É Silvio Neto. Eu quero ver Nereu. Já vai chegando. Vem agora. Vai de novo. Lá vai ele. Passando. Lá vai ele. Trazendo. Vamos embora. Nereu Borges. Eu quero ver. Chegando. Vem agora. Ele é Andrade. 49. Eu quero ver. Chegando. 50. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Aqui é a onda. Aqui é a onda. É pegar essa. Respirar. E daqui a pouco voltar. É pegar essa. Respirar. E daqui a pouquinho voltar. Vamos embora. Vai chegando. Vamos embora. Vai trazendo. Acompanhado por ele. Eu sei que fica melhor ainda. Nem a Joelso. Vamos embora. Vai trazendo. Lá vai chamando. Eu quero ver. Chegando. Vem agora. Voltou mais um. Ele é boa. É a daísa bandeira. É a daísa bandeira do Nereu. É a daísa bandeira do Nereu. Lá vai chegando. Vem agora. Vai Paulo Roberto. Eu quero ver. Chegando na porteira. Vamos embora. Vou chamando. Vamos embora. Vou chamando. Vamos embora. Vou chamando o menininho de ouro. Eu vou chamando o menininho de ouro. Vamos embora. Pedrinho. Vamos embora. Pedrinho Guaranha. Ele é boa. É a daísa bandeira. Lá vai chegando. Vem agora. Tem que pegar bem. Tem que pegar bem. Paulinho. Tem que pegar bem. Paulinho. Tem que pegar o BPR. Vamos lá. Já vai chegando. Vem agora. Abriu pra fora. Voltou mais essa. Lá vai ele. Vai Carol Lima. Ajeitando. Levando. Lá vai descendo. Serrano. Comemorando. Lá vai chegando. Lá vai descendo. Vem agora. Ele é boa. É a daísa bandeira do Paulinho. É a daísa bandeira do Paulo Roberto. Lá vai fechando mais uma. Lá vai descendo. Garoto. Eu quero ver. Chegando. Vem agora. Passou. Lá vai ele. Levou. Lá vai ele. Levou. E Carol Lima. Eu quero ver. Chegando. Vem agora. 54. Cheguei. Cauã. 54. Cheguei. Cauã. Abriu a porteira. Lá vai ele. Agora vou chamando. Ali é boa. É a daísa bandeira do Pedrinho Botada. Mas essa lá vai chegando. Vem agora. Foi ele. A do Mangalara é boa. A do homem do Mangalara é boa. Lá vai ele. Já vou chamando. Não vai cavando. Vem agora. Vou trazendo. Eu vou trazendo de novo. É Josué de Souza. Eu quero ver Cristiano Tunis. Eu quero ver Wagner de Carli. É Marco Leandre. Vamos embora. Quem prepara. Vamos embora. Quem prepara. Abre o braço. Não voltou. Mas essa do Rafael é boa. É boa. Manda que vai. Deu. Vai passando fruto. É dez. É dez frutinha. É dez frutinha. Segue sem perder. É dez frutinha. Segue sem perder. E já foi o Josué. E já foi o Josué. E já foi o Josué. E já vai chegando. Eu quero ver Cristiano Tunis. Eu já quero ver chegando. Vem agora na porteira. Lá vai ele. Não tá. Não tá Cristiano. Liberei. 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 Wagner de Carli. Vamos embora. Vou chamando. Lá vai ele. Vai levando. Eu quero ver chegando. Vem agora. Trabalhou pra mais uma. Lá vai ele. Agora chamando. Não tá Cristiano Tunis. Liberei Wagner de Carli. Liberei pra mim. Marco Leandro. Liberei Wagner de Carli. Liberei Marco Leandro. Pra fechar. Abre o braço. Fala botada. Mas essa lá vai encerrando. Vem agora. Confirmada. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Leão. Vai o fechando. Fechando. Volta. De número 35. De meia hora. A 40 minutos. Nós paramos. E aí retornamos na sequência. Com a 36ª volta. Liberamos o gado do brete. Pessoal de manejo. E aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto